Olá, que bom ter você aqui no Book Café. Preparado para mais uma leitura abençoada? Mas antes, que tal se inscrever aqui no canal? Eu tenho uma biblioteca pra você. Pegue sua xícara de café e vamos lá! Livro Eles Falam em Outras Línguas de John Sherrill. Um cético investiga este dom transformador de vida. Mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Prefácio Eu estava capinando a horta atrás da minha casa na Holanda, num dia de verão em 2003, quando o telefone tocou. O jardim é o local para onde vou quando lido com um problema maior e eu não gosto de ser interrompido. O telefone continuou a tocar e finalmente eu entrei. Larguei meus calçados de madeira na porta e atendi o telefone. Era meu amigo John Sherrill ligando de Nova York para saber como tinha sido a minha viagem. John e sua esposa Elizabeth são duas das pessoas que oraram por mim enquanto viajava ao mundo muçulmano. Eu havia voltado da Palestina na noite anterior. Foi a viagem mais difícil, disse a John. Todos se vingam. Ninguém quer ver o outro lado ou ouvir o outro lado. Velhos amigos pessoais, eu continuei. Cristãos, judeus e muçulmanos, ameaçando explodir um ao outro e ao resto do mundo também. A voz de John tinha nela a sugestão de um sorriso. Não é a primeira vez, André, que você fica no meio de cosmovisões conflitantes. Na verdade, não era. Minha mente voltou aos dias em que John e Tib viajaram comigo pelas regiões das cortinas de ferro e de bambu em outra época, em que inimigos ameaçavam o mundo com aniquilação. Então, como agora precisávamos de uma linguagem que não conhecesse fronteiras, limites raciais ou culturais, a linguagem de um amor que ultrapassa o entendimento? Sempre que John, Tib e eu nos encontrávamos em uma situação sem esperança, por trás dessas cortinas, onde o medo e a desconfiança tornavam impossível a comunicação comum, orávamos em silêncio, secretamente no espírito, e observávamos portas fechadas se abrirem, barreiras desaparecerem, amizades proibidas se formarem. É a minha forma mais constante de oração hoje, atrás das cortinas da divisão religiosa e do ódio do Oriente Médio. As próprias palavras de Deus, de paz e esperança, ditas no balbúcio de vozes raivosas. Enquanto John e eu continuávamos a recordar, eu sabia que em toda a história nunca houve um papel mais importante para essa linguagem de oração do que interceder pelo mundo polarizado de hoje. Por que levar uma nova dimensão a qualquer situação de necessidade? É do que se trata o falar em línguas. É a linguagem do amor usar o vocabulário de Deus, o idioma perfeito para levar a qualquer problema o poder curador do Espírito Santo. Irmão André, autor do best-seller internacional O Contrabandista de Deus, julho de 2003. Prólogo para a 40ª edição de aniversário. Nos últimos 30 dias, nada menos que 4 pessoas me fizeram a mesma pergunta. Podemos conversar? Todas haviam terminado de ler pela primeira vez. Eles falam em outras línguas. E todas queriam saber o que havia ocorrido nos 40 anos desde que este livro foi escrito. Atualizarei a história nas páginas finais. Mas foram as perguntas dessas 4 pessoas, e não minhas respostas, que me deram uma nova perspectiva. O primeiro interlocutor era um jovem programador da Califórnia, que queria saber onde poderia encontrar um grupo de oração carismático em sua região. Eu tinha algumas sugestões, mas quando ele tentou me agradecer, eu o agradeci por me ajudar. Se uma vida nova, viva e emocionante no espírito, seria mais do que um fenômeno dos anos 60, eu disse. Então ele deve falar com cada geração em seu próprio idioma. A anciana voz desse rapaz de 26 anos me disse que o Espírito Santo está sempre atualizado. O segundo interlocutor era um encanador que veio à nossa casa consertar um cano quebrado. Uma cópia de Eles falam em outras línguas. Estavam em minha mesa enquanto eu trabalhava na atualização e ele parecia intrigado. Eu dei-lhe uma cópia. E uma semana depois, ele apareceu na porta, ansioso por conversar. A maioria das pessoas no livro não eram do tipo catedráticos, porém, pessoas como eu, disse ele. Mais uma vez, seu comentário me deu uma nova visão, desta vez, sobre o amplo espectro educacional das pessoas, cujas vidas estão sendo transformadas pelo encontro com o Espírito Santo. A terceira pessoa que queria conversar era uma jovem do Caribe. Ela vira Eles falaram em outras línguas ser comentado em um programa de televisão e queria saber mais a respeito. Em sua igreja local, ela nunca ouvirá falar da renovação carismática e achava que a sua família resistiria. Eu disse a ela que o movimento pentecostal dos dias atuais começou em uma igreja afro-americana em Los Angeles. A determinação nos olhos brilhantes dessa jovem me mostrou que o Espírito salta as divisões raciais, culturais e geográficas tão prontamente quanto as educacionais. E a quarta conversa foi iniciada por um diácono da igreja episcopal. Vamos almoçar, disse ele. Ao ler o livro, ele desejava esse tipo de vida em sua igreja. Como sempre, achei que a vida renovada no Espírito nunca deveria ser restrita ao âmbito de grupos dissidentes, ou um rótulo de nome nacional, mas deveria ser integrada no serviço e na adoração de todas as igrejas. O questionamento do diácono me encantou especialmente. Nunca se preocupe que eu compartilhe. O Espírito parecia estar me dizendo, meu trabalho é sempre reunir. Assim, quatro questionadores, quatro incentivos. Agora, deixe-me narrar como tudo isso começou. John Cherry, 2004 Capítulo 1 – O Salto Ainda me lembro que eu estava assoviando enquanto caminhava pela Park Avenue, em Nova York, naquela manhã de primavera, em 1959, indo a uma consulta médica. Entrei pela porta de número 655 e acinei com a cabeça para a recepcionista. Ela já era uma antiga conhecida. Eu ia ao consultório do Dr. Daniel Ketlin todos os meses, desde que havia me submetido a uma cirurgia de um câncer, dois anos antes. E acontecia sempre do mesmo jeito. Os dedos hábeis do médico passavam pelo meu pescoço, eu recebia um tapinha nas costas e ele me dizia, vejo você em um mês. Porém, não naquele dia. Dessa vez, esses dedos pararam, cutucaram e se moveram por mais tempo. Quando saí de lá, fui ao Hospital Memorial Slow in Ketlin para uma consulta. Deixei esse hospital com uma cirurgia agendada para dois dias depois. Quanta diferença em uma manhã de primavera. Voltei pela mesma rua, sob o mesmo sol, mas agora um medo frio e devastador me invadiu. Eu conheci esse medo. Todos os pacientes com câncer lidam com ele. Mas mantemos tudo escondido. Continuamos com vários truques mentais. Minha noção era que não seria nada demais fazer uma cirurgia. Só deve se preocupar quando o chamam de volta. Agora, eu não conseguia mais segurar o medo. Ele aumentou dispersando o raciocínio. Mergulhei na primeira igreja que encontrei, procurando por escuridão e privacidade. Mais do que qualquer coisa. Era a St. Thomas Episcopal, na 5ª avenida. E quando entrei, as sirenes do meio-dia tocavam. Para minha surpresa, um coral de meninos de túnica branca se dirigia à área do coro. E alguns minutos depois, um jovem seminarista subiu ao púlpito. Um cartão no banco me orientava que era o momento da meditação quaresmal do meio-dia. Na ocasião, eu não sabia, mas essa breve meditação seria a chave para a experiência mais surpreendente da minha vida. Naquele momento, parecia extremamente relevante para o meu problema. O jovem falou brevemente sobre Nicodemos. Muitos de nós tentam, disse ele, abordar Cristo como Nicodemos fez, através da lógica. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, disse Nicodemos. E então deu sua razão uma lógica. Pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3, verso 2. Mas veja você, disse o seminarista, enquanto Nicodemos tentasse chegar a uma compreensão sobre Cristo, por meio de sua lógica. Ele nunca poderia ter sucesso. Não é lógica, mas uma experiência que nos permite saber quem é Cristo. O próprio Cristo disse a Nicodemos o seguinte. Em verdade, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na época, como eu disse, tudo isso significava menos do que nada para mim. E, no entanto, na manhã seguinte, eu ouviria essas mesmas palavras novamente. Minha esposa, Tib, e eu estávamos tomando café depois de uma noite sem dormir, quando o telefone tocou. Era a nossa vizinha, a escritora Catherine Marshall, lhe surte. John, disse ela, você e Tib, poderiam pegar o carro e vir aqui por alguns minutos? Eu soube do que ouvi e tenho algo a lhe dizer. Catherine nos encontrou na porta, vestindo um hobby, sem maquiagem e sem sorriso. O que dizia mais do que palavras da preocupação que ela tinha. Ela nos levou para a sala de estar, fechou a porta, sendo direta, e começou. Antes de mais nada, quero dizer que sei que isso é presunçoso da minha parte. Eu vou falar com você sobre sua vida religiosa, e não tenho o direito de presumir que falte algo nela. Afinal, você escreve para o Guia de Posts há dez anos, você respeita a religião, você a estudou de vários ângulos, mas há muito mais do que isso. Eu olhei para a Tib, ela estava imóvel como uma pedra. John, disse Catherine, você acredita que Jesus era Deus? Era a última pergunta do mundo que eu esperava ouvir. Eu suponho que ela diria algo sobre Deus poder curar, ou a oração ser um estímulo maravilhoso quando se tem medo. Há algo a ver com a crise que eu estava enfrentando. Mas ela me fez a pergunta, então eu ponderei. Tib e eu éramos cristãos, certamente, no sentido de que anotamos protestantes em formulários. Quando eu tentei responder, havia montanhas de lógica que me tratavam, comecei a mapeá-los para Catherine, mas ela me interrompeu. Você está tentando abordar o cristianismo racionalmente, John, disse ela. Simplesmente não pode ser feito dessa maneira. Catherine continuou. É uma das peculiaridades do cristianismo. Você não pode chegar a ele através da inteligência. Você deve primeiro estar disposto a experimentá-lo, a fazer algo que não entenda. E por incrível que pareça, em seguida, vem o entendimento. E é exatamente isso que estou esperando de você hoje. Que sem entender, sem saber o porquê você diga sim a Cristo. Houve um silêncio na sala. Eu tive uma eternidade de reservas. E, ao mesmo tempo, tive um repentino desejo de fazer exatamente o que ela estava sugerindo. A maior reserva de todas, afirmei com franqueza. Não parecia certo me esquivar de todos esses anos. E depois, voltar correndo quando eu estava com câncer, com medo e acuado. Eu me sentiria uma hipócrita a responder. John, disse Catherine, quase num sussurro. Isso é orgulho. Você quer vir a Deus do seu jeito, quando você quiser. Do jeito que você quiser. Forte e saudável. Talvez, Deus queira você agora, sem um pingo de recomendação. Conversamos, talvez por meia hora ou mais. E, quando saímos, ainda não havia dado esse passo aparentemente crucial. Alguns momentos depois, no entanto, quando o carro passava por uma certa cabine telefônica na Millwood Road, em Chapáqua. Uma cabine que, até hoje, posso identificar. Virei-me para Tibi e disse em voz alta. Como eles chamam isso? Um salto de fé? Tudo bem. Eu vou dar o salto. Creio que Cristo era Deus. Foi uma declaração a sangue frio, declinando do meu entender do que era lógico, sem convicção emocional. E, com isso, aconteceu algo que era essencialmente eu. Toda autoconsciência que chamamos de nosso ego, parecia, de alguma forma, envolvida na decisão. Era incrível o quanto doía, o quão desesperadamente essa coisa lutava por vida, de forma a haver um tipo real de morte envolvida. Mas, quando, finalmente, morto e silenciado, soltei minha simples declaração de crença, havia espaço em mim para algo novo e completamente misterioso. O primeiro indício de que havia algo diferente em mim deu-se de maneira deselegante no hospital. Pouco antes da cirurgia, uma jovem enfermeira entrou no quarto para me aplicar uma injeção. Desde a época em que estive no exército, tenho um horror mórbido por agulhas, manipuladas por garotas bonitas ou não. No entanto, dessa vez, não me despertou nenhum terror. Tudo bem, vire-se, disse a minha enfermeira, em seu tom mais profissional. Quando ela terminou, o seu tom mudou. Minha nossa, você está bem descontraído. Parece que está de férias aqui. Foi só depois que ela saiu que eu percebi o quão verdadeiro e curioso isso era. Eu estava relaxado, profunda e verdadeiramente. E, deitado no meu leito de hospital, comecei a suspeitar que algo muito significativo estava acontecendo comigo. Era como se de alguma parte secreta e indefinida do meu ser eu soubesse disso. Não importava como a cirurgia se daria. Era apenas um inconveniente em uma existência nova, estranha e bastante independente dos hospitais e cirurgiões, doenças e recuperação. Um pouco mais tarde, alguns atendentes entraram e fui transferida do meu leito e colocada em uma maca. Lembro-me das faces dos profissionais olhando para mim e uma rachadura no teto do corredor. A luz fluorescente no gigantesco elevador não estava funcionando corretamente. Piscava e apagava. A seguir, havia outras luzes acima me ofuscando e, delas, surgia o rosto coberto de verde do Dr. Ketlin. Eu sorri para ele e ele sorriu de volta e perguntou se eu estava pronto. Pronto e aguardando. Recebi outra injeção e pareceu que tinha se passado apenas um instante quando acordei em uma sala que nunca tinha visto antes. Era noite. Eu tinha entrado na sala de cirurgia às oito da manhã. Por que havia demorado tanto tempo? Tubos de borracha saiam dos dois lados do meu tórax e de um ofício no meu pescoço. Uma máquina zunia por trás da minha cama. E dor. A pior que eu já havia experimentado. Era no meu peito onde estavam os tubos. Uma enfermeira, vendo que eu estava acordado, aproximou-se e tomou meu pulso. Eu tentei falar, mas não consegui. Fiz um gesto rigoroso apontando para os tubos. O médico te verá pela manhã. Tente dormir um pouco. Eu gostaria de poder dizer que tenho dado o meu salto de fé aquelas horas na sala de recuperação. Foram um triunfo da alma sobre o corpo. Não foram. A dor me desmoralizou completamente. Algo deu errado na mesa de cirurgia. E eu não era suficientemente prático na vida cristã para encontrar algo mais em que pensar. De manhã, acordei em outro quarto. Pouco a pouco, consegui reconhecer o teto, a janela e as cortinas do meu primeiro quarto no hospital. Os tubos ainda saíam do meu peito e pescoço. Máquinas ainda zuniam em algum lugar atrás da minha cama. Mas, pelo menos, eu recebi um pouco de informação. Dr. Ketlin veio me ver. Ele se inclinou sobre a cama. E no meu estado semiconsciente, percebi as palavras. Você está bem agora? Houve um pequeno problema na cirurgia. Os pulmões desabaram. Traqueostomia. Tudo no seu pescoço parece bem. No entanto, descanse um pouco agora. Por mais um dia, fiquei semi-acordado na cama. Ciente, ocasionalmente, de uma visita de minha esposa, minha mãe ou o médico. No final do segundo dia, percebi que também havia outros pacientes no quarto. Um deles era um idoso que estava tendo muitos problemas com tosse. Outro era um jovem que também acabara de vir da sala de recuperação e estava com dor. Naquela noite, pela primeira vez, pensei em orar. Tentei falar com esse Cristo, em que havia afirmado o querer, mas era como palavras ao ar. De forma alguma, havia a sensação de que eu estivesse em contato com qualquer pessoa. Eu me preocupava com meus colegas de quarto. O homem com tosse e o jovem com dor. Tentei orar por eles, mas nada aconteceu. Depois de um tempo, adormeci, plenamente consciente de que cada um de nós naquele quarto estava muito sozinho. No meio da noite, eu acordei. Estava totalmente desperto, sem sono. Um pouco de luz surgiu do corredor e das janelas. Uma enfermeira passou pela porta com sapatos de sola de borracha. Meus colegas de quarto estavam inquietos, um tossindo e o outro gemendo baixinho. Não sei como foi a primeira vez que tomei consciência da luz. Lá estava ela, sem se alterar. Era diferente da luz que entrava pela porta e janela. Era mais uma iluminação do que uma luz com uma fonte definida. Mas havia algo notável nessa luz. Ela tinha, de alguma forma, uma essência de percepção. Fiquei impressionado, mas sem medo. Em vez disso, havia uma sensação de reconhecimento. Como se eu estivesse vendo um amigo de infância. Fisicamente bem diferente. Da forma que eu reconhecia na totalidade. E não uma característica em particular. Cristo, eu disse. A luz se moveu um pouco. Na verdade, não se moveu. De repente, estava mais perto de mim. Sem sair de onde estava antes. Eu pensei por um momento que a dor sob minhas ataduras desaparecera. Mas não desapareceu. Algo aconteceu nesse encontro. No entanto, era como se eu estivesse cheio de saúde. Meus colegas de quarto ainda tossiam e gemiam. Cristo, eu disse, movendo apenas meus lábios. Você ajudaria aquele jovem? A luz não me deixou. Mas, de alguma maneira, estranha. Estava agora ao lado do jovem com dor. Um pouco de... Oh! Saiu do jovem! E ele silenciou. E o meu outro colega? A luz instantaneamente centralizou na cama do idoso. Que estava no meio de um espasmo de tosse. A tosse parou. O idoso suspirou e se virou. E a luz se foi. Ergui minha cabeça o máximo que pude do travesseiro. E olhei pelo quarto. Mas havia apenas a luz amarela do corredor e da janela. A enfermeira voltou pelo corredor. Um carro buzinou do lado de fora durante a noite. Os equipamentos atrás da minha cama zuniam e chiavam. Tudo estava como antes. Só que deitado em um leito no memorial hospital. Com ataduras em volta da cabeça, pescoço e tóraques. Com a dor ainda me afligindo. Fiquei repleto de uma sensação de bem-estar. Como nunca antes havia acontecido. Chorei por muito tempo de alegria. Fiquei acordado até o amanhecer. Pensando que talvez a luz extraordinária retornasse. Durante todo esse tempo, meus dois colegas de quarto dormiram em silêncio. Quando a enfermeira da manhã entrou com a bandeja de termômetros, ela me encontrou ainda acordado. Você parece descansado, disse ela. Eu estou. Ela se virou para os meus colegas de quarto. Bem, isso é bom. E eles estão dormindo. Acho que cuidarei de vocês mais tarde. Eu deixei o hospital uma semana antes do que o doutor Ketlin havia previsto. Tão rapidamente me recuperei. Vários dias depois que voltei para casa, tentei contar a tip sobre o encontro no hospital. Mas para minha vergonha, toda vez que abria a minha boca para começar, ocorria o mesmo. Eu sentia as lágrimas nos olhos. E sabia que se dissesse mais uma palavra, eu choraria como uma criança. Foi somente quando decidi que Tibi teria que saber sobre a experiência, com lágrima ou não, eu consegui colocar para fora. Você acha que foi um sonho? Perguntei. Não acredito que um sonho possa afetá-lo dessa maneira. Nem eu. Havia duas outras pessoas que eu achava que deveriam ouvir a história. Lynn e Catherine Lesord. Eu os avisei de que a experiência poderia ser difícil de se conversar. E com certeza, o mesmo fenômeno se repetiu. Comecei com naturalidade e no meio do caminho, engasguei. Vocês percebem no que se meteram, eu disse, tentando rir do meu constrangimento. Mas Lynn disse, são essas lágrimas, John, mais do que qualquer outra coisa que tornam a coisa real para mim. Não tenha pressa. Então, eu contei a eles. E você viu a luz novamente? Catherine perguntou quando eu terminei. Não. Eu não acho que você deva esperar, disse ela. Esse tipo de encontro pessoal com Cristo geralmente acontece apenas uma vez. Aconteceu comigo de uma maneira muito parecida com a sua. Com Lynn, foi totalmente diferente. Mas é esse distinguir de Cristo que é a coisa mais surpreendente, seja como quer que aconteça. E então, Catherine disse uma coisa interessante. Como se viu, foi um tipo de profecia. Estou feliz que você tenha nos contado. Isso lhe ajudará a definir isso em sua mente para o momento em que não parecer mais real. Ela sorriu um pouco melancolicamente. Eu gostaria que houvesse alguma maneira de sempre sentir você como se sente agora. Até onde eu sei, não existe. Depois que perdemos o frescor do primeiro encontro, apenas temos que caminhar por fé. Demorei um pouco para entender o que ela queria dizer. Assim, e durante semanas depois, eu vivi no brilho daquele encontro. O relatório do médico, quando finalmente chegou, foi encorajador no que diz respeito ao câncer. Mas descobri, para minha surpresa, que não importava tanto quanto eu esperava. Algo mais envolvente ocupava minha mente. Eu queria conhecer esse Cristo que eu encontrei. Por um tempo, foi fácil, pensando muitas vezes nele. E isso aconteceu automaticamente de fato. Ler a Bíblia foi uma experiência totalmente nova, porque eu pude entender, pela primeira vez, muita coisa que me intrigava. Como Jesus, por exemplo, poderia ter chamado discípulos, simplesmente dizendo, siga-me. Agora, era fácil de acreditar. A presença que eu percebi era algo que a gente segue até os confins da terra. As histórias de cura era como reviver naquela noite no hospital. A afirmação de João, Deus é amor, eram para mim agora uma descrição, e não um princípio. Mas com o passar das semanas e meses, a primeira nitidez desapareceu. Depois de um tempo, não foi tão fácil pegar a Bíblia. Ir à igreja se dava ocasionalmente, embora certamente a rotina. E um dia, visitando um amigo no hospital, contei a ele a minha experiência e passei pelo memorial de Olhos Secos. Isso, mais do que tudo, me convenceu de que eu tinha era uma memória, não mais uma realidade viva. E agora, isso era tudo que eu teria. Eu me sentia um pouco como os discípulos deveriam ter sentido quando depois de Cristo ter andado ao lado deles por um tempo, repentinamente, ele se foi. Senti uma profunda tristeza, um desejo de voltar a entrar em contato com ele. Mas como Catherine previra, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, exceto caminhar por fé. Ao conversar com outros cristãos, descobri que essa era uma experiência muito, muito comum. Como um encontro no alto da montanha, um período em que a realidade de Cristo se mostra inconfundível, seguindo-se de um afastamento. um breve momento de intenso amor, de alegria e profunda paz, um período de real inteireza, quando, sem esforçar-se por alto controle, você se descobre paciente, suave e gentil, um tempo de crer, e, a seguir, uma secura amassante se estabelece. Era assim que deveria ser? Os crentes deveriam viver com uma memória? De alguma forma, eu duvidava. As memórias desapareceram e se tornaram confusas. E então, cerca de um ano após o encontro no hospital, conheci um homem que me contou uma história intrigante. Me chamou a atenção no começo, simplesmente porque era muito bizarro. Certamente, eu não imaginei que isso daria resposta à minha pergunta. Capítulo 2 A estranha história de Harald Eu primeiro ouvi falar de Harald Bredessen, através da senhora Norman Vicente Peel, uma co-editora, junto com o marido na Guia de Posts. Estávamos em uma reunião editorial de rotina, numa noite de segunda-feira, quando ela chegou um pouco sem fôlego. Me desculpem eu estar tão atrasada, disse ela. Então, mesmo antes dela tirar o casaco, acabei de jantar com um jovem que me deu uma sacudida de verdade e muito no que pensar. Eu já trabalhava com Ruth Peel por cerca de dez anos. Todos na equipe a reconheciam pelo seu equilíbrio singular e bom senso. Sempre podíamos contar com ela para nos trazer de volta à Terra, caso o nosso pensamento se tornasse abstrato ou ilusório demais. Ressalto isso por causa da estranha história que Ruth nos contou naquela noite. Parecia tão fantasiosa que se tivesse vindo de outra pessoa, eu poderia tê-la descartado de imediato. Vocês já ouviram a expressão falar em línguas? Ela perguntou. A maioria de nós tinha uma vaga lembrança da frase. Vinha da Bíblia e pensei, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é esse? Perguntei. É uma referência, disse Ruth, mencionada nos Evangelhos e Paulo fala disso várias vezes, mas a maioria das referências se encontra no livro de Atos. Aparentemente, falar em línguas era muito importante na vida da igreja primitiva, muito mais do que eu soubesse. Bom, meu convidado do jantar disse que ele próprio teve essa experiência, não só ele, mas alguns de seus amigos também. Norman e eu ficamos fascinados por duas horas, enquanto ele nos contava sobre pessoas de todo o país que estavam experimentando isso. Aparentemente, a língua às vezes acaba sendo um idioma real que alguém ouvindo entenderá, embora o falante nunca o tenha aprendido e não tenha ideia do que esteja dizendo. Parece maluquice, não é? Mas há algo sobre esse homem. Ela fez uma pausa. Bem, desejo saber mais sobre isso. Depois da reunião, eu disse a Ruth que gostaria de conhecer com o jovem que falasse em línguas e pensei em fazer uma boa história para a revista. Eu conheci. Mas quanto mais fundo eu ia ao assunto, mas eu percebi que havia me deparado com algo grande demais para um único artigo de revista. Harold Bradson é um ministro ordenado, pastor da primeira igreja reformada Montvernon em Nova Iorque. Ele tem mais ou menos a minha idade, uns trinta e tantos anos. Ele usa um colarinho clerical, tem uma calvície e um fervor contagioso. Bradson e eu almoçamos juntos em um restaurante perto do meu escritório e lá é um cenário com xícaras de café e açucareiros. Ele me contou uma história que parecia vir de um mundo diferente. Alguns anos antes, Harold Bradson, embora envolvido ativamente no trabalho de sua igreja, também era um jovem insatisfeito. Parecia-lhe que sua vida religiosa não tinha vitalidade, principalmente quando ele comparou suas experiências com a dos primeiros cristãos. Havia um entusiasmo, um deleite de vida na jovem igreja de Cibredsen. A igreja hoje em geral perdeu isso. Você já percebeu? Eu tenho certeza. Onde estão as vidas transformadas? Onde estão as curas? Onde há fé pela qual os homens morrerão? Em casa, à noite, Bradson começara a ler os relatos bíblicos das igrejas primitivas com essas perguntas em mente e quase instantaneamente ele teve um sinal. Quanto mais ele lia, mais se convencia de que os cristãos do primeiro século recebiam sua vitalidade do Espírito Santo e mais especialmente de uma experiência chamada no Novo Testamento o Batismo no Espírito Santo. Bradson resolveu que ele mesmo teria essa experiência e fez isso tirando férias. Ele foi para as montanhas Alleghenry e se instalou em uma cabana na montanha e lá começou a orar o dia inteiro. Decidiu permanecer naquela cabana até alcançar uma nova qualidade de comunicação com Deus. Dia após dia ele manteve sua vigília de oração. Por fim, numa manhã, enquanto ele estava do lado de fora da cabana orando em voz alta, uma quietude parecia ouvir sobre as colinas. Cada fibra do corpo de Bradson ficou tensa, como se todo o seu ser estivesse entrando em um novo plano de consciência. Ele parou de falar por um momento e quando ele começou a falar de novo, saiu da sua boca e aqui estão as palavras como eu as escrevi naquele dia. O mais belo derramamento de vogais e consoantes e também algumas sílabas estranhas e guturais. Não pude reconhecer nada disso. Era como se eu estivesse ouvindo uma língua estrangeira, exceto que saía da minha própria boca. Espantado, curioso e um pouco assustado, Bradson desceu correndo a montanha ainda falando alto nessa língua. Ele chegou próximo a uma pequena comunidade. No alpendre de uma cabana estava um homem idoso. Bradson continuou a falar na língua que vinha tão fácil e naturalmente de seus lábios. O homem respondeu, falando rapidamente em um idioma que Bradson não conhecia. Quando ficou óbvio que eles não estavam se comunicando, o velho falou em inglês. Como você pode falar polonês mas não entender? Perguntou. Eu estava falando polonês? O homem riu, pensando que Bradson estava brincando. É claro que ela que era polonês, ele disse, mas Bradson não estava brincando. Tanto quanto ele conseguia se lembrar, ele nunca antes havia ouvido a língua. Eu ainda estava batucando na mesa quando ele me disse de uma segunda experiência, essa no saguão de um hotel de Nova York. Bradson participara de uma reunião num café da manhã e havia deixado seu chapéu em uma cadeira do lado de fora da sala de jantar. Quando chegou a hora de partir, ele encontrou a cadeira ocupada não pelo chapéu, mas por uma moça bonita. Na época, Bradson era solteiro. Seus instintos masculinos o levaram a estender a conversa para além de uma desculpa formal de desculpe, você viu meu chapéu? A moça anotou o colarinho clerical e após alguns minutos travava uma conversa intensa sobre religião. Depois, a jovem informou que sua própria vida religiosa a deixava insatisfeita. Logo, Bradson estava lhe dizendo que ele passara por isso, mas que havia encontrado uma nova dimensão em sua vida devocional ao falar em línguas. Através do que? Perguntou a garota. Falando na língua que Deus concede, disse Bradson, e continuou a contar um pouco sobre a sua experiência. Ele percebeu a descrença e também algo como apreensão nos olhos da moça. Você pode falar nessas línguas a qualquer momento? Ela perguntou e ele notou que ela se aproximara quase imperceptivelmente ao lado oposto da cadeira. Nos foram dadas para a oração. Bom, você pode orar em línguas sempre que quiser? Sim. Gostaria que eu orasse assim agora? A garota olhou ao redor do saguão, dessa vez com um completo alarme nos olhos. Não vou te envergonhar, disse Bradson. E com isso, ele inclinou a cabeça levemente e depois de uma breve e silenciosa oração, começou a falar palavras que para ele eram ininteligíveis. Os sons foram cortados e cheios de PS e KS. Quando ele terminou, ele abriu os olhos e viu que o rosto da garota estava pálido. Por quê? Por que? Eu entendi você. Você estava louvando a Deus. Você estava falando uma forma muito antiga do árabe. Como você sabe? Perguntou Bradson. Então, ele soube que a menina era filha de um egiptólogo, que ela própria falava vários dialetos árabes modernos e estudara árabe arcaico. Você pronunciou as palavras perfeitamente, disse ela. Onde você aprendeu árabe antigo? Harald Bradson sacudiu a cabeça. Eu não aprendi, ele disse. Eu nem sabia que existia tal idioma. Minha entrevista com Harald Bradson me deixou mais confuso do que esclarecido. Certamente, havia uma explicação lógica para o que ele me contou. Caso contrário, o que ele estava reivindicando eram milagres e isso não combinava com nada do que eu sabia do mundo hoje. Bradson me disse que após a sua experiência, ele descobriu que havia um ramo inteiro do cristianismo cuja marca registrada era o falar em línguas. Eram os pentecostais que adotaram o nome de pentecostes quando o falar em línguas ocorreu pela primeira vez. Eu já tinha ouvido falar deles antes, mas nunca havia prestado muita atenção. Pensava neles apenas como mais uma das seitas que margearam o cristianismo. Mas que margem? Na biblioteca aprendi que existiam 8,5 milhões de pentecostais em todo o mundo, mais de 2 milhões deles nos Estados Unidos. Existiam 350 igrejas e missões pentecostais somente na cidade de Nova York, a maioria delas pequenas assembleias em lojas nas áreas mais pobres da cidade. É algo curioso, não é? Eu disse a Tibi naquela noite à mesa do jantar que eu pude trabalhar em uma revista interreligiosa durante todos esses anos e nunca ter entrado em uma igreja pentecostal. Decidimos mudar essa situação. Bradson havia me dito que a igreja Rock, uma congregação pentecostal na East Sixties, tinha um culto toda Na terça-feira seguinte, Tibi chamou uma babá para ficar com as crianças e fui me encontrar no centro. Estava muito frio quando saímos do táxi na esquina da rua 62 com a terceira avenida. A área é interessante. Costumava ser um dos bairros pobres de Nova York, até o elevado da linha de trem da terceira avenida chegar lá. Agora estava em transição, tornando-se rapidamente numa das partes elegantes da cidade. As antigas lojas de móveis de segunda mão na avenida passaram a vender antiguidades e uma loja de ferragens empoirada na esquina havia se tornado a loja Brass and Cass Iron Shop. Um idoso sem teto empurrava um carrinho de bebê cheio de trapos e garrafas pela calçada. Próximo a ele, uma senhora caminhava com três poodles e os poodles usavam casacos. A própria igreja ficava em um prédio de tijolos brancos que outrora foram uma casa. O interior havia sido recentemente pintado em azul pastel, muito simples. Atrás de um coro, os exaustores tentavam valentemente manter o ar fresco. Não era diferente de uma dúzia de pequenas igrejas em que entrei, exceto por uma coisa. Estava tão lotada que tivemos dificuldades em achar um lugar para nos sentarmos. Nunca vi nada assim em uma terça-feira de tarde, sussurrou o tibê. Encontramos dois lugares bem no fundo e começamos a olhar em volta. A congregação vinha de um grupo representativo mais amplo da cidade, porém não real em muitas igrejas. Havia algumas pessoas com casacos de pele, também haviam camisas de trabalho em calça jeans azul, e notei várias pessoas usando uniformes. Alguns eram enfermeiros de um hospital próximo, outros pareciam babás que uma hora antes talvez estivessem empurrando carrinhos de bebê de rodas altas no parque. Havia um motorista de farda, possivelmente naquela tarde, um em cada cinco ali fosse afro-americano. Eu não saberia dizer se o culto estava ou não em andamento. A congregação parecia expectante e objetiva, e no entanto, não parecia haver um líder ou qualquer ordem de culto estabelecido. Uma mulher na fila à nossa frente de repente falou em voz alta, bendito Jesus. Ela cantarolou com uma voz quase que cantando e de toda a igreja surgiram pequenos suspiros de concordância. A mulher afro-americana ao nosso lado estava sentada com a cabeça erguida e os olhos fechados. Logo, suas mãos se levantaram lentamente até ficarem esticadas acima da cabeça, palmas para cima, como se estivesse recebendo uma bênção inefável do ar. Agora, por toda a igreja, os braços se levantavam, as mãos se abriam no mesmo gesto de receber. Do outro lado da sala, a voz de um homem soou, louvado seja o senhor. O aspecto psicológico da plateia me fascinou. Eu tinha ouvido falar de uma mente coletiva, mas nunca, até entrarmos naquela sala, eu soube que tal existia. havia um vínculo indefinível, uma concordância quase palpável entre as pessoas naquela sala. A ordem era uma coisa viva e orgânica, não uma resposta às regras ou à direção de um presidente, mas a algum impulso interno, como as células de um corpo trabalhando juntas. De vez em quando, uma das pessoas da congregação se levantava, caminhava pelo corredor e desaparecia em uma segunda sala atrás do púlpito. Depois de um tempo, uma disposição simples me veio e me inclinei e perguntei a Tibi se ela queria ir comigo, avançar e atravessar a porta. Vamos lá, disse ela. Entramos em uma sala de cerca de cinco metros quadrados, atapetada com tapete marrom. Em torno de três paredes, havia cadeiras de madeira com encosto reto, não havia outros móveis. Dez ou doze das cadeiras estavam disponíveis, mas não para sentar. Cada cadeira era, na verdade, um altar particular, com o adorador ajoelhado diante dela, usando o assento como apoio para o braço. Para não ficarmos boquiabertos, também nos ajoelhamos. Foi um gesto desnecessário. As pessoas na sala estavam completamente alheias à nossa presença. Elas oravam em voz baixa e ocasionalmente eu ouvia a palavra Jesus, mas ao ouvir mais de perto, percebi que a maioria do grupo não estava orando em inglês. Combinações de sons estranhos e ritmos desconhecidos pulsavam ao nosso redor. Pareciam orar individualmente, ainda um total efeito a partir do culto. O barulho da oração aumentaria e depois diminuiria. Isso deve ser orar em línguas e sussurrei para Tibi. Ficamos na pequena sala, talvez quinze minutos. Ao final dos cinco, o piso duro por debaixo do tapete fino fazia doer os meus joelhos, mas os demais oravam indiferentes ao conforto. E então, de repente, como num momento próprio, as vozes pararam. Eu olhei para cima. Ninguém entrou na sala. Não havia estímulo visível para afetar a todos da mesma maneira, mas o grupo inteiro parou de orar. Uma mulher idosa se levantou devagar e saiu da sala sem falar com mais ninguém. Um homem também se levantou e saiu. Uma a uma, as pessoas na pequena sala de oração foram para a nave da igreja. Também nos levantamos e voltamos aos nossos lugares, contentes por termos deixado um inário para salvar nossos lugares. Agora uma senhora alta deu um passo atrás do púlpito e mencionou o número de um hino. E que canto o templo inteiro explodiu em música. O homem bastante corpulento à nossa esquerda cantou como se toda a reputação da igreja dependesse apenas dele. Ele cantou em voz tipo baixo, não as notas baixas escritas no livro, mas talvez as notas que se harmonizaram bem o suficiente com as estabelecidas pelo compositor. E a mulher à nossa direita foi absolutamente transportada. Com os olhos ainda fechados ela cantou e balançou a alheia a tudo, menos a música. Gostei dessa parte, apesar do emocionalismo. Quando chegamos ao Blessing Assurance, eu cantando tão alto quanto qualquer um. Aconteceu algo que eu nunca tinha visto antes. O ministro da música deixou o refrão subir. Cantamos várias vezes. Eis a minha história, minha canção, louvo meu senhor, sem cessar. A repetição, em vez de ser monótona, teve um efeito de excitação crescente, uma qualidade quase inebriante. E aí, as palmas começaram, no meio de uma canção. Não foi uma batida simples, mas um ritmo complexo, que estava agora no dobro do tempo e no meio do tempo, francamente síncope, tecendo dentro e ao redor da música. Foi um desvio muito grande do nosso habitual, e não aderimos. Mas notei que o dedo do pé direito de Tibi estava se comportando de maneira pentecostal como qualquer outro. O canto não cessou de uma só vez, mas diminuiu gradualmente, e de repente, em algum lugar à frente, um homem estava falando muito alto em um idioma que eu não entendia. Gerações de outra tradição minha estremeceriam com o tom de voz de estádio de futebol em uma igreja, mas ninguém mais parecia se importar. Um silêncio caiu sobre a sala. Quando o homem terminou, o silêncio continuou, a sala estava pronta, como se estivesse esperando algo mais, e então, de outro canto, veio uma segunda voz. O homem falava em inglês, mas com o mesmo tom agudo, estático e rápido que aquele que falara em línguas usara. Foi uma exortação, esperar grandes coisas hoje. O senhor se moveu poderosamente, exclamou a voz, ele fez a sua promessa e será fiel nos últimos dias, e disse mais coisas semelhantes. Inclinei-me e perguntei ao meu vizinho o que estava acontecendo. Ele está interpretando, disse o homem. Quando me tornei mais versado na teologia do pentecostalismo, descobri que o dom de interpretação é considerado igual ao dom de línguas, e de fato, é considerado o dom que deve ser buscado junto com o de línguas. Uma interpretação pretende dar o conteúdo da mensagem que acabou de ser entregue em uma língua desconhecida, diferindo da tradução no qual o intérprete não entende mais da língua do que aquele que a fala entende. O intérprete percebe que é misteriosamente dado o conhecimento do que foi dito em línguas, e se levanta para compartilhar isso com a congregação. Naquela tarde, como eu disse, não compreendi nada disso. Eu só notei que sempre que alguém falava alto o suficiente em línguas, para que toda a sala ouvisse, e isso aconteceu em diferentes três ocasiões, outra pessoa imediatamente se levantava e falava na sala inglês. O sermão daquela tarde, em particular, durou quarenta minutos. O texto era Moisés atravessando o Mar Vermelho, um sermão bem comum, exceto por uma coisa, o pregador dependia da congregação para obter mais apoio do que eu estava acostumado. Suas observações foram apontuadas com comentários de aprovação dos ouvintes. Sim, irmão, amém, e até Aleluia, que eu nunca antes tinha ouvido além da música da Páscoa. Quando ele chegou a um pensamento ao qual a congregação respondeu, ele se aqueceu e deixou o assunto acontecer da mesma maneira que o líder da música havia deixado o coro continuar cantando o hino. Ele atravessou o mar, sim, Moisés atravessou o mar, as águas se separaram e ele atravessou, Moisés atravessou o mar. O sermão terminou. As luzes da rua brilhavam através da porta da frente quando a congregação passou pelos corredores e saiu para a calçada. Entretanto, vestia meu sobretudo. Percebi que estivéramos na igreja numa terça-feira tarde por quase três horas. Era noite lá fora, os púdolos bem arrumados estavam sendo levados para casa para jantar. Enquanto saímos, nos encontramos em conflito sobre a tarde que tínhamos acabado de passar. O tempo certamente havia passado rapidamente, vibrante e ativo. Era como visitar uma terra estrangeira em tempo de festa, mas havia também uma emoção mais profunda. Eu senti sugestões de grandes coisas lá. Também senti vergonha das pessoas exporem emoções diante das outras, e simplesmente perplexidade diante de formas desconhecidas. Ao sair da igrejinha, perguntei ao pregador de onde vinha a sua forma particular de adoração. Hora da Bíblia, disse ele, a última parte de 1 Coríntios capítulo 14. Na Naquela noite junto à lareira em nossa sala de estar em Chapáqua, Tibi e eu pesquisamos, lá como se tivessem sido escritas a respeito do culto daquela tarde, estavam as palavras de Paulo. Irmão, o que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a educação, portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, verso 26 a 28. Naquela noite, depois que Tibi foi dormir, fiquei sentado sozinho por um tempo. A sala iluminada apenas por uma chama de fogo da lareira que morria e me ocorreu que o fogo era um pouco como a experiência pela qual passei com Cristo. Esse relacionamento brilhava intensamente por um tempo e agora estava diminuindo. Usaria o combustível de uma única experiência e esfriaria? Eu estava lendo o livro de Atos e estava claro para mim que os cristãos da igreja primitiva não se tornaram frios em sua experiência com Cristo, nem estes pentecostais adorando em sua curiosa igrejinha na terça-feira tarde. Apesar de toda a singularidade do seu culto, pareceu-me que essas pessoas estavam experimentando uma presente companhia de Cristo que eu podia entender, pois mais uma vez também a tive no hospital. Talvez a língua deles fosse estranha e as ações peculiares, mas se você olhasse para trás, se olhasse para as faces delas e não para os maneirismos delas via alegria e vida. Capítulo 3 Testemunho inesperado Na manhã seguinte fazia muito frio, nevava e ventava. Por volta das dez horas, os meninos e eu saímos para cavar um caminho entre os amontoados de neve para que o carteiro pudesse passar. De alguma forma, as experiências do dia anterior pareciam bem distante, lidando com as pás, contei a Scott e Don sobre o culto que assistíamos, mas aos nove e seis anos de idade, a principal reação deles foi de espanto por saber que alguém ia à igreja num dia que não era domingo. Eu tinha algumas cartas para o carteiro enviar, então coloquei Elizabeth de três anos em uma janela do andar de baixo para observá-lo chegar e voltei para o meu escritório no sótão. A escola dos meninos estava fechada por causa da neve enquanto eu ouvia os barulhos que vinham do jogo monopole com que eles brincavam no andar de baixo ocorreu-me de repente que as crianças tinham razão. O culto da igreja do dia anterior tinha sido bem bobo. Era rude pular no meio de um culto na igreja de falar em voz alta. Era ridículo agitar as mãos sobre a cabeça. Desde o início eu estava certo. Foi nada mais do que um estudo interessante sobre psicologia de grupo. Lá vem ele! Elizabeth entusiasmada anunciou o carteiro. Desci e troquei cartas com ele. A primeira que ele me entregou tinha um carimbo de Montvernon e eu sabia que seria de Harald Bredsen. Me desencantei com toda conversa sobre aqueles fenômenos de volta ao sótão vi me movendo a carta de Harald para o fundo da pilha. Por fim, a carta ficou sobre a escrivaninha e eu abri sem entusiasmo. Lá dentro, várias páginas retiradas da revista Life de 6 de julho de 1958 com uma pequena nota rabiscada na primeira página. Achei que você se interessaria por isso. Ei, B. Eu estava interessado em parte porque foi em que eu conhecia, Dr. Henry Pitney Van Doßen, então presidente do Union Theological Seminary em Nova York. Mas fiquei especialmente interessado quando me conta do assunto. Dr. Van Doßen escreveu sobre o que ele denominou de terceira força no cristianismo e ele em parte se referiu aos pentecostais. O que diria o presidente de um dos grandes centros intelectuais do país sobre essas pessoas que não eram intelectuais? Coloquei o último café da manhã na xícara e me acomodei para ler sobre a viagem que o Dr. Van Doßen havia acabado de concluir ao redor do mundo. Ele esteve em 20 países e em cada um visitou os principais líderes das igrejas protestantes tradicionais. Em todos eles encontrou a mesma profunda preocupação com o fenomenal crescimento dos grupos religiosos não conformistas especialmente os pentecostais. Você está preocupado? Ele perguntou a um bispo anglicano porque esses novos movimentos estão alcançando pessoas que você não alcançou ou porque estão atraindo seus próprios seguidores. Ambos foi a resposta. Quando o Dr. Van Doßen terminou de digerir as informações que reunirem suas viagens ele descreveu um terceiro ramo poderoso da cristandade corajosamente erguido paralelamente aos ramos católicos e protestantes e no cerne dessa terceira força estava o reavivamento pentecostal. Há várias fontes geradoras da terceira força como o fenômeno religioso mais extraordinário do nosso tempo escreveu o Dr. Van Doßen seus integrantes pregam uma mensagem bíblica direta que é prontamente entendida. Eles geralmente prometem uma imediata experiência de transformação de vida pelo Deus vivo em Cristo sendo muito mais significativo para muitos indivíduos do que a versão controlada nas igrejas convencionais. Eles abordam diretamente as pessoas em suas casas ou nas ruas em qualquer lugar e não esperam que elas venham à igreja. Possuem um grande ardor espiritual que às vezes é porém nem sempre excessivamente emocional. Eles pastoreiam seus conversos em comunhão estreita sustentada em grupo uma característica vital de toda renovação cristã desde a descida do Espírito Santo sobre os discípulos ocorrida no primeiro Pentecostes. Colocam forte ênfase no Espírito Santo tão negligenciado por muitos cristãos tradicionais como a presença imediata e poderosa de Deus tanto em cada alma humana como na comunhão cristã. Acima de tudo, eles esperam que seus seguidores pratiquem um cristianismo vivo e incansável sete dias por semana. Até recentemente, outros protestantes consideravam o movimento um fenômeno temporário e passageiro que não merecia muita atenção. Agora, há um reconhecimento sério e crescente de suas verdadeiras dimensões e que provavelmente veio para permanecer. A tendência de rejeitar sua mensagem cristã como inadequada está sendo substituída por um pronto condicionamento de se investigar os segredos de seu poderoso alcance. Foi uma declaração notável. Eu desejava saber mais, então naquela mesma tarde escrevi para o doutor Van Dusen pedindo uma entrevista. Cerca de dez dias depois, Tibi e eu fomos vê-lo. A visita foi particularmente significativa para mim, uma vez que meu pai havia lecionado na união até o seu falecimento. Sentado no apartamento do senhor e senhora Van Dusen no seminário eu vi o pátio e o escritório que meu pai havia ocupado. Próximo à esquina eu sabia estava o antigo apartamento dos meus pais onde por seis anos trouxemos crianças todos os domingos para uma visita. Meu retorno àquele lugar foi cheio de lembranças. O doutor Van Dusen deve ter percebido o que esse regresso à casa significava para Tibi e para mim, pois não se incomodou em nos preparar um chá. Não se incomodou porque sua esposa e sua empregada não estando em casa ele mesmo teve que preparar o chá. Sentou-se à nossa frente e provou a bebida. Muito forte disse ele balançando a cabeça muito forte eu trouxe um pouco de ginger ale talvez possamos atenuar o amargo com um pouco disso. ele tomou outro gole da mistura de chá muito forte e ginger ale fez uma careta e deixou o chá de lado. Tenho algum biscoito disse ele estou realmente feliz em vê-los talvez vocês saibam que eu estou muito interessada nos pentecostais. O doutor Van Dusen nos contou sobre a sua viagem ao Caribe alguns anos antes quando ele pela primeira vez assistira a um culto pentecostal. Você sabe ele disse foi uma terrível censura pensar que o presidente da União viajaria até o Caribe para assistir ao seu primeiro culto pentecostal. Chocante! O doutor Van Dusen saiu dessa experiência com várias impressões. A primeira era estranha. Eu me senti em casa disse ele apesar das vastas diferenças e elas realmente eram vastas eu me senti em casa me senti voltando no tempo a uma experiência cristã primitiva mas crucial. Acredito que Pedro Barnabé e Paulo se sentiriam bem à vontade em um bom culto pentecostal do que na adoração formal e ritualizada da maioria de nossas igrejas modernas. Ele também saiu de lá com uma impressão a respeito das línguas assim como nós ele também viu e ouviu fascinado as pessoas orando no espírito pareceu-me ele disse que o falar em línguas era uma espécie de terapia espiritual foi muito perturbador ouvir línguas pela primeira vez mas uma impressão se destaca acima das demais eu senti que essa era uma liberação emocional de um tipo extremamente saudável deixa as pessoas melhores libertas descontraídas nunca tive essa experiência continuou doutor Van Doosen mas posso entender melhor quando penso em alguns de nossos grandes poetas frequentemente chegam a um ponto em que simplesmente não comunicam ideias inteligíveis Blake por exemplo Alden e Gerard Manley Hopens todos eles escreveram frases completamente incompreensíveis elas não fazem sentido e isso é que me parece ser a natureza irracional das línguas o coração humano finalmente chega a um ponto em que as palavras a definição de dicionário das palavras simplesmente não são adequadas para expressar tudo o que requer ser dito fiquei admirado com a seriedade que ele colocava em tudo isso mas foi pouco antes de partirmos que o doutor Van Doosen fez a declaração que pendeu a balança para mim que me fez decidir definitivamente que queria descobrir tudo o que pudesse sobre os pentecostais estávamos de saída Tibi estava de pé mas o doutor Van Doosen permaneceu sentado claramente ele tinha mais uma coisa a dizer cheguei a sentir ele disse escolhendo cuidadosamente suas palavras que o movimento pentecostal com ênfase no espírito santo é mais do que apenas outro avivamento é uma revolução em nossos dias é uma revolução comparável em importância ao estabelecimento da igreja apostólica original e com a reforma protestante demorei um pouco para compreender o significado dessas palavras o doutor Van Doosen estava dizendo que esse reavivamento sim representado em parte pela pequena igreja que Tibiel tínhamos visitado em uma tarde de terça-feira na qual se balançava os braços falava-se em línguas e com palmas não deveria ser comparado a alguma louca seita problemática não era para se comparar nem mesmo com a fundação de uma importante denominação protestante como presbiterianismo ou metodismo era comparável com o próprio protestantismo e o catolicismo Tibiel voltamos dirigindo para casa com nossas cabeças girando como foi possível o doutor Van Doosen comparar o pentecostalismo com a fundação da igreja primitiva estaria ele sozinho nesse pensamento nas semanas seguintes li bastante sobre o assunto e justamente no deslizar na superfície descobri duas pistas vitais primeiro soube que o movimento pentecostal era muito mais difundido do que eu imaginava incluía não apenas os oito e meio milhões de membros das igrejas pentecostais mas significativamente incluía um número incontestável de pessoas nas igrejas tradicionais estabelecidas católicas e protestantes que experimentavam as mesmas manifestações de um poder sobrenatural e inexplicável em seu meio e segundo descobri que o doutor Van Doolsen não estava sozinho em sua avaliação desse fenômeno figuras chave nas igrejas protestante e católica expressavam preocupação paralela fiz uma lista e guardei-a em uma pasta a que dei o título de histórias de línguas e me prometi que um dia visitaria esses homens o problema era que essas pesquisas estavam ameaçando levar mais tempo do que eu dispunha o assunto me fascinou mas eu tinha compromissos com as revistas que geravam nossa renda senti uma crescente frustração por causa disso pois percebi que havia entrado naquela grande história que acontece a todos os escritores apenas uma vez e eu não podia fazer nada quanto a isso e então aconteceu algo que mudou completamente a situação certa noite em um jantar na vizinhança contei a história do polonês de Harold Bradson achei que valia comentar não importando as reações de indignação ou hilaridade o assunto sempre parecia interessar as pessoas mas naquela noite havia um homem na festa que eu não conhecia Sam Peters quando nos levantamos da mesa Peters me chamou de lado você sabe ele disse fiquei fascinado com essa história eu gostaria de ouvir mais você poderia ver o meu escritório na verdade Peters trabalhava para uma editora fui visitá-lo em seu escritório em Manhattan e várias semanas depois me vi assinando um contrato para um livro sobre o fenômeno das línguas e o que elas significam o editor apoiaria a pesquisa há uma coisa que é melhor esclarecermos eu disse a Peters no final da nossa conversa você diz essas suas línguas elas não são minhas e também não serão Peters estou interessado estou intrigado mas certamente não estou aderindo a elas sou episcopal você sabe e acho que estamos bem assim Peters sorriu eu sei ninguém está pedindo para você se envolver basta fazer um bom relato do trabalho é tudo o que pedimos bom eu disse então estamos entendidos eu sempre digo que o melhor repórter seja como for é aquele que não se envolve capítulo 4 a insensatez de Stone passei a sentir que eu deveria manter a distância dessas pessoas eu estava sentado na sala de leitura da biblioteca pública de Nova York uma pilha de livros já esgotados estava sobre a escrivaninha à minha frente e o mundo ao qual eles me levavam parecia tão distante daquele do meu próprio subúrbio eu pesquisava sobre a primeira vez que alguém falou em línguas nos tempos modernos uma das primeiras pessoas que encontrei foi um agricultor outro foi um pregador afro-americano itinerante um outro teria sido um homem que dirigia uma escola que não cobrava mensalidades havia índios no Chile africanos páreas na Índia Chip resumiu o abismo que nos dividia nenhuma delas disse ela enquanto relatei os resultados da minha pesquisa nunca se preocuparam mais do que com as ervas daninhas do quintal ela estava certa muitos não tinham quintal com o qual se preocupar e aqueles que se preocuparam deixaram uma vaca pastando nele foi nos Estados Unidos no ano de 1900 que um jovem ministro metodista Charles F. Parham decidiu que deveria tomar uma atitude quanto a sua vida religiosa ele estava lendo o livro de atos e as cartas de Paulo e comparando a fragilidade que percebia em seu próprio ministério com o poder relatado naquelas leituras onde estavam os novos convertidos onde estavam os milagres as curas certamente ele disse a si mesmo os cristãos do primeiro século tinham um segredo que ele e a sua igreja não possuíam mais em outubro de 1900 Parham decidiu procurar descobrir esse segredo concluiu que seria necessário um estudo mais aprofundado da Bíblia do que ele conseguiria sozinho então ele decidiu abrir uma escola bíblica onde seria diretor e um dos alunos ele não cobraria mensalidades os estudantes simplesmente contribuiriam com o que pudessem para as despesas a primeira providência seria localizar um prédio adequado com um aluguel barato e Parham encontrou esse prédio em Topeca no Kansas não era apenas grande mas pitoresco um cidadão de Topeca chamado Stone havia começado a construir uma mansão para si no meio da obra ele ficou sem dinheiro o andar térreo era magnífico escadas esculpidas lareiras enormes painéis caros mas o andar de cima foi finalizado com madeira mais barata nos arredores de Topeca o prédio tinha um apelido era chamado de A Insensaterge Stone Charles Parham mudou-se para A Insensaterge Stone e anunciou que quem quisesse se juntar a ele para um estudo sobre o Novo Testamento seria bem-vindo quarenta alunos apareceram eles devem ter sido motivo de falatório em Topeca mais do que o próprio Stone havia conseguido eles chegaram em carroças charretes e a pé levando consigo suas esposas e filhos trouxeram o que precisavam para manter a casa e logo a magnífica mansão de Stone tinha fraldas penduradas em um varal no quintal e uma vaca pastando no gramado em frente à mansão Charles Parham sabia a direção que seus estudos deviam tomar por cinquenta anos muitos protestantes prestavam atenção crescente a uma experiência religiosa que ocorre tradicionalmente tempo após a conversão era uma experiência efetiva que algumas pessoas chamavam de uma segunda obra da graça outras de a segunda benção e ainda santificação mas a essência da experiência sempre era um encontro com o espírito a promessa de um novo tipo de relacionamento com o espírito santo é tecida como um fio condutor através do novo testamento é pronunciado desde os capítulos iniciais dos evangelhos os judeus por um tempo pensaram que joão batista poderia ser o messias prometido mas joão lhes disse depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu de quem não sou digno de inclinando-me desatar as correias das sandálias eu vos batizo com água ele porém vos batizará com o espírito santo marcos 1 verso 7 joão estava dizendo que o batismo com o espírito santo seria a marca que distinguiria o messias no final de sua vida Cristo começou a enfatizar cada vez mais o espírito santo ele seria o consolador dos discípulos apoiando-os em dificuldades levando-os à verdade tomando o lugar de Cristo quando ele tivesse retornado para o pai após a sua crucificação Cristo apareceu aos seus discípulos e disse-lhes que eles deveriam permanecer em Jerusalém vocês devem aguardar disse a promessa do pai a qual disse ele de mim ouviste atos 1 verso 4 os discípulos esperaram como foram instruídos e depois ao chegar o dia de Pentecostes todos estavam reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem a igreja estabelece seu início a partir dessa experiência de enchimento com o Espírito Santo essa igreja era nova pequena cercada de inimigos e ainda assim essa jovem igreja tinha o poder de curar de persuadir de espalhar-se as igrejas que se formaram com o passar do tempo tiveram em suas tradições um vestígio dessa dependência prévia e de um preenchimento específico do Espírito Santo como fonte de seu poder todos os católicos romanos luteranos e episcopais preservam em seus ritos de confirmação a ideia de que é nesse momento que o confirmado recebe um dom especial de poder para ser um cristão verdadeiro mas grupos como os metodistas Wesleyanos e o povo da santidade entendiam que essa cerimônia de confirmação costumava ser apenas um ritual e geralmente falhava em transmitir poder eles enfatizaram o batismo como uma experiência que não ocorria automaticamente mas que deveria ser buscado de contínuo se necessário até que o cristão tivesse certeza de que era cheio do Espírito Santo mas como uma pessoa pode ter tal certeza alguns diziam não haver evidência direta de que alguém aceitasse pela fé o fato de ter sido batizado outros diziam que uma pessoa saberia que havia recebido o Espírito Santo quando sua vida de oração se tornara cheia de poder mas esse era um critério um tanto indefinido a tarefa que Charles Porham e seus colegas estudantes da Bíblia se propuseram foi descobrir um critério que todos pudessem confiar na mansão a insensatez de Stone Porham e seus amigos passavam o tempo lendo a Bíblia lavando pratos ordenhando a vaca orando buscando uma evidência tão certa da presença do Espírito Santo em dezembro Porham teve que partir em uma viagem de três dias antes de deixar Topeca ele deu uma tarefa aos alunos Enquanto eu estiver fora disse eu quero que vocês leiam o livro de atos estudem todos os relatos em que o batismo é recebido pela primeira vez vejam se encontram algum fator constante qualquer denominador comum em seu retorno ele encontrou a escola cantarolando de emoção os alunos estudando independentemente chegaram à mesma conclusão nas cinco descrições diferentes no livro de atos a respeito do batismo sendo recebido pela primeira vez parecia-lhes o curioso fenômeno chamado falar em línguas era definitivamente declarado como ocorrendo ou podia ser deduzido do que o relato registrava a primeira vez foi no Pentecostes e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem atos 2 verso 4 a segunda vez foi em Samaria em Jerusalém os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles mas já haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro dizendo dai-me também este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo Atos 8 verso 14 a terceira vez foi em Damasco quando Paulo recebeu o batismo Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse Saulo irmão o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo Atos 9 verso 17 a quarta vez foi em Cesareia quando a família de Cornélio recebeu o batismo enquanto Pedro dizia essas coisas o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra os crentes que eram da circuncisão todos os que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus Atos 10 verso 44 e a quinta vez foi registrada ocorreu em Éfeso e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo depois de atravessar as regiões mais altas chegou a Éfeso achando ali alguns discípulos perguntou-lhes recebestes o Espírito Santo quando crestes eles lhe responderam não nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo então ele lhes perguntou em que batismo fostes batizado então eles disseram no batismo de João mas Paulo respondeu João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois dele isto é em Jesus quando ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus quando Paulo lhes impôs as mãos o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar Atos 19 verso 1 Porham ficou intrigado mas não convencido vejo que línguas são mencionadas em três dos batismos disse ele mas não em Samaria e nem no caso de Paulo não disseram seus alunos mas sabemos que Paulo teve o dom de línguas mais tarde em seu ministério dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós 1 Coríntios 14 verso 18 quando ele recebeu esse dom poderia ter sido em seu batismo Parham considerou isso em silêncio e quanto Samaria disse ele por fim em Samaria Simão o mago ficou tão impressionado com algo que ele viu quando as pessoas foram enchidas com o Espírito Santo que ele ofereceu dinheiro para obter esse poder para si mesmo o que ele poderia ter visto de tão especial não foram milagres ou curas porque ele já tinha visto cristãos fazendo tais coisas ele acompanhar a Filipe por semanas apenas por causa desses sinais não não quando Pedro e João chegarem os cristãos samaritanos receberam o Espírito Santo Simão viu algo novo algo diferente poderia ter sido falar em línguas o excitamento também atingiu Parham seria realmente essa a evidência que eles estavam procurando era tarde da noite fico imaginando o que aconteceria disse ele se amanhã estivermos todos reunidos para orar a fim de receber o batismo da mesma maneira que é descrito na bíblia com o falar em línguas na manhã seguinte todos na mansão a insensatez de stone se reuniram nessa oração eles oraram durante toda a manhã e depois do meio dia a atmosfera ao redor da mansão estava carregada de expectativa mas o sol se pôs e ainda nada de incomum ocorreu então por volta das sete horas da noite era véspera do ano novo 1900 uma jovem estudante chamada Agnes Osman lembrou-se de algo não era verdade que muitos dos batismos descritos em atos foram acompanhados por uma ação e também por uma oração a pessoa que fez a oração muitas vezes colocou as mãos sobre quem desejava receber o batismo na bíblia ela encontrou a referência de que se lembrava lá estava em Samaria em Damasco em Éfeso sempre a palavra mãos impuseram as mãos lhes impôs as mãos Osman foi procurar por Charles Parham ela contou a ele sobre o seu novo pensamento você oraria por mim dessa maneira ela perguntou Parham hesitou a ponto de orar para se assegurar da pertinência do que estavam fazendo então gentilmente ele colocou as duas mãos na cabeça da senhorita Osman imediatamente suavemente saiu de seus lábios um fluxo de sílabas que nenhum deles conseguiu entender os pentecostais lembram desta hora 19 horas véspera de ano novo 1900 como uma das principais datas de sua história eles a mencionam como a primeira vez desde os dias da igreja primitiva que o batismo no espírito santo foi buscado onde o falar em línguas foi considerado como evidência inicial na mansão a insensatez de stone todos agora oravam com crescente fervor pela vinda do espírito santo uma das grandes salas inacabadas do último andar da mansão foi transformada em uma sala de oração em um esforço consciente para recriar o cenário do cenáculo em jerusalém no pentecostes nos três dias seguintes ocorreram muitos batismos cada um sinalizado pelas línguas misteriosas em três de janeiro o próprio por han e uma dúzia de outros ministros de várias denominações presentes com ele nesta sala receberam batismo e falaram em línguas entusiasmados eles traçaram planos para uma grande tornê missionária que levaria a nova mensagem de itopeca por todo o país e para o canadá eles foram até cansa city lá eles foram recebidos com franca hostilidade ninguém ouviria a mensagem da qual por tinha tanta certeza ele e seus colegas pastores foram menosprezados pelo clero e pelos jornais locais o pequeno grupo se separou por han ficou sem apoiadores e sem dinheiro ele não tinha púlpito por fim ficou sem comida dentro de algumas semanas por han estava de volta a topeca e lá recebeu outro golpe a mansão em sensa ter de stone deveria ser vendida o velho edifício que significava tanto para a pequena escola teve que ser abandonado e com a perda do local de encontro a própria escola se desfez charles por han começou a pregar nas esquinas ele chamou seu ministério de uma mensagem do evangelho pleno significando que ele acreditava que o evangelho deveria ser pregado em sua totalidade não deixando de fora as línguas curas ou qualquer outro dom prometido pelo espírito três anos se passaram e ainda ninguém ouviu e então no verão de 1903 parham parham chegou a cidade balneária de eldorado springs no missouri e foi ali que ocorreu uma mudança dramática em seu ministério dizia-se que as águas de eldorado eram boas para toda sorte de dores e males e parham aproveitou a atmosfera de necessidades das pessoas pregando nos próprios degraus das nascentes depois de cada sermão ele convidava qualquer pessoa que estivesse doente ou com dor para mais orações no pequeno casebre que ele e sua esposa haviam alugado nas proximidades muitos foram e desde o início muitos relataram que suas condições melhoraram chegou a notícia de que ali estava um homem dotado de poderes incomuns e ficou claro que ele não estava interessado em ganhos pessoais ele nunca cobrava nunca recebia uma oferta uma das pessoas que compareceu aos seus cultos de cura foi uma senhora chamada Mary Arthur a senhora Arthur estava perdendo a visão ela já havia feito duas cirurgias e cada uma delas sua condição piorou no dia em que visitou o casebre dos porham ela podia enxergar apenas com um dos olhos e sentia dor durante o culto porham colocou as mãos nos olhos dela e orou para que o espírito fluísse através dele para a curar a senhora Arthur levantou-se trêmula e incrédula embora apenas alguns minutos antes ela precisasse manter os olhos fechados para evitar a dor agora ela podia olhar diretamente para a luz sem o menor desconforto a senhora Arthur voltou para sua casa em Galena no Kansas e passou a contar a todos sobre esse maravilhoso novo ministério algumas semanas depois convidou os porham a irem até Galena e a realizar cultos em sua casa a decisão deles em aceitar o convite assinala a virada em seu ministério pois em Galena a mensagem pentecostal pegou fogo em apenas alguns dias a sala de estar da casa da senhora Arthur estava lotada amigos ergueram uma barraca em um terreno ao lado da casa pouco depois isso também já não era suficiente pois chegavam pessoas a Galena vindo de quilômetros de distância Parham e seus amigos alugaram um antigo armazém nos arredores da cidade o inverno estava chegando e para aquecer o local colocavam fogões aquecedores ao redor da sala ampla os bancos eram improvisados colocando-se tábuas apoiadas em barris e lá na igreja armazém Charles Parham pregou o completo ministério de Cristo com o batismo no Espírito Santo noite após noite as pessoas enxameavam a mal ajeitada igreja para saírem horas depois com histórias de curas e estranhas experiências místicas o jornal Inquirer de Cincinnati enviou um homem a Galena para fazer uma reportagem sobre o avivamento é duvidoso escreveu o correspondente em 27 de janeiro de 1904 se nos últimos anos ocorreu algo que despertou o interesse despertou o comentário ou intrigou as pessoas desta região tal como as reuniões religiosas realizadas pelo reverendo Porham quase três meses se passaram desde que este homem chegou a Galena e durante esse tempo ele curou mais de mil pessoas e converteu mais de oitocentas pessoas que não caminhavam há anos sem a ajuda de muletas conseguiram se levantar no altar com as pernas tão restauradas que conseguiam deixar de lado as muletas aqui os seguidores recebem o que chamam de opentecostes e são capacitados a falar em línguas estranhas idiomas os quais quando sem esse poder são para eles totalmente desconhecidos e isso por si só é considerado uma das coisas mais marcantes da reunião na semana passada uma mulher se levantou durante a reunião e falou por dez minutos aparentemente ninguém na plateia entendia o que ela dizia um índio da reserva de paune da localidade foi naquele dia assistir aos cultos ele afirmou que ela falou no idioma da tribo dele e que ele podia entender cada palavra do testemunho por rão ficou em galena por mais de três meses ensinando pregando e curando quando ele finalmente partiu foi para realizar um sonho que ele tinha desde o fechamento da mansão a insensatez de stone ele queria dar início a outra escola cinco anos depois quase no dia seguinte em que ele abriu a sua escola em topeca ele anunciou a fundação de uma segunda desta vez em rio stone no texas foi a essa escola que veio um aluno destinado a se tornar outra figura chave na história dos pentecostais wj seymour um pastor afro-americano foi seymour que levou a mensagem pentecostal para a califórnia para um dos endereços mais famosos da história pentecostal a rua zuza número 312 em los angeles seymour chegou a los angeles com a mala na mão jamais imaginando o furor que ele causaria ele havia sido convidado para pregar em uma pequena igreja afro-americana lá recém-nascido de sua experiência na escola de parham seymour iniciou o que pretendia ser uma série de sermões sobre o espírito santo e o fenômeno do falar em línguas isso foi além do que os anciãos da pequena igreja podiam aceitar no dia seguinte quando seymour chegou para pregar ele encontrou as portas da igreja trancadas um dos membros da igreja no entanto não concordou com este tratamento ela disse ao senhor seymour que se ele desejasse ele seria bem-vindo a pregar em sua própria casa a casa ficava na parte mais antiga da cidade ela admitiu mas era melhor que nada por três dias seymour pregou lá apresentando de forma discreta e lógica o contexto bíblico do seu pensamento mas no dia 9 de abril de 1906 enquanto ele pregava as pessoas que ouviam começaram a receber o batismo elas falavam em línguas riam clamavam e cantavam com a cena comparando-se ao pentecostes original quando Pedro e seus companheiros foram acusados de beberem vinho novo a notícia se espalhou no início da manhã seguinte uma grande multidão lotava a precária velha casa e muitos outros do lado de fora esperavam uma chance de entrar os brados e cantos os aleluias e louvores ao senhor ressoavam as palmas das mãos e as batidas fortes dos pés começaram a antiga casa começou a tremer ninguém percebeu então com particularmente alto louvado seja o senhor as fundações cederam o chão desabou as paredes cederam o telhado caiu ninguém foi ferido mas estava claro que a reunião que crescia rapidamente precisava de salas maiores e mais resistentes depois de pesquisar um pouco localizaram exatamente o local rua Azusa número 312 o endereço na rua Azusa ficava em uma área simples da cidade os vizinhos eram um depósito de madeira um estábulo e uma fábrica de lápides mas pelo menos ninguém seria perturbado pela exuberância do vinho novo da congregação o prédio de dois andares fora um estábulo mas havia sido parcialmente destruído por um incêndio e agora estava abandonado um telhado plano substituiu o queimado dando à estrutura uma aparência reta os fiéis pintaram de branco o lado de fora do prédio e levaram bancos para dentro a fim de servir de assentos Seymour ficava sentado calado em uma extremidade da grande sala do andar de baixo orando constantemente e raramente pregando ele era o líder mas liderava mais por sugestão do que por objetivo o avivamento da rua Azusa durou três anos ricos e pobres passaram por lá para ver o que estava acontecendo pessoas de cidade próximas do centro-oeste da nova Inglaterra e do Canadá e da Grã-Bretanha foram até lá havia brancos e afro-americanos idosos e jovens educados e analfabetos repórteres de todo o país foram lá investigar e se eles apresentavam relatos favoráveis ou desfavoráveis sempre tinha uma boa história durante minha pesquisa me correspondi com uma das poucas testemunhas oculares sobreviventes do avivamento da rua Azusa ele é o senhor Harvey McAllister de Springfield Missouri que me escreveu dizendo que havia visitado a missão várias vezes ele tinha um incidente especialmente interessante para relatar ele diz meu irmão Robert E. McAllister agora falecido estava em Los Angeles quando ocorreu o seguinte incidente e ele me contou a moça que eu conhecia bem e também de seus pais ouviu o relato do incidente era Kathleen Scott isto ocorreu no que é conhecido como a antiga missão da rua Azusa pessoas viajavam de todas as partes do mundo para verificar o que acontecia lá havia um grande auditório com um cenáculo no andar de cima o local ficou aberto dia e noite por vários anos com cultos duas ou três vezes ao dia e pessoas em oração no cenáculo dia e noite no final da pregação as multidões se retiravam para o cenáculo a fim de orar quando chegasse a hora da pregação alguém tocaria uma campainha e todos desceriam para os cultos Kathleen estava no cenáculo naquele dia ela era uma adolescente um homem entrou no prédio o culto iniciando e ouvindo as pessoas orarem ele se dirigiu para o andar de cima para a sala de oração no momento em que entrou Kathleen movida pelo espírito levantou-se apontou para o homem enquanto ele estava de pé na escada e falou em um idioma diferente por vários minutos o toque da campainha chamando as pessoas para o culto foi interrompido todas as pessoas se levantaram e dirigiram-se para a escada o homem como Kathleen se aproximou das escadas tomou-a pelo braço e a dirigiu escada abaixo para a mesa do orador e esperou até que a ordem fosse restaurada no auditório então ele falou sou judeu e vim a esta cidade para investigar esse falar em línguas nenhuma pessoa nesta cidade sabe meu nome ou sobrenome pois estou aqui com um nome falso ninguém nesta cidade conhece minha ocupação ou qualquer coisa sobre mim ouço pregadores com o objetivo de desconstruir seus sermões e usá-los em palestras contra a religião cristã essa garota quando entrei na sala começou a falar no idioma hebraico ela me disse meu primeiro nome e meu sobrenome e me disse porque eu estava na cidade e qual era a minha ocupação na vida e então me pediu que me arrependesse ela me contou coisas sobre a minha vida que seria impossível para qualquer pessoa nesta cidade saber então a carta do senhor McAllister conclui o homem caiu de joelhos chorou e orou como se seu coração estivesse despedaçado esse foi o avivamento da rua Zusa sem alarde sem propagandas coros bandas ou qualquer um dos acompanhamentos usuais de avivamento o movimento que nasceu em um antigo estábulo avançou o dia todo a noite toda por mais de mil dias capítulo 5 um modo estranho de crescer a primavera de 1960 havia chegado e com ela a mudança sazonal das folhagens em nossa garagem tempo de guardar as pás de neve e usar espalhador e cortador de grama um folheto apareceu na caixa de correio você ficará orgulhoso quando os amigos olharem para o seu gramado neste verão e me vi pensando na vaca no gramado da frente da mansão a insensateia de Stone a primavera chegara e minha jornada ao mundo estranho dos pentecostes ainda era um caso reservado e distante envolvendo-me pessoalmente não mais como que numa viagem por um país estrangeiro onde da janela de um trem em movimento rápido eu poderia ver homens e mulheres trabalhando uma coisa que eu estava pronto a concordar algo misterioso e fora do comum certamente estivera operando durante aqueles primeiros anos do avivamento pentecostal em todo o mundo igrejas pentecostais surgiram todas aproximadamente ao mesmo tempo agrupando-se em poucos anos na virada do século a parte estranha disso era que muitas vezes não havia vínculo discernível entre os diferentes grupos nem uma conexão para a qual um historiador pudesse apontar e dizer a igreja B se desenvolveu a partir da igreja A alguns dos primeiros visitantes da missão da rua Azusa por exemplo eram um grupo de imigrantes armênios que não encontraram nada de novo na manifestação pentecostal 20 anos antes um movimento semelhante com o falar em línguas haviam aparecido entre os presbiterianos da Armênia quando esses presbiterianos pentecostais emigraram para a Califórnia levaram seus estilos de adoração e permaneceram sozinhos e isolados até descobrirem surpresos que um movimento paralelo estava em andamento na rua Azusa no meio das montanhas unicóis na Carolina do Norte os membros na igreja Batista de Camp Creek começaram quase independentemente a falar em línguas eles não tinham tido contato com pessoas que falavam línguas antes de fato não sabiam que esse fenômeno existia na Índia os membros da sobra sociedade da igreja missionária da Grã-Bretanha ficaram surpresos quando uma menina indiana de 16 anos começou a falar um idioma que ninguém conhecia identificar sempre que orava o cônigo da catedral de Bombayim foi consultado ele convidou amigos para orar com a garota na esperança de encontrar alguém que entendesse o idioma finalmente alguém o fez ele relatou que o idioma era árabe e as orações que ela oferecia eram pela segurança na igreja da Líbia país do qual tanto quanto se sabia ela nunca ouvira falar agora outros cristãos indianos começaram a experimentar esse fenômeno de falar em línguas não aprendidas e logo estava em andamento um reavivamento completo nos Estados Unidos fiquem intrigado com esses afloramentos de línguas aparentemente espontâneos e não relacionados em partes amplamente separadas no mundo o que isso significava mesmo quando o ímpeto de uma experiência era claramente passível de reconstituir a outra a prontidão com que a nova mensagem era acolhida parecia-me incomum era como se o solo emocional e espiritual da época fosse tal que um único panfleto que aparecesse entre as pessoas certas na hora certa pudesse desencadear um movimento inteiro a senhorita Minnie Abrams uma das mulheres da missão do SMS na Índia escreveu um pequeno livreto sobre as suas experiências lá que enviou a amigos selecionados em todo o mundo uma chegou à residência paroquial da igreja episcopal metodista em Valparaíso no Chile o pastor W.C. Hoover leu com grande interesse esta é sua descrição do que aconteceu conforme citado por Donald G no The Pentecostal Movement durante um ano ou mais decorrido desde que recebemos o livreto compartilhamos com nosso povo as boas e estranhas notícias agora nós propusemos com todo o nosso coração ter um reavivamento na primeira noite ao pedir oração aconteceu uma coisa espantosa toda a congregação de talvez 150 pessoas e rompeu como uma só pessoa em oração audível manifestações e sonhos notáveis ocorreram entre eles e isso culminou em experiências a um grande número de pessoas que são descritas em pormenores em Atos 2 multidões vieram assistir o número de participantes cresceu o público na noite de domingo excedeu a 900 pessoas às vezes o avivamento se expandiria para um lugar simplesmente como resultado de uma história de jornal sobre avivamento em outro lugar o movimento chegou ao sul da China dessa maneira os missionários das escolas de Huxou leram no jornal sobre os extraordinários acontecimentos na rua Azusa no sábado à noite no meio de uma reunião de oração silenciosa um dos professores de Huxou começou a falar num idioma que ele não entendia foi o começo de um grande reavivamento chinês homens e mulheres pioneiros do movimento pentecostal moderno eram pessoas desinteressadas e desfavorecidas não havia um Lutero entre eles nem o Knox ou Calvino nem Fox nem Wesley nenhum indivíduo proeminente atraindo pessoas a sua mensagem por pura força de personalidade as pessoas que iam à rua Azusa eram do tipo mediano muitas vezes pobres frequentemente pessoas que não tinham escolaridade mas para onde quer que voltassem às suas casas algo no que eles tinham a dizer pegava fogo logo pequenos grupos de pentecostais estavam surgindo onde essas pessoas viviam em Chicago em Winnipeg em Nova York e Little Rock e mais longe em Londres e Sunderland Amsterdã e Oslo Calcutá e Allahabad e Mukti pois pessoas de todas as partes do mundo haviam ido à rua Azusa em todos os lugares a história era a mesma pessoas comuns voltavam para casa com uma mensagem e percebiam que eram imediatamente aceita parecia não precisar promovê-la felizmente pois essas pessoas não eram vendedores muitas vezes era como se os seus ouvintes estivessem estado o tempo todo esperando por essas notícias houve um lampejo de reconhecimento e o trabalho de persuasão realizado mas paralelo a esse incêndio a disseminação aparentemente fácil da mensagem pentecostal havia uma reação oposta igualmente forte igualmente instantânea o antagonismo amargo eu pude reconhecer o sentimento eu o tive de uma forma branda no dia seguinte a nossa visita à igreja Rock Church quando repentinamente rejeitei todo o assunto e não queria mais ouvir falar a respeito dele mas essa reação da minha parte foi uma mera chuva de verão em comparação com o furacão da oposição que os pentecostais provocaram em alguns setores o cenário a sala de uma escola em Camp Creek nas montanhas do norte da Carolina um avivamento estava por acontecer pessoas vieram de quase 50 quilômetros de distância a pé ou de carroça durante o dia as pessoas se reuniram em um pátio do lado de fora da escola à noite elas se encontravam dentro da escola à luz de lamparinas diariamente nas reuniões havia uma crescente expectativa nas ocasiões de fervorosa oração escreve Charles Cohn em seu intrigante relato desse avivamento um ou dois dos membros ficou tão encantado com aquele a quem eles oraram para que fossem singularmente usados pelo Espírito Santo eles falaram em línguas estranhas para aqueles que ouviram as declarações o que havia acontecido os simples cristãos caipiras não conseguiam entender pois na memória dos membros mais antigos nada disso era conhecido uma total ignorância da história da igreja impediu o conhecimento de manifestações semelhantes em outros períodos de despertar e reavivamento logo outros começaram a ter experiências estáticas semelhantes e independentemente do local tempo ou circunstâncias contingentes a experiência uma manifestação era constante falavam em línguas ou idiomas desconhecidos para aqueles que ouviam maravilhados e esperançosos notícias do grande derramamento espiritual ocorreram como fogo em pradaria por todas as direções até que curiosos e crentes avançaram lado a lado para testemunhar essa coisa estranha em países distantes o arado foi interrompido ao meio dia a manteiga foi deixada azedar nos potes as vacas eram ordenhadas enquanto o sol estava alto os bois receberam forragem apressada e as carroças subiram as colinas em direção a Camp Creek de início a recepção do avivamento pelas igrejas locais foi excelente os homens voltavam para casa em suas próprias comunidades e falavam das vidas transformadas e de um novo relacionamento com Cristo os clérigos mal podiam acreditar no que ouviam eles instaram seu povo a comparecer e então a reação se manifestou veio tão inesperada e rapidamente quanto o avivamento de um dia para o outro os líderes de igreja se tornaram hostis os presbíteros de uma igreja batista e impediram 33 membros de participarem de uma conferência a ofensa deles eles haviam falado em línguas um grupo de ministros procuraram algumas autoridades da cidade e as convenceu a retirar a permissão de usar a escola quando os revivalistas se reuniram certa noite encontraram portas e janelas trancadas sem se deixar abater eles simplesmente construíram uma pequena igreja para eles mesmos a oposição tomou medidas mais fortes um grupo de agricultores em uma noite chuvosa pessoal aqui eu vou abrir um parênteses tá falando em noite chuvosa esse barulhinho esse chiadinho que você está ouvindo ao fundo é nada mais que uma chuvinha que está caindo aqui na minha cidade agora tá bom então vou pedir para você relevar mesmo porque é tão bom ler como a chuvinha caindo lá fora né convidativo espero que seja para você também ouvir uma leitura com barulhinho de chuva ao fundo vamos continuar então vamos lá a oposição tomou medidas mais fortes um grupo de agricultores em uma noite chuvosa se aproximou da nova igreja e ateou fogo nela como a chuva apagou o fogo algumas noites depois eles demoliram a igreja com dinamite os revivalistas a reconstruíram então numa manhã dessa vez em plena luz do dia mais de 100 homens se dirigiram para o pequeno prédio da igreja entre eles estavam ministros ordenados diáconos presbíteros um juiz de paz e um xerife enquanto os membros da igreja assistiam impotentes esse grupo desconstruiu a igreja madeira por madeira empilharam as madeiras na beira da estrada e atearam fogo nelas ao desconstruir a igreja eles indicaram que não estavam queimando propriedade sagrada estavam simplesmente incendiando uma pilha de madeira os revivalistas não tentaram reconstruir uma segunda vez mas começaram a se reunir nas casas um do outro assim o comitê de vigilantes usou táticas mais pessoais eles arrancavam os membros da nova congregação de suas camas à noite e os açoitavam todas as manhãs os quintais das casas onde os cultos eram realizados eram conspurcados com pedras e cacos de vidro faziam disparos com espingardas córregos foram poluídos casas queimadas até o chão esses atos de violência continuaram por vários anos mas foram finalmente interrompidos pela voz de uma mulher o nome dela era Emeline Eileen ela era a esposa de um dos líderes do novo movimento um dia um grupo mantinha um culto na casa dos Alens quando 25 ou 30 homens entraram no quintal empunhando bastões facas e armas e exigindo que a congregação se dispersasse ou então a casa seria incendiada sob suas cabeças a esposa destemida de Eileen Emeline com doce autoridade desarmada com relato em seu livro confrontou os homens no quintal e pediu para que eles entrassem o que eles se recusaram a fazer com murmúrios e ameaças ela disse não há motivo para se esconderem atrás de máscaras quando conheço cada um de vocês vocês são os nossos vizinhos portanto não tem motivo para se esconder quando visitam a nossa casa agora tirem isso e vou preparar um jantar quente para vocês mas não vamos parar de cutuar ao senhor os homens procuraram em vão retomar a sua prévia violência mas a vantagem lhes foi tirada pela caridade cristã dessa mulher corajosa a multidão desintegrou-se lentamente em grupos confusos de dois e três que partiram tentando encobrir a sua confusão com arrogância eles não cumpriram suas ameaças nem molestaram os adoradores novamente percepção semelhante ocorreu em quase todas as novas reuniões pentecostais W.C. Hoover a viveu no Chile os repórteres de jornais começaram a comparecer aos seus cultos em busca de histórias sensacionais e Hoover se viu no centro de uma publicidade sensacionalista um jornal instaurou uma ação criminal contra ele acusando-o de dar ao povo uma bebida perniciosa para beber chamada sangue do cordeiro que produzia uma letargia fazendo as pessoas caírem no chão Hoover rapidamente se viu em apuros com seus superiores seu bispo tentou licenciá-lo Hoover se recusou a sair no final Hoover foi forçado a se retirar da igreja metodista e conduzir sua congregação como um independente o interessante é que a perseguição longe de destruir o movimento pentecostal consolidou pequenos grupos instáveis e deu a eles uma unidade que de outra forma eles nunca teriam conseguido o avivamento de Camp Creek tornou-se a igreja de Deus uma das maiores denominações pentecostais o avivamento no Chile acabou se tornando a igreja metodista pentecostal que hoje tem mais de 600 mil membros mas apesar de sua óbvia futilidade a perseguição aos pentecostais continuou pessoas que averiguaram a razão do antagonismo implacável que os pentecostais inspiraram geralmente apontam para as manifestações físicas falar em línguas clamar chorar cair ao chão para muitos um tipo de emocionalismo destrutivo da adoração mas enquanto essas coisas podem provocar aversão elas dificilmente explicam a verdadeira raiva que os pentecostais costumavam despertar o doutor Van Dusen provavelmente estava mais próximo do cerne da questão quando perguntou ao bispo anglicano de onde vinham os convertidos pentecostais muitos vinham das fileiras dos pagãos mas sem dúvida muitos vieram diretamente dos bancos de outras igrejas os católicos romanos foram especialmente atingidos entre os católicos houve uma triste história de que os pentecostais tinham uma nova tradução da bíblia na bíblia católica o mandamento de Jesus a Pedro era pastorei as minhas ovelhas mas a versão pentecostal dizia roube minhas ovelhas e no roubo de ovelhas eles se tornaram senhores as igrejas protestantes não estavam isentas os números do governo sobre o crescimento comparativo das igrejas entre 1926 e 1936 mostraram que durante esse período as igrejas tradicionais perderam 2 milhões de membros 8% do total no mesmo período os pentecostais mostraram assembleias pentecostais até 264,7% assembleias de Deus até 208,7% igreja de Deus até 92,8% de onde as pessoas perguntaram subitamente de onde vinha todo esse número crescente de membros isso poderia ter algo a ver com os 2 milhões perdidos eles se indagavam para onde seus seguidores estavam indo mas não porque estavam indo o que os pentecostais tinham a dizer que era tão atraente assim ninguém se incomodou em perguntar e quando os pentecostais ofereceram as informações eles fizeram isso de maneira a antagonizar a guerra de panfletos eclodiu entre os pentecostais e nenhuma denominação se dignou a responder intrépidos evangélicos com lealdade de marcher as suas crenças os pentecostais ganharam uma reputação de estreiteza se você não faz do meu jeito você está totalmente errado o mais errado de todos eles eram os liberais que passaram o tempo reconstruindo belas igrejas e diluindo o evangelho rapidamente muros foram erguidos entre os pentecostais e o resto da cristandade as igrejas tradicionais excluíram esses falantes de línguas como devotos de um modismo passageiro que logo acabaria os pentecostais rejeitaram as igrejas da linha tradicional como tendo perdido o contato com o poder dinâmico que era o principal direito de nascimento da igreja invisíveis um ao outro atrás de seus muros os dois campos seguirão caminhos separados não houve nenhuma tentativa de procurar valores no outro nem noção de que existissem esses valores por 50 anos ficou fora de vista fora da mente e então abruptamente houve uma mudança capítulo 6 os muros caem como está escrito Tibi perguntou ela estava retirando pratos das prateleiras da cozinha e os colocava em caixas fornecidas pela empresa de mudanças não sei olhei pela janela da cozinha numa tarde luminosa de junho estou farto das querelas de igreja os últimos três livros que peguei na biblioteca não me acrescentaram nada exceto acusações mútuas de erros de opiniões todo tema de religião da real experiência de Deus e as visões místicas do hospital pareciam remotas eu contava um pouco antes que minhas pesquisas sobre a história pentecostal também me trariam algumas respostas pessoais respostas para a secura na vida religiosa que eu tinha e os pentecostais aparentemente não mas estava ficando claro que eles não tinham respostas apenas novos problemas e o livro estava se tornando uma tarefa e não uma aventura os pentecostais eram apenas seres humanos confusos e eu era mais um um veículo de venda de sorvetes o Good Humor Truck passava pela rua e como não passa de mágica três rostos apareceram na porta permite Dom começou não respondeu Tibi do fundo de um armário temos sorvete no jantar os rostos desapareceram estávamos nos mudando para que todos na família pudessem ter um quarto adequado Tibi também é escritora e juntos nossos escritórios ocupavam o sótão da pequena casa em que morávamos no andar de baixo havia dois quartos Scott e Dom ficavam em um Elizabeth e a máquina de lavar no outro e Tibi e eu dormíamos em um sofá cama na sala de estar recentemente havíamos encontrado uma casa maior e o dia da mudança seria em dois dias e tive que dar a notícia de que tinha acabado de convidar para o jantar um entrevistado importante para o livro falando em jantar comecei mas Tibi emergiu do armário ainda pensando na pesquisa acho que sei qual é o seu problema disse ela acho que você está passando muito tempo na biblioteca e pouco tempo com as pessoas foi uma declaração vinda do céu você tem razão eu disse com sinceridade concordo plenamente na verdade convidei alguém para passar a noite o barulho de papel cessou abruptamente você o que? um pregador os olhos de Tibi passaram do chão da cozinha para as caixas empilhadas na sala de estar o nome dele continuei rapidamente é David Duplessis ele é da África do Sul é um dos pentecostais mais influentes da atualidade e só estará na cidade por uma noite e agora ela me olhava como se estivesse me medindo pensando numa caixa que me coubesse e reservei um quarto para ele na Kittley House tirei proveito do suspiro de alívio dela para acrescentar ele sabe que estamos nos mudando e disse que não se importaria de comer feijão enlatado porque é isso que ele terá disse Tibi como eu usei de muita habilidade para dar-lhe minhas notícias ela me deu um sorriso de puro perdão por todos os lados eu ouvia o nome David Duplessis aparentemente ali estava um homem de origem tão insular e defensiva quanto qualquer um que de repente na minha idade se transformou em uma personalidade extrovertida e comunicativa que falava com amor e sem acusar pessoas de outras tradições há algo diferente entre os pentecostais me disseram se você deseja saber do que se trata você precisa conhecer David Duplessis quando soube que ele estaria em Nova York convidei-o para sair mesmo que fosse na semana da mudança David Duplessis acabou sendo o tipo de pessoa que você chama imediatamente pelo primeiro nome você podia ver o brilho nos olhos dele enquanto ele caminhava pela calçada 10 minutos depois que ele entrou em nossa casa estava sem o paletó e embrulhando louças você tem um especialista para ajudá-la agora disse ele no suave sotaque sul-africano que soa britânico aos ouvidos americanos minha esposa e eu nos mudamos com tanta frequência que embalo a louça da maneira que alguns homens amarram moscas para servir de iscas de truta e foi assim que passamos o resto da tarde curvando-nos sobre embalagens e conversando Tiba estava certa eu não estava passando tempo suficiente com pessoas a partir de David Duplessis vislumbrei um mundo pentecostal muito diferente dos primeiros dias em que comecei a ler a respeito a mudança ocorreu no espaço de uma única vida e a história pessoal de David era um exemplo disso David Duplessis teve um papel no movimento pentecostal quase desde o seu princípio em 1908 apenas dois anos após a rua Azusa dois americanos que testemunharam o avivamento chegaram a Joanesburgo alugaram uma igreja presbiteriana muito abandonada e começaram a pregar a mensagem deles quanto ao batismo do Espírito Santo com falar em línguas era nova na África do Sul e desde o início grandes multidões se reuniam para ouvir o pai de David foi uma das pessoas que entrou na igreja por curiosidade David tinha apenas nove anos na época mas ainda se lembrava do efeito daquela pregação em seu pai ele agiu como um homem em chamas lembra David ele queria deixar seus negócios imediatamente e fazer algo pelo Senhor o pai de David era carpinteiro por profissão antes mesmo que a família se desse conta eles estavam na mata africana onde seu pai construiu estações missionárias para pentecostais que levavam a mensagem para os territórios nativos a família de David e mais tarde o próprio David entrou no movimento pentecostal em um momento em que o movimento estava sendo severamente desprezado pelas igrejas mais tradicionais ele cresceu em uma atmosfera carregada de ressentimento e aversão quando jovem decidiu entrar no ministério pentecostal sabia quem eram os inimigos pecado demônio e clérigos liberais David galgou firmemente o movimento pentecostal por 20 anos após a sua ordenação ele ficou na África pregando em uma igreja própria trabalhando como editor de um jornal pentecostal e depois atuando como secretário executivo da Pentecostal Fellowships da África do Sul com o tempo surgiram oportunidades para o trabalho do movimento pentecostal internacional e ele se viu em Genebra Paris Londres Estocolmo em 1949 ele era secretário-geral da conferência mundial da Pentecostal Fellowships em cada trabalho ele e os demais contribuíram para a construção do muro do mal-entendido que separou os pentecostais das igrejas tradicionais então David sofreu um acidente de automóvel o acidente teve um efeito profundo nele em seu ministério e finalmente em todo o movimento pentecostal no momento do acidente David estava nos Estados Unidos organizando a segunda conferência mundial pentecostal que seria realizada em Paris durante o verão de 49 David como secretário executivo tinha a responsabilidade de planejar a conferência desde seu conceito mais amplo até os mínimos detalhes eu não estava lidando bem com o trabalho lembrou ele ficava impaciente quando as ideias das pessoas eram diferentes das minhas eu tendia a ver as questões em preto e branco e a pensar nas pessoas como vilões ou heróis eu chegar às minhas opiniões da maneira mais difícil através da experiência e me recusava a ouvir qualquer pessoa cuja experiência apontasse em uma direção diferente em resumo eu estava repetindo em pequena escala o mesmo padrão que todo o movimento pentecostal repetia em grande escala então em um instante tudo isso mudou era tarde da noite e David ia às pressas de um compromisso para o outro em uma região montanhosa do Tennessee um amigo Paul Walker se ofereceu para levá-lo a fim de ganhar tempo a noite estava escura e chuvosa a neblina escondia a estrada as conversas quase cessaram por causa do avanço da hora e da dificuldade em dirigir Walker olhou atentamente através do parabrisa David se lembra dele dizendo deveria haver uma ponte branca mas ele nunca terminou sua frase do nevoeiro subitamente apareceu a blindagem de uma locomotiva estacionada com as luces desligadas à frente na estrada Walker tentou frear o carro mas a estrada estava escorregadia e o automóvel bateu no trem Paul Walker se feriu pouco mas David bateu com a cabeça no parabrisa ele foi empurrado de volta através do vidro cortando-se no movimento de ir e vir através do parabrisa sua perna esquerda foi fraturada perto do joelho suas costas estavam torcidas o ombro cortado doze horas depois David recuperou a consciência a perna dele estava numa tração seu rosto restaurado por trinta e sete pontos estava enfaixado com tanta força que ele não podia ver no entanto algo muito estranho acontecia quando voltei lembra-se David senti como se estivesse acordando de um bom sono o médico me perguntou como você está pregador tudo bem eu disse a ele o médico riu mas eu quis dizer isso depois que David esteve no hospital por uma semana outros médicos vieram fazer perguntas eles estavam confusos David não tinha febre ele se alimentava normalmente ele dormia normalmente sem precisar de medicamentos você deveria apresentar uma reação disse um dos médicos você deveria ao menos ter febre você está muito enfermo ah mas doutor respondeu David é aí que você se engana eu não estou doente estou apenas quebrado no entanto por diferentes razões David estava tão intrigado com sua condição quanto os médicos ele começou a se perguntar se poderia haver algum propósito oculto dado por Deus por traço o acidente as circunstâncias eram particularmente isentas de danos Paul Walker não havia sido gravemente ferido o automóvel foi adequadamente coberto pelo seguro e até as contas do hospital a ferrovia pagou e David não sentiu a menor dor o único efeito real do acidente disse David foi diminuir a velocidade da minha abordagem de rolo compressor na conferência de Paris de repente tive que abrir mão de alguns arranjos das minhas próprias mãos eu tive que pedir ajuda a outras pessoas e a Deus nas semanas seguintes deitado em sua cama no hospital David escreveu literalmente milhares de cartas sem tentar deliberadamente ele notou uma mudança sutil no tom de suas cartas de uma posição firme para homem que ouvia por assim dizer a posição de Deus mesmo quando isso significava ouvir homens que estavam com ele a conferência que se seguiu foi um sucesso disse David mas não acho que esse tenha sido o principal resultado do acidente eu descobri que tinha passado por um processo de reavivamento eu simplesmente não era o mesmo homem agora eu estava paciente mais gentil e com voz mais suave enquanto na primeira conferência mundial eu estava apressado barulhento e determinado o acidente parecia ter me moldado para ser o homem que Deus precisava para uma situação especial David pensou a princípio que a conferência em si era uma situação especial e a conferência realmente tinha um espírito diferente mas foi o que aconteceu depois que intrigou David com o passar dos anos ele começou a pensar cada vez mais sobre um grupo de pessoas que havia demitido sumariamente aqueles clérigos liberais que em sua opinião estavam tirando o coração do evangelho porque eles ainda entravam em seus pensamentos certamente Deus não pretendia que ele se envolvesse com os liberais porque eu nunca o superei argumentou não há além de indiferença e não quero viver como indiferença David tem o hábito de falar em voz alta dessa maneira quando ora na melhor das hipóteses ele aborda um tipo de diálogo com Deus quando a orientação chega a ele como um tipo de voz interiorizada David aprendeu ao longo dos anos a prestar muita atenção a essa voz agora chegou a ele claramente usando as palavras de um velho hino confie e obedeça essas pareciam ser suas ordens o estranho era que a confiança parecia de alguma forma preocupada com os muros que ele e seus colegas pentecostais haviam construído em um esforço para defender a integridade do evangelho confie em mim Deus parecia estar dizendo ponha abaixo os muros estenda a mão da amizade a quem aceitar a impressão era tão clara que David não pôde ignorá-la ele pelo menos experimentaria ele tentaria ir à própria sede dos modernistas mais liberais intelectuais e ecumênicos para David esse grupo não era difícil de citar seria o conselho mundial de igrejas tudo bem senhor disse David pegando o telefone para ligar para o seu agente de viagens e pedir uma passagem para Nova York ele estava em Dallas a sede do conselho mundial ficava em Nova York irei a conselho mundial na próxima segunda-feira de manhã e apenas verei o que acontece imediatamente a voz interior falou não não vá na segunda-feira peça reservas na quinta-feira para poder estar no escritório do conselho mundial na sexta David pensou um pouco depois desligou o telefone espere um minuto há algo estranho aqui ele pensou um pouco mais porque eu deveria ir lá no final da semana e não na segunda-feira quando todo mundo está leve na segunda-feira ninguém estará no escritório David ainda estava confuso mas foi em frente e reservou um voo para a noite de quinta-feira na sexta-feira de manhã ele entrou nos escritórios do conselho em Nova York ele não havia marcado nenhum compromisso ele mal conhecia os nomes dos homens lá ele sabia o que deveria dizer se os encontrasse mas ele foi a jovem da recepção ergueu os olhos David explicou quem ele era e depois é o Dr. Carpenter está ele se aventurou citando um dos poucos nomes que ele conhecia não desculpe ele não está bem então disse David e o Dr. Burns não há alguém no escritório com quem eu possa falar não senhor ninguém bem lá estava era a indiferença que ele previra de qualquer maneira o que o fez pensar que poderia ser diferente a palavra pentecostal sempre fez as portas se fecharem em alguns círculos acima de tudo eles estão todos em reunião agora continuou a recepcionista mas eles devem terminar em breve então eu imagino que você poderá estar com quem você gostaria ela olhou para o calendário em sua mesa e riu este é o primeiro dia da semana em que uma pessoa vem aqui eu tenho dispensado as pessoas mas todos eles vieram para a reunião hoje de manhã então você está com sorte David sentou-se sentindo-se um pouco melhor com a informação ele viu várias pessoas no conselho municipal naquela sexta-feira e elas não apenas ouviram fizeram anotações enquanto ele falava anotaram telefones e leram as notas para outras pessoas prestaram atenção foi o começo por fim o processo amenizador do acidente impulsionou David a passar por novas portas ele se viu sendo apresentado aos mesmos homens que passaram toda a vida evitando um teólogo telefonaria para outro e o apresentaria ele foi levado da faculdade para a universidade e para o seminário quais? perguntei bem vejamos ele tirou uma agenda de compromissos bem gasta do bolso aqui estavam algumas datas no outono passado em 27 de outubro eu estava no seminário Congregationalist em Mears Town na Pensilvânia no dia seguinte 28 de outubro fui convidado para palestrar na Yale University School of Divinity e em 30 e 31 de outubro eu estive com professores de Harvard Yale Union Drew e Chicago em um retiro especial em Greenwich Connecticut então em 2 de novembro eu estive no Princeton Theological em 5 de novembro foi a Union Seminary em Nova York David colocou sua agenda de volta no bolso você sabe ele disse algo muito peculiar estava acontecendo gostei muito de conhecer aqueles professores estudiosos e clérigos eu que nem terminei o segundo ano da faculdade eu pensei que estar com pessoas assim me deixaria constrangido assustado para não mostrar a minha ignorância mas para minha surpresa fiquei relaxado e à vontade eu nunca escrevi minhas palestras eu nem usei anotações simplesmente me tornei um instrumento que o espírito poderia usar se ele quisesse e o curioso é que me foi dado o poder de expressão que normalmente não possuo na Seabury House sede da igreja episcopal David foi inquirido com a mais delicada das perguntas aquela que no passado mais do que qualquer outra causara a maior má vontade em relação aos pentecostais ele estava conversando com um grupo de clérigos por mais ou menos 30 minutos a respeito da experiência pentecostal quando um deles se levantou de repente e disse com certa aspereza senhor Duplessis você está nos dizendo que os pentecostais têm a verdade e nós das demais igrejas não? David admitiu que orou rapidamente não ele disse não é isso que quero dizer ele procurou uma maneira de expressar a diferença que os pentecostais acreditam existir entre a igreja pentecostal e as demais um sentido que muitas vezes é mal compreendido e de repente ele se viu pensando sobre um utensílio que ele e sua esposa compraram quando se mudaram para sua casa em Dallas ambos temos a verdade disse ele sabe quando minha esposa e eu nos mudamos para a América compramos um maravilhoso dispositivo chamado Deep Freeze e lá deixamos uma boa carne do Texas agora minha esposa pode tirar um desses bifes e colocá-lo congelado e sólido em cima da mesa é bife tudo bem não há dúvidas podemos sentar e analisá-lo podemos discutir sua linhagem sua idade de que parte do boi vem podemos pesá-lo e listar seus valores nutritivos mas se minha esposa colocar esse bife no fogo algo diferente começará a acontecer meu menininho sente o cheiro do lado de fora do quintal e grita nossa mãe isso cheira bom eu quero alguns senhores disse David essa é a diferença entre nossas formas de lidar com a mesma verdade vocês guardam a de vocês no gelo nós temos a nossa em chamas David ficou conosco por 24 horas e deixou seis meses de valioso trabalho preenche páginas e páginas de um caderno com os nomes e endereços de pessoas não das igrejas pentecostais mas das denominações metodista batista luterano presbiterianos que experimentaram o batismo pude ver que seria um trabalho gigantesco entrar em contato com todas essas pessoas apenas a mecânica de escrever a cada um por exemplo levou três semanas então quando as respostas começaram a chegar havia tarefa de marcar entrevistas alguns eu viajei para encontrá-las outros tinham planos de estar em nova iorque dentro de um ano alguns eu entrevistei por telefone alguns conheci por correspondência e como alguns experimentei uma nova técnica uma conversa por gravador onde expliquei a natureza do livro e fiz perguntas de um lado da fita e elas conversaram comigo do outro duas das pessoas que conheci por telefone eram charles e helen morris de richmond na virgínia assim que recebeu a minha carta charles fez uma ligação de longa distância e enquanto eu imaginava com culpa o custo dessa ligação para ele ele respondeu a lista inteira de perguntas que eu havia feito eles eram de forma curiosa pessoas tranquilas de se conhecer talvez porque fossem uma família suburbana com problemas semelhantes aos nossos que por acaso estavam muito entusiasmados com o batismo no espírito santo eles tem problemas com o gramado disse a tib charles ou sua esposa telefonaram com frequência depois disso com um delicado menos preso as contas no final do mês apenas para saber como o livro estava indo ou para me dar dicas adicionais sobre pessoas que falavam línguas cujos nomes eles achavam que talvez eu não conhecesse charles tinha um escritório de advocacia em richmond ele me disse que era assistente do promotor público da cidade ele e ellen estavam tão cheios de bom humor e alegria de viver que me vi querendo conhecê-los pessoalmente charles pensou por um momento você já ouviu falar do full gospel business man fellowship internacional perguntou repete mais devagar o FGBMFI para abreviar é um grupo de empresários e profissionais de todas as denominações que experimentaram ou estão buscando o batismo no espírito santo e se reúnem várias vezes por ano para compartilhar experiências a FGBMFI teria sua convenção anual em Atlantic City no final de novembro disse charles e ele e ellen estariam lá se Tchib e eu pudéssemos ir seria uma chance de nos encontrarmos é animado ele me alertou mas se você vier com a mente aberta nunca mais será o mesmo claro eu disse suspeitando um pouco do que eu estava concordando nos informe e nos veremos lá assim casualmente o encontro ocorreu 30 de novembro de 1960 o que dificultou essa pesquisa do falar línguas entre os membros de igrejas tradicionais foi o elemento de sigilo que a envolvia houve exceções como os maurices mas na maioria das vezes os não pentecostais que falaram em línguas guardaram o fato como uma fórmula atômica exemplo das respostas a minha carta no início de 1960 foi a de um ministro de uma pequena cidade do centro-oeste ele diz ficaria muito feliz em compartilhar com você todas as minhas experiências que promoveriam a obra do reino conforme o Espírito Santo orienta atualmente porém como há apenas uma outra família paroquial com quem compartilho com relação ao Espírito Santo e suas manifestações devo solicitar que meu nome não seja usado vez após vez durante os primeiros meses daquele ano eu terminava uma entrevista com o presbiteriano batista ou metodista que havia sido batizado apenas para que ele dissesse ora você sabe que tudo isso é confidencial aqui e ali um artigo apareceria sobre o assunto mas nunca muito pessoal nunca dando nomes o jornal episcopal living church por exemplo publicou um editorial em 17 de julho de 60 que dizia em parte falar em línguas não é mais o fenômeno de alguma seita estranha está em nosso meio e está sendo praticada por clérigos e leigos que tem posição e boa reputação na igreja sua difundida apresentação contraria o nosso senso estético e alguns de nossos preconceitos mais fortemente enraizados mas sabemos que somos membros de uma igreja que definitivamente precisa ser dissonante se Deus escolheu dessa vez dinamitar aquilo que o bispo Stirling de Montana chamou de respeitabilíssima episcopaliana não conhecemos explosivos mais terrivelmente eficazes e então o explosivo explodiu ocorreu em um evento que repentinamente lançou as línguas nas manchetes e rasgou a cortina do segredo aconteceu em uma grande igreja episcopal em Van Nus na Califórnia o padre Dennis Bennett era um homem de sucesso nascido em Londres educado na Universidade de Chicago e no Chicago Theological Seminary o padre Bennett assumiu a igreja episcopal de St. Mark em Van Nus em 1953 sob sua liderança a igreja cresceu de forma constante até ter 2.600 membros e uma equipe de 4 clérigos mas faltava algo padre Bennett pensava em sua própria vida religiosa quando ele tinha 11 anos ele teve uma experiência de conversão que o deixou com uma lembrança de calor e amor que raramente conseguia abordar novamente então um dia no verão de 1959 o padre Bennett recebeu o telefonema de um padre Frank Maguire de Monterey Park na Califórnia o padre Maguire ficou bastante intrigado com os eventos que estavam ocorrendo em sua igreja dois de seus paroquianos recentemente retirados das listas das igrejas como inativos reapareceram e estavam mostrando sinais notáveis de uma fé extremamente vigorosa o padre Maguire ficou impressionado no entanto ele se sentiu um pouco desconfortável em certas frases que prevaleciam em sua conversa como batismo no Espírito Santo e falar em línguas acho que essas pessoas tem algum tipo de vantagem que enfatizam demais disse Frank Maguire a Dennis Bennett mas gostaria que você os visse comigo e me ajudasse a avaliar o que está acontecendo assim se iniciou uma investigação por três meses da experiência pelos dois padres em meados de novembro de 59 os dois homens estavam sendo atraídos para a experiência só há uma coisa disse o padre Bennett eu gostaria do batismo sem as línguas desculpe padre ele foi informado mas as línguas vêm com o pacote foi assim que aconteceu conosco e não conhecemos outro jeito Dennis Bennett orou e recebeu o batismo em 14 de novembro e Frank Maguire em 17 de novembro como as pessoas na igreja de Bennett perguntaram sobre uma mudança que notaram nele ele contou o que havia acontecido por um período de meses cerca de 70 membros de sua paróquia buscaram e receberam o batismo eram pessoas chave na igreja o diretor júnior a presidente do grupo de mulheres o auxiliar e aqueles que foram assim batizados se entusiasmaram com a experiência outros no entanto se sentiram de maneira diferente dos quatro sacerdotes da paróquia dois haviam recebido o batismo e dois não os dois que não foram batizados se opuseram profundamente a ideia e logo outros que sentiram o mesmo os seguiram uma fissura séria estava sendo criada na igreja e o padre Bennett viu que algo teria que ser feito em 3 de abril de 1960 o padre Bennett pregou um sermão sobre sua experiência para que nenhuma parte da igreja ficasse sem saber ele contou a história toda incluindo o fato de ter falado em um idioma que ele não conseguia entender isso foi demais para muitos um dos padres no meio do culto tirou suas vestes e anunciou que dadas as circunstâncias ele não tinha escolha a não ser renunciar após o culto o tesoureiro da igreja sugeriu ao padre Bennett que talvez fosse mais apropriado que ele se demitisse e ele assim o fez os jornais publicaram a história no dia seguinte da noite para o dia a história varreu o país falar em línguas havia acontecido em uma igreja decente e comum causando conflitos divisões e dissenções a Time publicou a história a Newsweek também minha primeira reação foi que isso confirmou em 60 o que a história dos pentecostais já havia me feito suspeitar as línguas fizeram as pessoas brigarem o bispo Francis Eric Bloy de Los Angeles emitiu uma carta pastoral proibindo a prática das línguas sob os auspícios da igreja o padre Bennett foi enviado a Seattle onde ficou encarregado de uma minúscula igreja missionária pareceu-me um esforço bastante claro para afastar um encrenqueiro escrevi para o padre Bennett em seu novo endereço contei sobre o livro que estava escrevendo e pedi a sua versão do que havia acontecido em Van Nose recebi uma resposta escrita sem a ajuda de uma secretária por favor desculpe os erros de datilografia ele começou eu mesmo estou escrevendo e sou um péssimo datilógrafo examinei a carta rapidamente esperando encontrar nela a pista da personalidade que causara conflitos divisões e dissensões em Van Nose não encontrei nenhuma o padre Bennett fez apenas uma referência passageira a Van Nose toda a sua atenção estava no trabalho a ser feito em Seattle a resposta ele diz a resposta da igreja episcopal nesta região ao meu testemunho sobre o Espírito Santo e as línguas tem sido tremenda e tenho me mantido ocupado noite e dia não menos emocionante foi o retorno à vida da pequena igreja de São Lucas que eu assumi em julho passado são 50 pessoas agora batizadas no Espírito Santo nessa pequena missão cerca de 14 sacerdotes dessa diocese já receberam o dom de línguas louvado seja o Senhor em algum lugar nem uma vez na longa correspondência que se desenvolveu entre mim e o padre Bennett ele se queixou de quaisquer maus tratos que recebera nem atacou as pessoas que discordavam dele muito tempo depois eu o encontrei em Nova York e descobriu mesmo pessoalmente ele era reservado e sereno apesar de uma aura de imensa energia um homem tão atento ao significado do hoje que não tinha tempo de reformular os acontecimentos de ontem em sua única referência a eventos passados ele disse uma vez é claro que tentei descobrir porque nós em Van Nus fomos escolhidos para toda essa publicidade sensacionalista quando centenas de outras igrejas em todo o país tem o batismo acontecendo no meio delas sem nenhum problema a única conclusão que cheguei é que Deus queria que as pessoas falassem sobre sua experiência com o Espírito Santo todos nós ficávamos bem quietos antes de Van Nus agora eu acho as pessoas vão começar a compartilhar suas histórias era verdade de repente eu mal consegui acompanhar o fluxo de correspondência de pessoas que queriam me contar as suas experiências elas escreviam de todas as regiões toda a equipe ministerial de uma igreja presbiteriana sossegada no subúrbio de Nova Jersey recebeu o batismo 85% dos membros de uma igreja batista no mesmo estado receberam o batismo em Wheaton e Illinois membros da igreja episcopal da Trindade receberam o batismo alunos da Princeton Iale Harvard e UCLA Stanford Wheaton começaram a realizar reuniões de oração onde o batismo era buscado e recebido em Iale por exemplo 20 homens incluindo um membro do corpo docente 5 diáconos da capela da universidade eram membro da Phi Beta Kappa e um estudante de pós-graduação distinguido como o Summa Can Laud receberam o batismo e começaram a praticar a oração cheia do espírito minha pesquisa indicou que nos primeiros dias o movimento pentecostal tendia a atrair mais pessoas com pouca instrução acadêmica ou não qualificadas agora apenas olhando para uma parte do meu arquivo de correspondência notei essa distribuição interessante das ocupações as ocupações eram matemático psiquiatra médico dentista chefe de polícia mandatário dona de casa ministro leiteiro fabricante de ferramentas e matrizes agente do FBI enfermeiro psicólogo proprietário de agência de automóveis fotógrafo de Hollywood ator engenheiro esposa do fabricante do avião professor vendedor advogado porteiro funcionário do departamento de estado magnata do petróleo rabino judeu restaurateur agrimensor biólogo diretor mais e mais líderes da igreja divulgavam declarações sobre o movimento pentecostal dentro de suas próprias denominações o reverendo Samuel Schumacher da Episcopalian 15 de maio de 1963 o que quer que seja que o antigo novo fenômeno do falar em língua significa é que surpreendentemente ele ocorrer não apenas nos grupos pentecostais mas entre os episcopais luteranos e presbiterianos eu mesmo não tive essa experiência eu já vi pessoas que o tem e isso as abençoou eles deu poder que elas não tinham antes eu não pretendo entender esse fenômeno mas tenho quase certeza de que indica a presença do Espírito Santo na vida pois a fumaça de uma chaminé indica um fogo abaixo eu sei que isso significa que Deus está tentando entrar na igreja séria limitada e egocêntrica como costuma ser com um tipo de poder que a tornará radiante excitante e generosa devemos procurar entender e ser reverentes em relação a esse fenômeno em vez de ignorá-lo ou desprezá-lo Dr. James McCord presidente do seminário teológico Princeton na abertura do ano do seminário de 1961 a 1962 nossa era deve se tornar a era do Espírito de Deus ativo no mundo abalando e destruindo todas as nossas formas e estruturas e concedendo respostas em consonância com o Evangelho e as necessidades do mundo Dr. Ernest Wright de Harvard no The Rule of God a consumação do reino de Deus deve ser marcada por um grande reavivamento de eventos carismáticos líderes e pessoas serão então cheios do Espírito e capacitados pelo Espírito em uma escala até então desconhecida Billy Graham conforme relatado na Full Gospel Men's Voice em janeiro de 1961 nas principais denominações observamos com um pouco de desconfiança nossos irmãos das igrejas pentecostais por causa de sua ênfase na doutrina do Espírito Santo mas acredito que chegou a hora de dar ao Espírito Santo o seu lugar de direito em nossas igrejas precisamos aprender mais uma vez o que significa ser batizado com o Espírito Santo no exterior a igreja da Inglaterra também observara o Bispo Leslie Newbig em seu livro The Househood of God listou três principais correntes de vida na igreja cristã a primeira católica a segunda protestante e a terceira pentecostal o doutor Philip Ed Cum Hughes editor do jornal anglicano de Churchman visitou a Califórnia onde ouvira dizer que os episcopais estavam falando em línguas antes de deixar a Inglaterra ele atribuiu isso a um flerte sobre o sol quente da Califórnia com as extravagâncias do pentecostalismo mas acabou por chegar a opinião oposta o fôlego do Deus vivo escreveu ele em um editorial em setembro de 62 está agitado entre os ossos secos das principais respeitáveis antigas denominações estabelecidas e particularmente na igreja episcopal com a eleição do Papa João ao papado uma nova ênfase no pentecostes se tornou evidente na igreja católica romana o Papa João constantemente se referia ao concílio vaticano como um novo pentecostes e pelo termo ele quis dizer um pentecostes com as mesmas manifestações carismáticas do espírito há muito tempo exibidas nas igrejas pentecostais inclusive o falar em línguas o católic messenger tratando das notícias que saíram do concílio em 63 definiu a palavra carisma que surgia com tanta frequência nos círculos católicos parece que teremos de adicionar carisma ao nosso vocabulário porque as notícias de Roma agora são que ela é uma das maiores histórias do concílio carisma vem de uma palavra grega que significa literalmente um dom de amor como usado pelos teólogos descreve um talento especial concedido livremente pelo espírito santo a um indivíduo pelo benefício de outros e não para benefício pessoal sendo assim o cardeal sumista bélgica disse a seus colegas padres que hoje devemos reconhecer a existência de carismas para uma visão equilibrada da igreja vendo-os não como acréscimos acidentais mas como parte de sua natureza o padre daniel j. holand professor de teologia no alma college los gatos califórnia escreveu um artigo para o américa o semanário católico nacional no qual dizia poucos católicos consideram os pentecostais mais do que divertidos se tomam conhecimento de sua existência até a maioria dos protestantes mantém distância desses cristãos não convencionais e acha difícil dizer algo de bom sobre eles no entanto o rápido crescimento do movimento pentecostal em todo o mundo e o apelo extraordinário que ele tem para o tipo de pessoa quem nosso senhor se dirigiu especialmente os pobres e os despossuídos deve nos advertir a deixar de lado nossos preconceitos burgueses e o observar mais cuidadosamente como os católicos conseguem isso o padre Roulon faz uma sugestão incomum em sua igreja a melhor se não única maneira de conhecer como são os pentecostais é visitar os seus cultos embora para a maioria dos católicos isso signifique ir visitar um mundo novo e estranho aqueles que os conhecerem em primeira mão encontrarão muito para admirar e possivelmente até algumas coisas para imitar os relatórios na minha mesa se acumulavam chegavam notícias de que um bispo episcopal o reverendo Chandler W. Stirling receberam o batismo os estudantes da universidade estadual do Oregon estavam realizando reuniões de oração cheia de seu espírito assim como os membros do Hall Innocent Parish Corte Madeira na Califórnia Ivan Gumbly pastor da primeira igreja presbiteriana de Príncipe Rupert Colúmbia Britânica disse a sua congregação que ele havia recebido o Espírito Santo e que a sua vida foi transformada David Duplessis aceita um convite para pregar no púlpito da Episcopal Catedral em Detroit o doutor John Peters ministro metodista e presidente do World Neighbors recebeu o batismo quando um ministro batista orou por ele todo sábado um grupo de oração cheio do espírito se reunia em uma sala no Benjamin Franklin Hotel na Filadélfia a experiência pentecostal chegou a igreja luterana de Zion na Montana a igreja luterana da Trindade em São Pedro Califórnia o editor da publicação da convenção batista americana Frontier estava cheio do espírito o Lutheran Standard e o Christian Advocate publicações oficiais das igrejas luterana e metodista cobriam as notícias do movimento pentecostal dentro de suas denominações os artigos eram cautelosos mas não hostis a experiência chegou a igreja metodista Casa Linda na grande cidade de Dallas Texas e a igreja episcopal do Advento na Pequena Alice Texas tratavam-se de presbiterianos de cidades na região do Carvão como Alpine Tennessee e do centro da cidade como a igreja presbiteriana da Jamaica Long Island em Nova York e assim por diante a maré aumentava após cerca de 65 anos a revolução pentecostal estava às portas Capítulo 7 Uma visita de Lídia mas se estávamos no meio de uma revolução era difícil identificar a maneira pela qual isso se relacionava com as nossas vidas cotidianas Nosso novo gramado precisava de cuidados e eu fui procurar por um cortador de grama em uma liquidação de final de estação Tibi olhava para as roupas de inferno das nossas crianças e passava pela frustração anual de descobrir que elas não serviam mais para elas Uma carta do Full Gospel Businessman's Fellowship International apareceu na carta de Correios reservas para duas pessoas foram feitas em nosso nome para a convenção programada para dali a dois meses solicitava a confirmação da nossa participação Charles Maurício não havia esquecido seu entusiasmo nos telefonemos de longa distância durante a primavera fez a convenção parecer interessante mas agora a coisa toda me parecia mortalmente tediosa e lamentei ter nos envolvido deixei a carta na minha pasta tarefas juntamente com um anúncio para uma assinatura de uma revista com preço promocional na qual eu não estava muito interessado ambas eram sugestões que eu poderia rever algum dia diariamente eu pegava o trem para ir à cidade decidi fazer algumas gravações de pessoas falando em línguas com a intenção de reproduzi-las para alguns especialistas em idiomas e ver o que eles fariam a respeito nossa casa em Chapáqua ficava bem distante para pedir que as pessoas viessem sendo assim eu realizava as sessões de gravação no escritório da GitPost em Nova York os funcionários da GitPost quase se acostumaram com a personalidade vivaz dos pentecostais que chegavam para a conversa diante do gravador na primeira vez em que a recepcionista foi cumprimentada com um retumbante bom dia irmã o irmão Sherwin está sua resposta se deu em um tom frio mas em pouco tempo ela se familiarizou com os irmão e irmã e realmente ansiava por essas pequenas manifestações na rotina do escritório para fazer a gravação eu levava meu convidado a uma sala privada onde o gravador estava pronto e fechava a porta se eu contava que agindo dessa forma eu deixaria o pessoal do escritório protegido de sons perturbadores foi um gesto desperdiçado os pentecostais são notavelmente espontâneos quanto as línguas a intensidade dos sons aumentava sílabas e ritmos estranhos se derramavam da pequena sala onde eu e meu convidado estávamos sentados e pela quietude que eu percebia que vinha do escritório atrás daquela porta eu podia dizer que todos haviam interrompido suas atividades e todos os ouvidos estavam atentos à porta fechada as línguas se tornaram o tópico favorito nas conversas nos intervalos para o café substituindo até a World Series por sua vivacidade as reações dos vários datilógrafos e editores pareciam variar desde a diversão até a hilaridade meu aniversário chegou e ao lado do bolo tradicional com o qual o escritório festeja essas ocasiões encontrei um pequeno pacote dentro havia um vaso grego em miniatura com uma longa inscrição ao seu redor com caracteres gregos soa como grego para nós John dizia a nota anexada ao vaso mas continue gravando feliz aniversário as gozações eram sempre divertidas mas pensei que também expressava as sérias dúvidas que muitos no escritório tinham sobre esse fenômeno que eu certamente compartilhava dina de norre nossa editora de departamentos resumiu tudo isso para nós num meio dia chuvoso quando recebemos sanduíches da delicatessen quando nos sentamos ao redor da mesa no escritório externo dina declarou eu também posso falar em línguas ouçam e lá foi ela grunhidos estranhos estalidos e sílabas sem sentido proferidos com muita expressão e todos notavelmente semelhantes à linguagem houve uma salva de palmas pela influência ou pela fluência de dina mas no silêncio que se seguiu a minha secretária disse você realmente quer dizer que pode mostrar uma diferença entre o que dina acabou de fazer e essas línguas que as pessoas afirmam falar eu tive que admitir que pessoalmente não podia em poucas palavras não era esse o problema não que os que falavam línguas estivessem tentando enganar alguém mas que eles teriam se equivocado completamente sob o estresse da emoção religiosa e com uma forte tradição que os levou a esperar certos acontecimentos eles não estariam confundindo as próprias manifestações de Deus com um simples jargão que qualquer um poderia inventar foi enquanto esses pensamentos dominavam a minha mente que recebia a visita de Lídia várias pessoas me falaram de Lídia Maxson aristocrática foi a palavra mais usada para descrevê-la ela era da Filadélfia episcopal e uma dos poucos não pentecostais que havia concordado em falar em línguas no meu gravador gostei de Lídia no minuto em que ela entrou no escritório alta distinta sorrindo há uma condição para que eu faça a gravação disse ela quando estávamos sozinhos na pequena sala e eu explicava o funcionamento do gravador para mim línguas são sempre oração um tipo especial de oração também eu as uso enquanto oro sobre um problema para o qual a minha mente não traz solução geralmente uma oração por outra pessoa quando não posso conhecer todos os fatores e complicações bom se você deseja que eu fale em línguas precisará me permitir orar sobre algum problema real de preferência um que lhe preocupe ou por alguém próximo a você fiquei pensando por alguns instantes não havia nada realmente urgente e então me lembrei do manuscrito de Tib era uma história para uma revista na qual ela vinha trabalhando por semanas versão após versão tinha acabado na lixeira e naquela manhã ela havia me dito quase chorando como eu jamais a vida quanto ao seu trabalho que o prazo era até o dia seguinte e ela não tinha ainda uma solução eu descrevi a situação para Lídia é esse tipo de coisa ao que você se refere? exatamente ela respondeu se sua esposa estivesse aqui eu pediria que ela sentasse ali naquela cadeira aí eu simplesmente colocaria minhas mãos sobre a cabeça dela e pediria ao Espírito Santo que entrasse nessa situação pediria a ele para remover quais que era distrações ou problemas pessoais que estivessem bloqueando o entendimento perfeito que é um de seus dons eu pediria que ele assumisse essa história para sua própria glória línguas seria simplesmente um símbolo de render a minha vontade e entendimento a sua na ausência da pessoa para quem a oração seria feita disse Lídia alguém poderá substituí-la sentaria eu na cadeira em lugar de Tibi e receberia a oração em nome dela eu concordei e imediatamente lamentei eu não saberia de todos os ouvidos do lado de fora da porta como eu poderia pessoalmente continuar com algo sobre o qual eu tinha sentimentos tão confusos mas era tarde demais para desistir liguei o gravador aproximei a cadeira a janela o mais longe possível da porta e me sentei e imediatamente fui confrontado com algo pior do que os ouvintes atrás da porta olhando diretamente pela minha janela havia uma pequena loja de confecção de roupas onde cerca de 15 moças estavam sentadas em máquinas de costura e que de repente me ocorreu pareciam singularmente desinteressadas de suas tarefas nossas duas janelas estiveram uma de frente para a outra por muitos anos essa foi a primeira vez que isso me incomodou Lídia no entanto parecia alheia ao nosso ambiente ela parou atrás da minha cadeira colocou as duas mãos levemente na minha cabeça e começou a orar em inglês pela cura de tudo que estava bloqueando a criatividade de Tib uma das garotas da loja olhou em nossa direção ela disse algo para a garota que estava na outra máquina e agora elas olhavam para nós fechei os olhos para ocultar influências perturbadoras mas isso piorou pois agora em minha mente todos os funcionários da fábrica estavam reunidos na janela olhando para a elegante senhora olhando ou melhor orando pelo cara com uma calvície a piada da situação era demais para mim comecei a rir mas engoli pois Lídia estava orando com visível sinceridade e foi nesse momento enquanto eu ainda estava lutando com um riso que algo extraordinário aconteceu sem nenhuma mudança no tom de sua voz Lídia começou a orar em línguas e naquele instante eu senti realmente senti uma onda de calor passar pelas mãos dela para minha cabeça e depois descer rapidamente pelo meu peito e pelos meus braços a sensação era de calor mas sem o efeito do calor não me senti corado ou quente era como chegar perto de uma imensa fonte de calor um alto forno ou um sol que não queimava isso durou o tempo todo enquanto as orações de Lídia continuavam em línguas embora a sensação não fosse tão intensa após o primeiro momento e de repente eu me vi chorando lágrimas enormes rolavam pelo meu rosto e caíam na minha gravata as lágrimas não tinham mais a ver com as minhas emoções do que o calor que vinha do aquecedor da parede eu estava profundamente côncio das meninas do prédio ao lado não ousei abrir os olhos por medo de vê-las olhando para mim enquanto Lídia continuava a orar fiquei cada vez mais autoconsciente quando finalmente ela terminou e tirou as mãos da minha cabeça afastei a cadeira giratória da janela e me ocupei por um longo tempo com o gravador do lado de fora no escritório as máquinas de escrever começaram a bater abruptamente Lídia saiu pouco tempo depois tão calma e equilibrada como se estivéssemos discutindo a abertura da temporada de balés mas fiquei a maior parte do dia no meu pequeno escritório eu tinha muito a ponderar muito a resolver em meus pensamentos eu me senti como um homem que se inclinou para acariciar um gatinho e pôs a mão em um tigre qual foi o poder palpável que invadiu a sala com a oração em línguas de Lídia seria possível que eu estivesse encarando esse fenômeno erroneamente como um mero acaso tinha por si só algum poder misterioso Tibi me encontrou na estação de trem naquela noite na sua face um olhar de gato que comeu um canário como está o manuscrito perguntei enquanto deslizava o volante enviado ela disse se afastando eu o deixei na caixa dos correios não sei porque diabos eu tive tanto problemas com essa história era tão simples quando finalmente consegui eu estava tornando isso tão complicado sentei-me ao meio dia e lá estava bem diante do meu nariz quase foi escrito por si mesmo eu não contei a ela sobre a oração de Lídia eu não sabia como contar a ela antes de falar mais era óbvio que eu teria que pensar muito mais cavar muito mais investigar muito mais depois do jantar naquela noite escrevi três perguntas para as quais queria respostas a Bíblia diz algo sobre o poder das línguas se elas têm poder por que ficaram fora de uso por tantos séculos as pessoas que usam línguas hoje relatam esse poder comecei com a Bíblia peguei minha concordância na manhã seguinte e descobri que o Novo Testamento contém cerca de 30 referências às línguas porém mesmo a lista mais superficial delas me mostrou que a Bíblia menciona dois usos muito distintos desse fenômeno o primeiro uso é o que eu já conhecia as línguas são consideradas um sinal de que o Espírito Santo entrou em um determinado crente a língua parece ter pouca importância em si mesma é avaliada apenas como evidência de outra coisa esse uso das línguas é mencionado pela primeira vez pelo menos em ordem de ocorrência na Bíblia no Evangelho de Marcos Jesus foi crucificado ressuscitou dos mortos e daí apareceu os seus discípulos com instruções para que pregassem o Evangelho em todo o mundo e estes sinais seguirão aos que crerem e ele lhe diz falarão novas línguas Marcos 16 verso 17 como as próprias palavras de Cristo essa passagem tem grande autoridade e os pentecostais dão muita importância a ela logo descobri no entanto que nem todos aceitavam isso como igualmente autêntico a tradução da Bíblia King James foi feita a partir de um manuscrito chamado Codex Alexandrinus datado do 5º século e que continha esse versículo no entanto os manuscritos anteriores datados do século 4 não contém o versículo certamente no século 4 as palavras de Cristo podem ter feito parte de uma tradição oral ainda não registrada por escrito talvez a experiência consistente de um grande grupo de cristãos os tenha convencido de que essa tradição pertencia a herança escrita da igreja o livro de atos escrito no final do primeiro século e do qual ninguém suspeitou de acréscimos posteriores refere-se várias vezes as línguas como um sinal da presença do Espírito Santo eu considerei que três coisas eram dignas de nota sobre essas referências primeiro as línguas foram aceitas como prova incontestável de que o Espírito Santo havia se manifestado a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas os crentes que eram da circuncisão todos que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus Atos 10 verso 45 segundo era igualmente contestável as línguas resultavam do próprio Espírito falando através das pessoas todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem Atos 2 verso 4 e terceiro as próprias línguas em si não entusiasmavam quando Pedro resumiu sua experiência em Cesareia para a igreja em Jerusalém ele não se preocupou em mencionar as línguas apesar de terem sido uma parte importante dos acontecimentos ali até agora as línguas foram tratadas como um sinal da vinda do Espírito Santo mas quando me dirigi as cartas de Paulo era óbvio que ele as tratava de maneira muito diferente Paulo estava discorrendo sobre as línguas não como um derramamento único mas como uma experiência contínua elas eram importantes não apenas como evidência da presença de Deus mas também porque o seu uso conferia certos benefícios da igreja elas eram um dom do Espírito para o benefício dos crentes a serem usadas juntamente com os outros oito dons presentes para a edificação do povo de Deus do ponto de vista de Paulo parecia haver três maneiras principais pelas quais as línguas eram valiosas primeiro na oração individual as línguas ajudavam aquele que orava a louvar a Deus segundo as línguas permitiam que a pessoa que orava orar até mesmo quando a pessoa não tinha certeza do que pedir e terceiro no culto público quando acompanhada por um dos outros nove dons e interpretação as línguas propiciavam um veículo de comunicação direta entre Deus e seu povo a primeira carta aos coríntios foi escrita por volta de 54 depois de Cristo Paulo estava morando em Éfeso quando soube que a igreja em Corinto passava por problemas entre as irregularidades e abusos que invadiram a prática cristã havia uma espécie de desordem no culto público resultado do uso indevido de alguns dons do espírito especialmente o de línguas o décimo segundo décimo terceiro e décimo quarto capítulos da carta de Paulo são dedicados a discussão desses dons com ênfase considerável às línguas mas no processo de admoestar os cristãos a não abusarem de seus dons espirituais Paulo nos deixou uma imagem bastante clara de como eles deveriam ser usados examinei os três capítulos e anotei primeiro notei antes de tudo a atitude de Paulo em relação aos acontecimentos em Corinto não há alusão de surpresa nem implicação tipo o que está acontecendo por aí ele está praticamente claramente familiarizado com os vários fenômenos relatados ele os aceita sem discussão como uma parte genuína da experiência cristã e se preocupa apenas com o fato da necessidade de colocá-los em perspectiva apropriada Paulo considera o Espírito Santo a fonte das línguas mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria a outro a variedade de línguas e a outro interpretação de línguas 1 Coríntios 12 verso 7 ele acredita que o uso das línguas é designado por Deus na igreja Deus designou os que falam variedade de línguas mas ele vê as línguas como apenas um dos muitos dons que o Espírito manifesta ele lista nove deles palavra de sabedoria palavra de conhecimento fé dons de curar realizações de milagres profecia discernimento de espíritos variedade de línguas e interpretação de línguas Paulo considera que todos os dons incluindo línguas são dados por uma razão mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum no caso das línguas o objetivo é edificar a pessoa que as usa o que fala em uma língua edifica a si mesmo 1 Coríntios 14 verso 4 e quando acompanhadas da interpretação as línguas também são eficazes na edificação da igreja como um todo quando vos reunis cada um de vós tem um hino tem uma palavra de instrução tem uma revelação tem uma palavra em língua tem interpretação tudo deve ser feito visando a edificação mas línguas não estão entre os dons mais elevados e mais importantes Paulo os coloca no final da lista na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro mestres depois os que realizam milagres depois os que tem dons de curar os que socorrem os outros os que administram e os que falam variedade de línguas 1 Coríntios 12 verso 28 Paulo considera as línguas como uma forma de oração porque se eu orar em uma língua 1 Coríntios 14 verso 14 ele associa essa forma de oração principalmente a louvor e a ação de graças se louvares com o espírito ele também vê as línguas nas cartas aos romanos como uma forma de orar quando a mente está perplexa do mesmo modo o espírito nos socorre na fraqueza pois não sabemos como devemos orar mas o espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do espírito ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus Romanos 8 verso 27 ele não está falando teoricamente mas com experiência pessoal ele próprio usa as línguas extensivamente dou graças a Deus porque falam em línguas mais do que todos vós 1 Coríntios 14 verso 18 ele não apenas ora em línguas mas identifica-se com ela cantarei com o espírito mas também com a mente versículo 15 ele não espera que o idioma falado seja reconhecido pelos ouvintes ao contrário do Pentecostes quando cada ouvinte reconheceu seu próprio dialeto nativo quem fala em uma língua não fala aos homens mas a Deus porque ninguém o entende versículo 2 ele não acredita que o ministério de línguas seja dado a todos falam todos em línguas 1 Coríntios 12 verso 30 o contexto aqui requer uma resposta negativa não nem todos falam em línguas os Pentecostais apontam que nesses três capítulos Paulo está discutindo línguas como um dom apenas não como a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo eles acreditam que todas as pessoas falam em línguas ainda que brevemente no momento do seu batismo independentemente de subsequentemente receberem ou não o dom de línguas para uso em sua vida cristã cotidiana embora emitindo ressalvas quanto ao abuso Paulo ordena aos corintos que falem em línguas gostaria que todos vós falassem em línguas 1 Coríntios 14 verso 5 e não proibais o falar em línguas se dessa forma duas manifestações de línguas tanto o sinal quanto o dom eram conhecidas pelos autores do novo testamento e se juntas traziam proveitos óbvios por que as línguas desapareceram da igreja para esta minha segunda pergunta encontrei uma resposta imediata elas não desapareceram as línguas continuaram a desempenhar um papel na experiência cristã ao longo dos séculos a ênfase delas foi removida provavelmente como resultado das advertências de Paulo as pessoas que as experimentavam mantinham tanto silêncio sobre elas que é fácil perder completamente as referências a elas mas no minuto em que as procurei lá estavam elas já na segunda metade do século dois alguns cristãos reclamaram que a igreja havia perdido seu fogo contagioso um reavivamento liderado por monatos exortou os cristãos a procurar um novo pentecostes e a esperar as mesmas manifestações que haviam acompanhado o primeiro a princípio o montanismo foi bem recebido dois dos mais respeitáveis e influentes os pais da igreja primitiva Tertuliano e Irineu encontraram no movimento muitas coisas que precisavam ser ditas e deram o seu apoio mas como as línguas e outros fenômenos carismáticos aumentavam Roma temia o excesso o montanismo foi classificado como herético e mesmo a influência de Tertuliano e Irineu não pôde amenizar a acusação havia no entanto outros exemplos de carisma que não eram tão estigmatizados no século IV São Pacômio que fundou o primeiro mosteiro cristão foi reconhecido como capaz de falar em grego e latim nenhum dos quais ele havia aprendido essa capacidade misteriosa de falar em um idioma não aprendido surge novamente no século XIV na experiência de São Vicente Ferrer e no século XVI São Francisco Xavier recebeu o dom São Francisco foi um dos primeiros missionários jesuítas pregando entre indianos e entre japoneses ele teria sido capaz de pregar em idiomas que nunca havia aprendido as línguas aparecem no início de muitos dos grandes avivamentos os primeiros valdenses falaram em idiomas desconhecidos o mesmo fizeram os jansenistas os quakers os shakers e os metodistas enquanto esperávamos no senhor escreveu Dable C. Braithwaite em um relato das primeiras reuniões dos quakers recebemos muitas vezes o derramamento do espírito sobre nós e falamos em novas línguas a partir do século XIX encontrei mais fontes originais na biblioteca e mais referências às línguas Escócia 1830 Mary Campbell uma jovem de Fernie Carey planejava se tornar uma missionária uma noite enquanto orava com um grupo de amigos a senhorita Campbell começou a falar em um idioma desconhecido para ela ela supõe inicialmente que era uma língua que a ajudará em seu trabalho missionário mas ela nunca foi capaz de identificá-la Inglaterra 1834 um jovem e elegante ministro de Londres da igreja presbiteriana Edward Irving descobre e incentiva a glossolalia em sua igreja Estados Unidos 1854 certo V.P. Simons relata glossolalia na Nova Inglaterra em 1854 Elder Matheson falou em línguas e Elder Edward Burney interpretou a língua Rússia 1855 nos interiores da Rússia czarista manifestações pentecostais são relatadas na igreja ortodoxa grega Inglaterra 1873 as línguas aparecem na vigília das campanhas de Duarte L. Moody quando cheguei às salas da ACM escreve Robert Boy depois que Moody visitou Sunderland na Inglaterra me deparei com a reunião em chamas os jovens estavam falando em línguas e profetizando o que isso significa? apenas que Moody esteve falando com eles naquela tarde Estados Unidos 1875 Schwann pastor em Providence Holde Island escreve no ano de 1875 nosso senhor começou a derramar sobre nós o seu espírito minha esposa e eu com alguns outros começamos a proferir algumas palavras na língua desconhecida Estados Unidos 1879 no Arkansas Debo Jethro Walter fala em línguas eu nada sabia do ensino bíblico sobre o batismo ou o falar em línguas ele escreve Armênia 1880 entre os presbiterianos armênios de Caracalla houve um forte movimento pentecostal com o falar em línguas Suíça 1880 Maria Gerber relata que em momentos de alegria especial ela descreve como rendendo meu coração indisciplinado ao espírito ela cantou canções espirituais em um idioma que nunca aprendeu mais tarde Maria chegou a América incapaz de falar inglês um dia enquanto orava por uma amiga doente suas palavras para a surpresa de ambas emergiram num inglês impecável a diferença entre essas ocorrências ocasionais de línguas e o movimento pentecostal que começou no século 20 parece ser que antes de Charles Parham e sua escola bíblica em Stone's Fall ninguém dava importância a línguas não houve tentativa de persuadir outras pessoas a fazer o mesmo nenhum favor evangelista após a experiência as línguas permaneceram isoladas fortuitas e sem consideração Capítulo 8 Por que alguém deveria desejar falar em línguas? A terceira coisa que decidi fazer após a visita de Lídia foi conversar com todos os que falavam em línguas os que eu conhecia e descobrir se eles acreditavam que a prática de alguma forma acrescentou uma dimensão à vida deles que a oração comum no idioma inglês não acrescentava ainda me lembrava do misterioso fluxo de calor das mãos de Lídia e do fato de que quando cheguei em casa a oração que ela havia feito por Tibi havia sido respondida teriam sido essas coisas apenas coincidência e talvez um pouco de imaginação da minha parte ou outras pessoas tiveram experiências semelhantes obviamente quando perguntei aos pentecostais o que as línguas faziam por eles a primeira resposta era sempre me assegura que foi batizado no Espírito Santo foi essa garantia que porham e seus alunos estavam procurando quando começaram seu longo estudo da Bíblia e é claro seria um bem inestimável na vida de um crente não ter dúvidas de que o próprio Espírito de Deus se manifestava no seu íntimo os pentecostais acreditam que as línguas provém essa garantia de fato é um preceito para eles que o batismo no Espírito Santo seja sempre acompanhado das línguas o batismo dos crentes no Espírito Santo diz a constituição das assembleias de Deus é testemunhado pelo sinal físico inicial do falar com outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concede a declaração de fé da igreja de Deus diz essencialmente a mesma coisa cremos no falar em outras línguas concedido pelo Espírito Santo e que é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo fora das denominações pentecostais porém descobri que as pessoas não tinham tanta certeza mesmo aquelas que haviam falado em línguas no momento do batismo o ministro luterano Larry Christensen pastor da Trinity Church em São Pedro na Califórnia expressa o que é provavelmente a opinião da maioria dos não pentecostais que falam línguas revendo os relatos do batismo no livro de atos ele questionou na revista Trinity ele diz isso significa que todos que recebem o Espírito Santo falará em línguas e que se alguém não falou em línguas essa pessoa realmente não recebeu o Espírito Santo eu não acredito que se possa argumentar isso com base nas escrituras no entanto acredito que o livro de atos nos sugere um padrão útil primeiro receber o Espírito Santo é uma experiência definida nítida e instantânea segundo uma maneira simples e designada por Deus para objetivamente manifestar o dom do Espírito Santo é elevar a voz com fé e falar em uma nova língua provocada pelo Espírito Santo e no extremo oposto dos pentecostais estão as pessoas convencidas de que tiveram o batismo no Espírito Santo mas negam que as línguas sejam uma parte normal da experiência um deles é o doutor Stanley Jones Chib e eu conversamos com esse missionário veterano da Índia sobre as suas impressões quanto ao assunto e mais tarde recebemos uma carta dele na qual ele nos contou sobre uma experiência que teve enquanto ele estudava no Asbury College em Wilmore, Kentucky Dr. Jones escreveu eu estava em uma reunião de oração no quarto de um dos meus colegas com três ou quatro outros colegas sem nenhuma emoção ou expectativa especial quando de repente e soberanamente ficamos todos cheios do Espírito Santo literalmente arrebatados não dormi o resto da noite só pude caminhar e louvá-lo durante três dias não houve aulas todas foram transformadas em reuniões de oração pessoas vindas do interior se converteram antes de entrar no auditório elas caíam de joelhos no campus e se convertiam não havia pregação apenas orando e testificando por libertação e vitória todos os alunos do campus foram convertidos eu me perguntava o que isso significava então eu logo descobri fui preparado nessa visita para o trabalho da minha vida eu me vi dizendo sim ao meu chamado como missionário as evidências do Espírito Santo o próprio Espírito Santo era evidência nenhuma outra evidência foi necessária ou desejada pedir evidência seria como pedir a evidência do sol ao meio dia ninguém falou em línguas pois não foi ensinado então aqui estava o leque de opiniões sobre a importância das línguas na determinação da presença do Espírito de essencial a útil e desnecessário mas as línguas tinham a reputação de ter outros usos além de simplesmente servir como um sinal de batismo quando Paulo falou das línguas como um dom ele as relacionou com a capacidade de se louvar a Deus tivemos uma oportunidade interessante de comparar essa função das línguas na experiência contemporânea quando conversamos com um jovem formado em Yali Robert Morris era membro da Yali Christian Fellowship e considerava a sua vida religiosa bastante complexa com exceção dessa área de louvor ele se lembra de ter interrompido a si mesmo quando da sua vez a liderar as orações numa noite em uma reunião da ICF ele usara expressões comuns como te louvamos te adoramos daí ele parou não não disse ele com franqueza que o grupo há muito tempo alcançara entre si não sei o que significa adorar a Deus ele sabia o que era certamente agradecer a Deus por coisas específicas e ele frequentemente experimentava exaltação quando ouvia uma bela música de órgão durante um culto ouvia um belo vitral mas o louvor a Deus em si mesmo não a propósito de nada que ele tivesse feito nem mediado pela habilidade humana que ele admitiu a seus amigos era algo que ele ainda não havia alcançado não demorou muito para que os eventos ocorridos em Yale fossem amplamente divulgados em jornais e revistas de todo o país muitos no ICF e outros no campus de Yale receberam o batismo no Espírito Santo com o carisma incluindo as línguas embora a imprensa tenha aproveitado as línguas para publicarem belas matérias Bob Morris e os demais deram muita pouca ênfase a elas em seus próprios pensamentos sentindo que os dons da profecia cura sobretudo o fruto do amor que o Espírito havia derramado sobre eles o grupo eram muito mais importantes mas na vida religiosa pessoal de Bob as línguas preencheram uma lacuna muito especial para mim Bob nos disse o dom de línguas acabou sendo um dom de louvor ao usar a linguagem desconhecida que Deus havia me dado senti em mim o amor a reverência a adoração pura e incontida que não conseguia alcançar na oração tradicional louvor e adoração são basicamente coisas não conceituais e glossalália é oração não conceitual isso nos libera de nossa dependência de processos de pensamento específicos e passo a passo para uma consciência direta de Deus assim como estamos cientes do impacto de uma personalidade humana sem enumerar os detalhes que a compõem embora nova essa nova dimensão da oração também não se aplicava apenas quando Bob estava orando em línguas ele percebeu imediatamente uma nova habilidade de louvar e magnificar a Deus em inglês muitas vezes ele começava suas devoções em línguas percebia a dilatação dessa nova capacidade nele e depois passava para o inglês descobrindo sua vida de oração transformada percebi uma nova capacidade de louvar ao Deus revelado em Cristo ele escreveu para a revista Trinity na onda do interesse nacional que se seguiu aos eventos em Yale não apenas ações de graças intelectuais mas louvores que parecem fluir de profundezas desconhecidas de uma maneira não emocional mas totalmente autossuficiente e então ele acrescentou algo mais eu também senti muito definitivamente um poder físico e resiliência literal para cumprir as tarefas da vida cotidiana essa força física e resiliência adicionais eram outro objetivo das línguas observado por Paulo aquele que fala em línguas escreveu Paulo edifica-se ou é edificado 1 Coríntios 14 verso 4 temos um amigo que costumava ir de balsa entre Staten Island e Manhattan na cidade de Nova York a viagem levava quase meia hora e poderia ser uma frustração em um dia agitado mas esse homem David Wickerson usou o tempo no barco para orar em línguas ele iniciou pensando em todas as coisas pelas quais tinha que agradecer no inverso da sequência de Bob Morris ele as revisava uma a uma em sua mente em inglês louvando a Deus por cada uma delas pouco a pouco dentro dele ele percebeu uma sensação crescente de alegria ele estava consciente de ser amado cuidado ele começou a vislumbrar padrão e projeto em tudo que acontecia com ele e de repente ao tentar expressar sua gratidão ele alcançou uma barreira de linguagem o inglês não podia mais expressar o que ele sentia era simplesmente inadequado para o ser que ele percebia foi nesse ponto que ele enrompeu em uma comunicação que não era limitada pelo vocabulário seu espírito e sua mente começariam a louvar a Deus inevitavelmente quando David chegou ao pier em Manhattan uma transformação havia ocorrido ele foi edificado no corpo e no espírito ele se sentiu encorajado pronto para enfrentar tarefas impossíveis revigorado e renovado pronto para encarar o que o dia tivesse a oferecer e isso costumava ser importante pois David Wilkerson é um jovem obreiro entre as gangues de ruas das favelas de Nova York um trabalho que o coloca em contato com adolescentes viciados em drogas prostitutas infantis jovens assassinos e alguns dos problemas mais desencorajadores e intratáveis do mundo hoje aqui estão algumas respostas semelhantes a minha pergunta sobre o valor das línguas primeiro para que serve o falar em línguas a única maneira de responder é dizer para que serve um pássaro azul como é a utilidade de um pôr do sol apenas elevação pura e sem mitigações apenas alegria indizível e com ela saúde paz e descanso e libertação de cargas e tensões maryanne brown dona de casa porkenburgs pennsylvania segundo muitas vezes na verdade diversas vezes tenho que dormir a noite toda sentado em um ônibus greenhound ou em um avião não recomendo como substituto de um bom colchão mas tenho um segredo no minuto em que fecho meus olhos começo a orar no espírito oro a noite toda dessa maneira acordando e voltando a dormir sempre orando não durmo muito mas descanso muito na manhã seguinte estou revigorado fortalecido e pronto para um dia de trabalho david dupleces ministro pentecostal de oakland califórnia e terceiro quando comecei a orar em línguas eu senti que as pessoas me disseram que eu parecia 20 anos mais nova minha mente consciente não sabe o que estou dizendo mas meu inconsciente e subconsciente sem dúvidas sabe pois o que acontece é exatamente o que Paulo disse que aconteceria quem ora em uma língua desconhecida edifica a si mesmo recebo alegria coragem paz o sentido da presença de Deus e sou uma personalidade fraca que precisa disso William Sherwood sacerdote episcopal de 75 anos São Petersburgo Flórida quando a idade de aposentadoria do reverendo Sherwood chegou 10 anos atrás ele ficou contente durante anos ele se sentia aquém fisicamente continuamente cansado e sem energia desde então ele teve o batismo no Espírito Santo e os anos de trabalho mais produtivo da sua vida outro uso de língua sugerido na Bíblia é permitir que oremos mesmo quando com nossa mente não temos ideia do que pedir em uma determinada situação Romanos 8 verso 26 Lídia Maxson confiou muito nesse tipo de oração em línguas quando intercedia por outra pessoa percebendo o quão pouco da situação da pessoa ela poderia realmente conhecer será que outras pessoas usavam línguas dessa maneira aqui está parte de uma carta que recebi de um psiquiatra todas as manhãs antes do início do dia minha esposa e eu temos um tempo de oração juntos oramos por nossas próprias necessidades e depois por cada paciente que verei naquele dia mencionamos primeiro nossas próprias ideias sobre o problema do paciente usando as anotações que fiz durante as sessões dele e o que sabemos sobre medicina e psiquiatria mas então percebendo o quanto de doença mental ainda desafia a compreensão incluímos uma oração por eles em línguas frequentemente fico espantado com o poder de cura que está presente nas sessões após essas orações um dos casos mais surpreendentes que conheci quando o intelecto simplesmente se recusou a orar em uma emergência foi relatado por William Nelson o reverendo Nelson agora é editor do Frontiers para a convenção batista americana mas na época em que esse incidente ocorreu ele era pastor da primeira igreja batista em Whitman Massachusetts na calada da noite uma noite no outono de 1959 o telefone ao lado da cama de Bill tocou procurando o receptor Bill ainda estava bem sonolento quando a voz de uma mulher se identificou como uma enfermeira de um hospital próximo houve um acidente de automóvel a voz continuou temos Carol Vinal aqui a mãe dela deu seu nome como pastor é melhor você chegar aqui imediatamente se decidir vir a médica não acha que ela viverá mais uma hora eu já irei aí Bill vestiu as roupas e marcou o limite da velocidade a cada quilômetro a caminho para o hospital a recepção tinha sido avisada de que ele chegaria e mandou para o terceiro andar o relógio do outro lado do elevador marcava três e quinze da manhã por aqui disse uma enfermeira Carol de treze anos estava deitada em uma cama alta sem sinal de vida sua mãe estava ao lado do aparelho de oxigênio foi uma colisão frontal disse ela a Bill ela não se moveu desde que cheguei aqui aparentemente de Carol havia sido jogada para fora pelo parabrisa o médico explicou que houve lesão no cérebro se ela viver disse a senhora Vinal eles dizem que ela poderá não ficar normal Bill sabia que ele deveria orar ele era o pastor delas a senhora Vinal tinha o direito de esperar apoio e conforto dele mas o que ele deveria orar ele olhou para Carol e sentiu que o palpite do médico de uma hora era longo a garota ainda estava com suas roupas o suéter preto estava rasgado e manchado cabelos puxados emaranhados de sangue e o rosto machucado as suturas que mantinham os cortes unidos estavam inchados e sangrentos e o pior dos ferimentos ele sabia ele não podia ver o interior de seu crânio a estrutura óssea que sustentava seu cérebro estava fraturada que dano houve no próprio cérebro teria ele o direito de orar por uma recuperação física quando havia todas as chances de Carol se tornar uma criatura mais parecida com um vegetal do que um ser humano no entanto certamente ele não podia orar para que ela morresse Bill se aproximou da garota e colocou as mãos na parte do corpo dela que parecia não machucada o braço direito humanos pensamentos negativos se apoderaram dele Senhor disse ele ajuda-me a saber como orar e imediatamente um verso das escrituras surgiu na mente de Bill pois não sabemos como devemos orar mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do espírito Romanos 8 verso 26 como perfeitamente os versos se encaixam Bill respirou fundo e começou a orar não com a mente apenas com os lábios e a língua contornando todas as dúvidas e hesitações de sua humanidade usando os sons que Deus lhe deu ele entregou a oração inteiramente ao espírito santo sabendo que amava Carol mais do que qualquer humano poderia Bill sentiu um estranho paradoxo na situação na medida em que ele poderia se tornar passivo e flexível esse era o grau em que ele poderia se tornar eficaz para Deus Bill orou com o espírito dessa maneira calma e baixinho por 15 ou 20 minutos ele estava vagamente consciente da sala ao seu redor da iluminária que lançava seu feixe contra a parede dos frascos de solução salina dos aparelhos de oxigênio dos frascos de plasma perto da cama de Carol do outro paciente na sala que estava olhando em silêncio de olhos arregalados ele estava consciente da vigília incessante da senhora mas ele estava ciente acima de todas as duas coisas que estavam acontecendo dentro de si ele sentiu uma corrente de calor fluir através dele para a menina cujo braço ele segurava levemente em oração e ele estava ciente da estranha e brilhante certeza que se tornava mais forte a cada momento a certeza de que Carol ficaria bem novamente e então Carol se moveu isso foi tudo apenas um movimento fugaz um sussurro de vida que tocou seu pequeno corpo e depois se foi mas isso deu a Bill Nelson a coragem de dizer o que estava cantando em seu coração aquilo que ele tinha certeza aquilo que ele sabia senhora Avinal Carol vai ficar bem depois que ele pronunciou as palavras elas soaram absurdas como ele ousa uma enfermeira inclinou sobre a cama verificando imperturbável a respiração e a infusão do plasma o relógio na parede marcava três horas e quarenta e cinco minutos Bill estava lá apenas meia hora parecia muito mais tempo a senhora Avinal acompanhou até o elevador como se quisesse ficar perto da única voz de esperança que ouvira no elevador ele disse novamente o que ele não entendia Carol ia melhorar e Bill estava certo doze semanas depois Carol estava de volta à escola hoje cinco anos após o acidente os únicos efeitos colaterais são algumas cicatrizes no rosto e nos braços de Carol hoje é verdade Bill Nelson acredita que foi como quando Paulo escreveu aos romanos que quando não sabemos orar o espírito vem em auxílio de nossa fraqueza a afirmação final feita na bíblia para as línguas é que juntamente com o dom de interpretação fornece um meio para Deus se comunicar diretamente com o grupo de cristãos reunidos em adoração serei sincero em dizer que no que diz respeito às aplicações modernas do dom foi esse uso sozinho das línguas no culto público que me pareceu suspeito nessa época eu já participara de muitos cultos pentecostais e fiz anotações sobre eles me perturba escrevi depois de um desses cultos que essas pessoas precisam falar tão alto e usar um tom tão monótono quando falam em línguas ou fazem uma interpretação eles parecem quase entrar em transe o que pode significar que eles são realmente possuídos pelo espírito e pode significar que eles apenas esperam parecer assim em outra noite eu escrevi simplesmente muito teatral observei que muitas vezes não havia correlação entre a extensão da mensagem em línguas e a extensão da interpretação muitas vezes tive a sensação de que uma interpretação muitas vezes fornecida pelo ministro foi produzida apenas porque Paulo insistia nela e não em resposta a um genuíno desejo interior eu geralmente estava decepcionada no conteúdo da interpretação na maioria das vezes era uma exortação estereotipada para ser firme nos últimos dias ou permaneça no caminho permaneça no caminho do senhor também me incomodava o fato do idioma usado ser quase exclusivamente o inglês de King James porque Deus se ele realmente estava usando esse meio para se comunicar com as pessoas aqui e agora ele não usa a linguagem atual e então numa tarde tive uma experiência pessoal com esse tipo de mensagem de Deus que a partir de então também teve que ser incluída em todo o pensamento que eu tinha sobre isso Tibi e eu fomos a Filadélfia para uma reunião do grupo do sábado um grupo simples e deliberadamente não organizado de cristãos que falavam em línguas principalmente de igrejas denominacionais que se hospedavam no Benjamin Franklin Hotel um sábado por mês para uma reunião de oração cheia do espírito na semana anterior a nossa saída tomei uma decisão que vinha me incomodando desde então envolveu um jovem que eu conhecera alguns anos antes relacionado a uma matéria de revista ao fazer uma pesquisa para o artigo sobre delinquência juvenil aconteceu de eu contribuir para que ele e alguns outros tivessem suspensa a acusação de roubo eu mantinha contato com a família dele desde então o ajudei a conseguir um emprego e fui chamado duas vezes para audiência quando ele foi acusado de roubar no emprego agora ele estava na prisão novamente com evidências incontestáveis e eu tinha chegado a difícil conclusão de que tentar tirá-lo e interceder em seu favor ficar entre ele e as consequências nunca fora do seu interesse real era um assunto longo e complexo envolvendo um grupo da igreja e outras pessoas mas basicamente a decisão tinha sido minha e eu oscilava entre profunda convicção a respeito e profunda dúvida os membros da família do garoto escreveram declarando que eu era um amigo e outros adjetivos difíceis de negar de qualquer forma foi naquele fim de semana que fomos a filadélfia durante a primeira hora mais ou menos depois que nos juntamos ao grupo em uma suite do décimo primeiro andar a reunião parecia semelhante às outras de que participamos havia muita oração em línguas mas era uma oração particular indivíduos adorando silenciosamente sozinhos ou pequenos grupos de três e quatro ministrando um ao outro de repente porém uma ministra metodista se aproximou do centro da sala e proferiu uma declaração em línguas claramente dirigida a todo grupo houve um silêncio imediato então a voz de um homem interpretou eu não podia vê-lo de onde eu estava sentado mas não havia sugestão de transe em seu tom o idioma utilizado era o inglês simples e moderno falado em voz baixa não se preocupe estou satisfeito com o que você fez isso é difícil para você mas trará muitas bênçãos para alguém essas palavras me atingiram com um poder indescritível eu sabia que elas eram para mim especificamente para mim agora de fato elas me deram a coragem de defender a minha decisão nas semanas que se seguiram mesmo diante de muita pressão desde então os eventos provaram que esse era realmente o caminho certo a ser seguido quanto a esse problema específico mas o que era pertinente a pergunta que eu fiz sobre as línguas era a emoção de certeza absoluta que era minha reação interior a essa mensagem e a sua interpretação não questionei mais na época que aquelas eram as palavras de Deus para mim do que eu questionaria o fato de que há uma máquina de escrever na minha frente nesse exato momento mais tarde é claro brinquei com todos os tipos de outros significados que as palavras poderiam ter mas não pude discutir o fato dos meus sentimentos na época havia algo que eu não havia lido nas cartas de Paulo e não poderia ter adivinhado que Deus poderia acompanhar as mensagens com uma convicção corroborada no ouvinte não tentei argumentar naturalmente uma mensagem de Deus é uma coisa maravilhosa quando decidi descobrir se as línguas tinham valor prático quis dizer é claro valor para outras pessoas capítulo 9 história de detetive uma das pessoas mais encantadoras que conheço é um judeu enormemente forte e jovial chamado Jacob Rabinovitz Tiba e eu estávamos um dia comendo um sanduíche com ele em uma delicatessen de Nova York quando ele inesperadamente disse vocês já ouviram falar de um judeu ortodoxo e um judeu reformado nós assentimos mas vocês já ouviram falar de um judeu completo quando dissemos que não Jacob nos contou sua própria história ele era um rabino filho de um rabino neto de um rabino e assim de por diante dezessete gerações por centenas de anos os Rabinovitz eram rabinos quando Jacob alguns anos antes começou a ser persuadido da verdade do cristianismo ele se sentiu um traidor dessa longa herança eu estava prestes a me tornar um judeu convertido ele nos disse que terrível isso parece como alguém que deu as costas ao seu judaísmo mas eu me orgulhava de ser judeu e hoje eu sei que não há conflito não sou judeu convertido sou judeu completo como Pedro e como Paulo e então Jacob nos contou sobre o evento que o fez sentir que finalmente havia se tornado completo Jacob tinha sido como ele disse um cristão por convicção mas um culpado consciente de uma profunda divisão que carregava dentro de si certa noite de verão sufocante em julho de 1960 ele foi convidado por um amigo para visitar a igreja primeira assembleia de deus em passadena no texas onde um avivamento estava em andamento um pouco relutante porque ele era cauteloso com emocionalismo Jacob concordou em ir o culto era tipicamente pentecostal houve canções testemunhos palmas e finalmente um sermão no final do seu discurso o avivalista convidou qualquer pessoa presente que tivesse um problema pessoal a ir até o altar e receber as orações da congregação de repente Jacob foi tomado por um grande desejo de entregar a vida dupla e pesada que ele carregara tanto tempo para resolver de uma vez por todas o conflito dentro dele ele foi à frente se ajoelhou com alguns outros mas quando o pregador perguntou a ele qual era sua necessidade especial Jacob permaneceu em silêncio está tudo bem disse o líder do avivamento Deus sabe quais são as suas necessidades melhores do que você mesmo e voltando-se para a congregação ele pediu oração no espírito por Jacob vários homens saíram de seus assentos e ficaram ao redor do rabino ajoelhado alguns ficaram ao lado outros atrás alguns colocaram as mãos na cabeça e nos ombros outros simplesmente inclinaram a cabeça então eles começaram a orar falando simultaneamente alguns em inglês outros em línguas de repente Jacob levantou a cabeça e se virou para olhar para trás suas bochechas estavam vermelhas e molhadas de lágrimas isso foi lindo ele disse qual de vocês é judeu ninguém respondeu qual de vocês me conhece me perdoem eu não conheço vocês ainda sem resposta agora a igreja inteira ficou em silêncio veio daqui atrás de mim disse Jacob exatamente onde você está disse ele é um dos homens você é judeu eu o homem sorriu meu nome é John Grover e eu sou irlandês essa é a voz é essa voz disse o rabino animado agora mas você fala hebraico nenhuma palavra respondeu Grover Jacob levantou-se é aí que você se engana disse ele porque você estava falando hebraico agora mesmo enquanto Jacob nos contava a história sua voz se encheu de emoção você pode imaginar aquele irlandês enorme atrás de mim falando o hebraico mais bonito que já ouvi você consegue imaginar um irlandês falando hebraico e como ele sabia o nome do meu pai ninguém no texas conhecia minha família mas aqui está o que ele disse tenho sonhado em hebraico ele disse hebraico perfeito sonhado que você irá aos lugares mais povoados e ali pregará quem não ouviu vai entender você porque você Jacob filho do rabino Ezequiel vem na plenitude da benção do evangelho de Jesus Cristo o rabino olhou para nós o que vocês acham disso ele tirou o guardanapo da gola e empurrou a cadeira para trás Deus falou comigo como judeu e como cristão também não há diferença em Jesus Cristo toda diferença é removida e isso era suficiente para mim durante meses eu tentava evitar uma discrepância óbvia nas histórias sobre as línguas em um tipo de relato a língua nunca é reconhecida pelo que fala em línguas ou pelos ouvintes mas permanece até o fim da coleção de um som sem sentido certamente esse era o tipo de língua com que Paulo estava familiarizado pois quem fala em uma língua não fala aos homens mas com Deus porque ninguém o entende primeiro corintios 14 e verso 2 outras línguas era o nome frequentemente dado na bíblia a esse fenômeno e ainda é o tipo mais frequentemente atualmente por outro lado houve casos tanto nos tempos bíblicos quanto desde então quando uma língua que não fazia sentido para o que falava em línguas ser reconhecida por outra pessoa e onde o fato de ser uma língua conhecida ter sido parte essencial de sua eficácia o próprio Pentecostes conforme registrado no livro de Atos é um exemplo as multidões das ruas em Jerusalém ficaram impressionadas com os seguidores de Jesus porque os ouviram falando línguas reais que eles não poderiam reconhecer por meios naturais para Pacômio um conhecimento místico do grego deve ter sido de grande valor em suas relações com os estrangeiros com quem essa era a única língua comum o judeu que entrou nas reuniões da rua Azusa foi convertido porque Kathleen Scott falou com ele em hebraico eu sabia que não podia mais ignorar essas histórias elas surgiam com muita frequência entre pessoas que conhecíamos pessoalmente Harold Bradlsen disse que falara em polonês e árabe Jacob Havnovitz ouviu um irlandês falar hebraico e naquela mesma semana recebi uma carta de Dennis Bennett escrita de Seattle em excelente redação da qual percebi que a pequena igreja missionária agora tinha uma secretária dizendo que um motorista de caminhão em sua paróquia havia recebido batismo e que a sua língua havia sido reconhecida por um chinês como chinês mandarim você acredita nessas histórias perguntei à Tibi enquanto voltávamos para a casa do almoço com Jacob ela pensou por um momento acredito nas pessoas que contam as histórias disse ela eu sabia o que ela queria dizer era impossível pensar em Harold Jacob e Dennis como mentindo deliberadamente para me convencer de algo pois eles obviamente acreditavam no que diziam suas vidas haviam sido transformadas por essas experiências dificilmente representariam enganos elaborados ao longo da vida certamente o que ambos alegavam e acreditavam eram milagres mas aqui eu hesitei certamente havia explicações naturais e não miraculosas para esses fatos analisei a minha correspondência dos que falavam línguas separei todas as cartas que registravam o caso em que o espírito colocou uma língua nos lábios de uma pessoa eu as empiliei na minha mesa e elas formaram uma pilha impressionante o trabalho que me propus agora era encontrar uma explicação para cada uma delas que satisfizesse tanto a lógica como os fatos que o escritor forneceu seria possível por exemplo que esses milagres não passassem de um truque de memória subconsciente a pessoa que falava em língua porventura teria ouvido a língua há muito tempo talvez quando criança e retinha frases em seu subconsciente enquanto esquecia com sua mente consciente qualquer contato com ela a princípio pensei que eu estava em uma trilha que me levaria a algum lugar porque em muitas cartas encontrei palavras como trechos de ou frases de ou palavras que pareciam idiomas conhecidos pareceu-me que estes eram fáceis de explicar pelo contexto da exposição esquecimento mais difíceis de explicar foram os casos em que pessoas falaram não uma ou duas frases em uma língua estrangeira mas que conduziram um longo discurso o senhor o senhor Weed de Subban Indiana me escreveu este relato de um evento ocorrido em 1934 o irmão Richardson na história é o senhor L.B. Richardson hoje em Jacksonville na Flórida mas que em 1934 frequentava a mesma escola bíblica pentecostal que Roy Weed o irmão Richardson na época escreve o senhor Weed estava passando por uma grande prova com consideráveis dúvidas em relação ao batismo do Espírito Santo ele tinha dúvidas até mesmo sobre a sua própria experiência quando recebeu o Espírito Santo quando criança alguns anos antes ele começou a buscar o senhor em seu quarto na escola e continuava a orar a maior parte do dia meu quarto ficava do outro lado do corredor eu podia ouvi-lo orar enquanto ia para as aulas à tarde após algumas horas de oração ficou evidente que ele havia conquistado uma vitória maravilhosa e se regozejava no senhor louvando e adorando o senhor em línguas desconhecidas movido pelo Espírito pouco mais tarde ao percorrer o corredor em direção ao meu quarto vi um jovem chinês Samuel Kou que frequentava a escola parado no corredor ao lado do quarto do irmão Richardson ouvindo-o falar em línguas desconhecidas o irmão Kou extasiado começou a me dizer que o irmão Richardson estava falando em chinês e que ele o irmão Kou podia entender o que estava sendo dito ele ainda acrescentou que o irmão Richardson estava falando sobre coisas na China com as quais o irmão Kou estava familiarizado o irmão Richardson já estava falando em chinês por alguns minutos pelo menos meia hora ou consideravelmente mais a carta dizia que Richardson desconhecia ter sido exposto à língua chinesa a experiência o encorajou muito seu período de aprovação findou tudo bem eu disse a mim mesmo supondo sempre pelo bem dessa investigação que o senhor Reed seja honesto e tenha boa memória Richardson falou chinês por meia hora não seria concebível que de uma forma mais difícil de imaginar mas não possível que Richardson só tenha ouvido chinês quando era uma criança muito pequena jovem demais para se lembrar mas tenha sido fluente nisso suponha que ele tivesse um pequeno companheiro de brincadeiras chinês ou uma babá chinesa que falasse em voz alta sobre as coisas da China que Cole reconheceu sabemos que Richardson estava bem sensível quando isso aconteceu ele esteve orando por muitas horas não teria sido precisamente quando algo bem guardado por muito tempo na sua mente foi colocado para fora uma refutação mais reveladora seria de uma criança cuja história de exposição era conhecida que falaria uma real língua estrangeira e entre os pentecostais é muito comum que as crianças falem em línguas de fato logo encontrei um relato desse evento entre a pilha de cartas na minha mesa este era de William Pictorne Palo Alto na Califórnia ele relatou eventos que havia registrado em seu diário no sábado 30 de julho de 1932 essa história ocorreu em uma reunião de oração em uma chupana que de acordo com o meu diário ocorreu a cerca de 3 quilômetros de Neumine em Ironwood no Michigan eu estava ajudando um pastor chamado Bloch que tentava estabelecer uma igreja em Ironwood o reverendo Bloch foi pastor em Winnegar o East Cousin ele havia testemunhado a um grande número de pessoas nas cidades vizinhas e em seguida havia chamado a equipe evangelística da qual eu era membro para tentar reunir esse testemunho a um corpo organizado de crentes reuniões públicas foram realizadas em uma tenda em Ironwood um grande número de pessoas sérias e bem conhecidas na comunidade compareceu ao culto o registro no diário de 30 de julho registra uma visita na casa de uma família chamada Erickson uma jovem que tinha falado comigo na noite anterior estava lá sua mãe havia sido curada pelo reverendo Bloch no inverno anterior através da oração toda a família estava interessada no batismo do Espírito Santo mas tinha medo da experiência porque lhes foi dito que línguas eram coisa do diabo a mãe disse que gostaria de participar de uma das reuniões da Choupana mas tinha medo de fazê-lo ela finalmente concordou e compareceu notei particularmente que ela passou a observar um garoto de cerca de 12 anos de idade sentado no chão com as mãos cruzadas sobre os joelhos o garoto estava orando fervorosamente enquanto eu olhava ele começou a falar em um idioma que eu não conseguia entender então ele passou a cantar em um idioma que eu não conhecia a senhora Erickson começou a chorar fiquei bastante perturbado e tentei me desculpar com ela sua resposta para mim foi a seguinte não esse garoto não me chateou não foi por isso que eu chorei conheço esse garoto a vida toda eu estava com a mãe dele quando ele nasceu ele acabou de cantar uma música para mim em louvor a Deus uma música que eu nunca ouvi antes e uma música que eu sei que ele nunca ouviu antes e ele falou no meu idioma sueco e ele não conhece meu idioma quando ele estava orando ele orou em sueco se essa informação estava completa certamente argumentava contra a teoria da memória subconsciente mas estava incompleta a senhora erickson não poderia ter convivido com um garoto a cada minuto dos seus 12 anos por mais que acreditasse que o conhecesse e ele morava em uma parte do mundo onde imigrantes suecos haviam se estabelecido em grande número depois deparei-me com uma história que não encaixava de maneira alguma na hipótese da exposição esquecimento um dia um jovem de Nova Jersey Clifford Tonensin participou de uma reunião pentecostal em Michigan no decorrer da reunião Clifford recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em línguas mas não foi isso o que o extasiou a senhora foi o fato de que ela sabia que ele não podia falar a língua por nenhum meio natural ela nem sabia falar sua própria língua o inglês Clifford era um surdo mudo que não ouvia nenhum som desde que uma doença arruinou sua audição aos dois meses de idade juntamente com relatos como este eu agora admitia havia outro fator que argumentava contra a memória como fonte de alguns desses milagres aparentes às vezes aquele que falava em línguas durante o falar da língua estrangeira mencionava fatos ou eventos que apenas o ouvinte conhecia John Grover mencionou o pai de Jacob Havnovitz pelo nome Kathleen Scott contou ao visitante da rua Azusa porque ele veio a Los Angeles e qual era sua ocupação mesmo que essas pessoas tivessem sido levadas naturalmente pelo idioma como elas chegaram aos fatos empurrei minha cadeira para trás levantei os pés e revi o estado da minha investigação sem dúvida alguns casos de truques de memória podem ter existido mas eu estava certa de que havia muitos relatos que não podiam ser explicados dessa maneira eu tenho que tentar outra tática eu disse e dessa vez voltei a minha atenção para a bíblia apenas um isento nas escrituras de línguas sendo reconhecidas como idiomas conhecidos e isso ocorre no Pentecostes eu li a passagem novamente e assim que li três versos saltaram para mim cada um deles repetiu a mesma ideia uma, duas uma terceira vez a frase que precedia essas três vezes expressa a ideia de que eu já estava acostumado todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava mas então se seguiram esses versículos ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados eles perguntavam acaso não são galileus todos esses homens que estão falando então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atos 2 verso 4 isso não sugere que o foco não esteja naquele que fala mas no ouvinte na multidão cada um os ouvia falar em sua própria língua é como se quiséssemos enfatizar a questão como ouvimos cada homem é nossa própria língua e nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas será que o milagre não foi tanto um fenômeno dos lábios como os dos ouvidos de repente muita coisa se encaixaria nessa interpretação explicaria por exemplo como L.B. Richardson foi ouvido falar por meia hora em chinês sílabas sem sentido foram imbuídas de significado pela ansiosa audição de Samuel Cole como os ouvintes no Pentecostes ele ouviu Richardson falar em seu próprio idioma explicaria como uma jovem criança cujos contatos no idioma eram conhecidos pude ser ouvida falando em sueco pela Sra. Erickson e como um garoto surdo que nem sabia falar a sua própria língua pude ser ouvido falar em alemão explicaria até todos os casos em que a mensagem da língua continha alusões conhecidas apenas pelos ouvintes mas não foi possível explicar adequadamente os casos em que não uma mas várias pessoas ouviram a mesma coisa para explicar isso um fenômeno da audição eu teria que acreditar que o processo interior idêntico funcionar simultaneamente na cabeça de cada ouvinte o que seria um milagre em si o doutor T.J. McCrowson de Minneapolis conta a história de nove fuzileiros navais dos Estados Unidos que no sábado à noite entraram em uma pequena igreja pentecostal em Seattle Washington atraídos pela música e então ouviram com crescente espanto uma mulher americana que eles conheciam e que proferiu uma mensagem em línguas todos os nove marinheiros eram filipinos todos reconheceram um dialeto filipino desconhecido e concordaram com o que ouviram a mulher eles sabiam não sabiam falar filipino naturalmente muito menos nesse dialeto desconhecido de uma região raramente visitada pelos ocidentais um incidente semelhante ocorreu no domingo de páscoa em 1950 em uma pequena igreja pentecostal em Gary na Indiana um membro da congregação Paul Godwin levantou-se e fez uma exortação em línguas enquanto ele falava houve uma agitação entre um grupo de italianos na congregação e quando ele terminou um jovem chamado Leopela levantou-se e disse conhecemos Paul Godwin e ele não fala nossa língua mas ele acabou de falar em italiano perfeito como se tivesse se formado na Itália mas a história mais surpreendente da minha coleção dizia respeito a um grupo de pessoas que reconheciam a sua própria língua não em solo estrangeiro mas em casa quem falou nesse caso foi o estrangeiro foi uma aventura que ocorreu no coração da África no ano de 1922 naquele ano o reverendo Garlock e sua esposa que eram de Tons River Nova Jersey se ofereceram para uma missão perigosa eles iriam para a África como missionários dos Pans uma pequena tribo no interior da Libéria nenhum missionário jamais havia trabalhado com os Pans o motivo era simples os Pans eram canibais os Garlocks chegaram a Libéria e montaram um acampamento com um grupo de cristãos africanos cuja fronteira tribal era com os Pans em pouco tempo a senhora Garlock adoeceu com malária sua escassa caixa de medicamentos logo esvaziou e assim a sua febre aumentou Garlock teve dificuldade em convencer os nativos a fazer uma pequena rota até a costa em busca de mais remédios porque o caminho passava pela nação dos Pans por fim no entanto Garlock convenceu o líder de que era possível contornar as áreas de perigo e que se o medicamento não chegasse logo a senhora Garlock poderia morrer certa manhã ao amanhecer um grupo de homens deixou o alojamento e saiu cheio de apreensões a fim de buscar suprimentos por volta do meio dia o carregador principal apareceu de repente na porta da cabana de barro onde a senhora Garlock estava deitada ele estava sem fôlego em suspiros ele deixou escapar o que tinha acontecido um de seus homens havia sido capturado pelos canibais o africano assegurou-os aos dois missionários que a menos que o homem pudesse ser resgatado ele seria comido Garlock percebeu que a culpa era dele providencialmente a febre de sua esposa começou a diminuir naquela mesma manhã uma hora depois da partida do grupo sem hesitar o próprio Garlock partiu para o território de Penn levando alguns guerreiros escolhidos a dedo ele tentaria tirar o homem de lá pouco antes do anoitecer o pequeno grupo chegou a tribo onde o outro carregador estava sendo mantido uma cerca de madeira corria em volta do aglomerado de cabanas mas ninguém estava de guarda Garlock espiou cautelosamente e viu que uma das cabanas tinha sentinelas postadas à sua frente dois homens portando lanças agachavam-se do lado de fora na poeira seus cabelos estavam trançados em longas tranças os dentes da frente eram arqueados até certo ponto essa seria a prisão decidiu Garlock ele se virou para seus homens eu vou entrar ele sussurrou se houver problemas faça o máximo de barulho possível vou tentar fugir na confusão Garlock contava com dois fatos para ajudá-lo um era a probabilidade de os Penns nunca terem visto um homem branco ele esperava que isso lhe desse a vantagem da surpresa a outra era que ele acreditava nas histórias milagrosas da bíblia contava com ajuda sobrenatural quando era mais necessária Garlock estava orando quando entrou na aldeia dos canibais ele estava orando para que Deus lhe mostrasse passo a passo o que ele deveria fazer andando mais reto e esgueirado que pode caminhou diretamente em direção a cabana prisão os guardas ficaram surpresos demais para detê-lo ele caminhou entre eles e mergulhou dentro da cabana lá fora ele ouviu os sentinelas começarem a gritar ele ouviu pés bater no chão enquanto os outros corriam para se juntar a eles no interior escuro da cabana Garlock se arrastou para a frente até que suas mãos tocaram uma figura amarrada ao poste central da cabana Garlock tirou uma faca do bolso cortou os laços o carregador falou com ele mas parecia incapaz de fazer qualquer esforço por si mesmo Garlock arrastou o homem aterrorizado pela porta mas isso foi o máximo que ele conseguiu lá no pátio havia uma multidão gritante e ameaçadora de africanos armados com facas lanças e machadinhas Garlock procurava ouvir seus próprios homens começarem uma distração mas fora da aldeia tudo era silêncio Garlock sabia que ele havia sido abandonado não havia nada a se tentar a não ser um blefe com grande determinação colocou o prisioneiro contra a cabana e depois se sentou no crânio de um elefante que estava ao lado da porta o tempo todo ele estava orando a multidão manteve a distância ainda gritando e andando mas não chegando perto uma lua cheia se levantou Garlock permaneceu sentado em silêncio no crânio do elefante finalmente o povo se agachou em um grande semicírculo de frente para a cabana no centro desse círculo Garlock pensou ter visto o chefe e ao lado dele o feiticeiro da vila de repente este homem se levantou deu alguns passos em direção a Garlock e depois parou ele estendeu uma varinha de junco sacudiu-a para Garlock depois começou a andar de um lado para o outro entre o missionário e o chefe falando alto gesticulando ocasionalmente em direção a prisioneiro Garlock não conseguiu entender uma palavra do que ele disse mas estava claro para ele que ele estava sendo julgado o feiticeiro altercou Garlock por uma hora e de repente parou ele veio pela primeira vez diretamente até Garlock e espreitou seu rosto o feiticeiro empurrou seu pescoço para frente depois recuou entre os aplausos dos espectadores então com grande ostentação ele colocou a varinha no chão aos pés de Garlock e deu um passo para trás aguardando o silêncio caiu sob a tribo Garlock concluiu que agora era a hora dele falar em sua própria defesa mas como Garlock não conhecia uma palavra na língua pen a multidão começou a ficar inquieta estático por um tempo Garlock se levantou pegou a varinha e instantaneamente os nativos se calaram enquanto esperavam Garlock orou senhor me mostre o que fazer envie seu espírito para me ajudar de repente Garlock começou a tremer violentamente e isso o assustou pois ele não queria que os outros vissem que estava com medo mas com o tremor veio a sensação da proximidade do Espírito Santo as palavras de Jesus vieram a ele não fiquem preocupados com o que vão dizer digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora pois não serão vocês que estarão falando mas o Espírito Santo Marcos 13 verso 11 Garlock percebeu uma estranha ousadia ele respirou fundo e começou a falar de seus lábios veio um fluxo de palavras que ele não entendeu Garlock viu os nativos inclinarem-se para frente encantados ele viu que as palavras quaisquer que fossem tinham um efeito estimulante sobre aqueles que ouviam ele sabia sem sombra de dúvidas que estava falando com os pens em seu próprio idioma por 20 minutos Garlock conversou com os pens então tão repentinamente quando o poder da fala chegou ele desapareceu e Garlock soube que havia chegado ao fim do seu discurso ele se sentou houve um momento de espera enquanto o chefe e o feiticeiro compartilhavam suas ideias então ajeitando-se o feiticeiro deu uma ordem e um galo branco foi trazido à frente com um estalo o feiticeiro torceu o pescoço do galo espalhou um pouco de sangue nas testas de Garlock e do prisioneiro mais tarde Garlock interpretou isso como significando que o galo havia tomado o seu lugar sangue tinha que ser derramado mas algo que ele tinha dito ao falar no espírito convencer a essas pessoas de que ele e o prisioneiro deveriam ser libertados alguns minutos depois Garlock e o homem capturado estavam caminhando pela floresta de volta à estação missionária o chefe havia até fornecido dois de seus próprios homens para guiá-los na primeira parte da jornada com o tempo os pés desistiram de sua vida canibal e se converteram ao cristianismo Garlock assegura de que o início da conversão ocorreu com a semente plantada enquanto ele sob um imenso luar fez um discurso e que nenhuma de suas palavras ele entendeu eu havia dado uma pausa no meu trabalho e tentei olhar objetivamente para o estado da minha pesquisa estaria eu realmente mais perto do que antes de saber se a língua falada era real havia muitos relatos de casos disponíveis que sugeriam várias respostas mas não havia uma falha inerente na abordagem na história dos casos perguntei-me qual era a fonte de todas essas histórias eu as reuni de cartas que me foram escritas por pessoas que falaram em línguas e de artigos publicados por pessoas que falaram em línguas e de entrevistas com pessoas que falaram em línguas em outras palavras eu dependia dos testemunhos tendenciosos por necessidade todas as histórias que coletei vieram de pessoas que não eram observadoras objetivas mas exatamente o oposto participantes profundamente envolvidos com algo pessoal nos termos das conclusões durante meses fiz gravações de pessoas falando em línguas se eu as reproduzisse diante de um grupo de especialistas em idiomas desinteressados e um deles reconhecesse um idioma a posição seria diferente eu poderia fazer um estudo da formação linguística daquele que falou em línguas sentindo que a pesquisa se baseava em algo sólido cerca de três semanas depois me encontrei com David Scott editor de livros religiosos da Mac Gray Hill e seis linguistas em uma sala de jantar privada no Columbia University Faculty Club três dos linguistas eram da equipe do Columbia dois eram professores do Union Theological Seminary e um do General Theological Seminary havia dois especialistas em idiomas modernos três em idiomas antigos e um especialista no estudo da estrutura da linguagem eu estava interessado nas reações deles ao nosso experimento eles eram extremamente atenciosos hesitantes sem serem hostis enquanto eu colocava a primeira fita cada homem se inclinou para frente esforçando-se para pegar todas as sílabas fizeram várias anotações mas em nenhum momento vi um rosto se iluminar sem reconhecimento toquei outra fita e depois outra durante quase uma hora ouvimos uma oração após a outra falada no espírito e quando finalmente chegamos ao fim olhei em volta e perguntei então senhores seis cabeças balançaram em negativo ninguém tinha ouvido uma língua que pudesse identificar no entanto houve algumas observações interessantes um dos linguistas relatou que embora ele não identificasse palavras ele sentiu que uma oração havia sido estruturada da mesma maneira que um poema moderno a poesia moderna depende tanto do som quanto do significado verbal para transmitir a sua mensagem disse ele nessa única oração senti que embora não entendendo o sentido literal de suas palavras captei o conteúdo emocional do que ela estava dizendo era um hino de amor lindo também era interessante que embora nenhuma língua conhecida por esses homens fosse registrada eles frequentemente identificavam padrões de linguagem nas fitas a forma da linguagem real a variedade de combinações sonoras a pouca frequência de repetição e assim por diante é praticamente impossível dizem eles para se reproduzir por esforço deliberado lembrando-me da paródia de falar em línguas de dina donu eu mostrei realizado realizado pela academia francesa existem quase 2.800 idiomas e dialetos falados no mundo hoje sem levar em conta todos os idiomas que surgiram na terra e depois desapareceram e a academia declarou que a lista de idiomas atuais está longe de estar completa disse ele entre nós aqui nesta sala falamos apenas uma pequena fração deles mesmo que houvesse línguas reais nessas fitas a probabilidade de reconhecê-las são enormes embora não tenhamos dito isso a esses estudiosos sabíamos do ponto de vista do pentecostal as línguas atuais e obsoletas da terra eram apenas o começo operando em um mundo além do mortal o pentecostal acredita que uma língua pode ter sua origem nas esferas espirituais eu sempre li as palavras de abertura do admirável décimo terceiro capítulo de paulo em primeiro coríntios ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos em um sentido poético mas considerado no contexto dos capítulos anteriores e posteriores não há dúvida em minha mente que paulo estava falando de línguas no sentido específico pentecostal e de línguas de anjo como uma variedade delas os resultados concretos no entanto foram negativos levamos cerca de 40 exemplos de línguas para especialistas em idiomas e nenhuma delas foi reconhecível minha tentativa de descobrir se língua real era ou não falada não parecia ter me levado a uma conclusão clara então decidi voltar minha atenção para diferentes canais estranhamente o argumento mais forte a favor de fazê-lo veio das pessoas que falavam em línguas um dia eu estava conversando com o doutor Howard Irving ministro batista em Atlantic Highlands Nova Jersey e ardoroso crente quanto ao valor das línguas sobre minha tentativa de isolar a língua tem certeza de que não está cometendo um erro básico perguntou o doutor Irving pode ser não estou encontrando respostas acho que o erro é separar as línguas do todo essencial do qual fazem parte disse o doutor Irving deixe-me contar uma pequena história eu gosto de arquitetura de igreja um dia enquanto estava dirigindo avistei uma pequena capela gótica parei o carro e saí para admirar mas aquela igrejinha tinha na sua entrada uma porta vermelha brilhante meus olhos tentavam seguir as linhas ascendentes do edifício como a arquitetura gótica nos faz seguir mas toda vez que tentava os meus olhos se voltavam para aquela porta vermelha era tão extravagante que me impediu de ver o todo línguas John são como aquela porta enquanto você estiver do lado de fora sua atenção será atraída para lá e você não poderá ver mais nada depois de adentrar no entanto você se cerca das mil maravilhas da luz do som e da forma que o arquiteto pretendeu você olha em volta e essa porta nem mesmo é vermelha por dentro está lá é para ser usada mas ela ocupa o seu devido lugar no formato da igreja é isso que eu espero de você John acho que é hora de você passar por aquela porta se você realmente deseja descobrir o que é a experiência pentecostal não se concentre em línguas mas entre pela porta e encontre com o Espírito Santo capítulo 10 o batismo no Espírito Santo no domingo seguinte eu contei a um amigo na igreja sobre a porta vermelha do Dr. Erwin ele sorriu um pouco melancólico bem quando você se encontrar com o Espírito Santo ele disse por favor me apresente eu nunca tive uma ideia muito clara sobre ele ele não era o único lembro-me de um domingo em que eu era criança em Louisville no Kentucky ouvindo um sermão sobre o Espírito Santo foi a única vez que brevemente eu o ouvi ser mencionado e tudo que me lembro na ocasião é que minha irmã e eu desenhávamos imagens de fantasma no boletim e sendo encarados pelo porteiro com a testa franzida mas estaria eu melhor informado agora? o Espírito Santo ainda não era uma sombra um aspecto de Deus o terceiro membro da trindade um conceito que você validou no credo todos os domingos mas um Espírito como se ele fosse um remanescente sem características de alguém que no passado da igreja havia sido de fato muito real mas agora não passava de uma lembrança eu sabia que o pronome pessoal estava correto ao se referir a ele mas a palavra certa era ele não isto mas não agi como se acreditasse nisso perto do hospital em nossa cidade vizinha em Mount Kisco há um semáforo se eu precisasse atravessar a rua e chegar ao hospital às pressas poderia apelar com fervor a luz de tráfego mas não conseguiria mudar seu padrão nem por um segundo eu atravessaria tudo bem mas somente quando o mecanismo interno completasse um ciclo automático ocasionalmente no entanto um policial apagava a luz mecânica e direcionava o tráfego naquela esquina se ele estivesse lá quando eu fizesse meu apelo urgente sem dúvida veria o curso normal do tráfego interrompido o padrão quebrado uma exceção nas minhas orações quando o nome do Espírito Santo era invocado eu notava que ele preenchia mais a função do semáforo do que do policial de trânsito o Dr. Erwin havia sugerido que eu passasse pela porta vermelha e encontrasse com o Espírito Santo antes que eu pudesse pensar em fazer isso queria obter mais informações sobre essa entidade que estava sendo convidada a conhecer então mais uma vez armado com concordância e bíblia parti para encontrá-lo alguns anos atrás tive uma entrevista com Robert Frost o poeta atraiu uma imagem que se destacava com particular vivacidade em minha mente enquanto eu estabelecia minha busca se você quiser saber como um homem se sente em relação a Deus ele disse não pergunte pelo credo mas observe a vida dele é como se uma moeda estivesse escondida sob um pedaço de papel você não pode vê-la diretamente mas pode descobrir sua caracterização esfregando um lápis sobre o papel de todos os montes e vales individuais a sua resposta surgirá eu esperava usar essa técnica com o Espírito Santo eu queria descobrir quem ele era e não lendo vários credos mas observando em ação na bíblia talvez examinando os montes e os vales eu obteria um retrato dele eu pensei que as referências ao Espírito estariam todas no Novo Testamento mas para minha surpresa descobri que não é verdade que as palavras precisas Espírito Santo aparecem três vezes no Antigo Testamento mas o conceito em evolução do Espírito está lá no Gênesis uma das primeiras coisas que notei foi que a má interpretação sobre o Espírito era considerá-lo mais como uma força inanimada ou como uma pessoa remota ao início do pensamento bíblico sobre o assunto a palavra raiz para Espírito em hebraico é rua e essa palavra tem dois significados distintos um é vento o outro é respiração um é uma força impessoal o outro é mais íntimo assumindo consciência e compreensão pois você não pode respirar sem ser alguém que respire a qualidade a qualidade básica de ambos no entanto era o movimento rua estava sempre em ação se movia afetava o que quer que entrasse em contato outros conceitos inerente ao uso antigo da palavra era criatividade rua estava intimamente associado ao nascimento foi o Espírito de Deus que se moveu sobre a face da água na criação foi o sopro da vida soprado nas narinas que fez o homem uma alma viva nos livros posteriores do antigo testamento o Espírito é descrito como desempenhando um papel especial na vida de certas pessoas a vinda do Espírito para um ser humano geralmente é acompanhada por uma mudança bruta da personalidade Samuel disse a Saul que o Espírito de Jeová viria poderosamente sobre ele e que depois ele seria tão transformado e que seria como um outro homem e de fato o jovem Saul da mais humilde de todas as famílias da menor das tribos de Israel foi transformado em um dos grandes líderes do antigo testamento o Espírito habitualmente tornava heróis homens comuns foi o Espírito de Jeová que deu a sanção a sua força o Espírito de Deus veio sobre Josué pouco antes dele tocar a trombeta que sinalizava a queda de Jericó Davi assumiu que era o Espírito de Deus quem falava através dele a lista de homens que foram tocados pelo Espírito é a lista de gigantes do antigo testamento José Moisés Josué Jefté Natan Gade Ezequiel Daniel Joel Oseias Amós Obadias Jonas Miqueias Naum Abacuque Ageu e Malaquias mas havia outro aspecto no Espírito de Deus vindo sobre um homem nos Salmos 51 a 139 o Espírito visita o poeta não como fonte de força para atos poderosos mas como uma presença íntima sutil por comparação um guia não de exércitos mas da alma de um homem crie em mim ó Deus um coração limpo e renova em mim um espírito estável não me expulses da tua presença e nem tire de mim o teu espírito Salmos 51 verso 10 Senhor tu me sondas e me conheces tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim para onde poderia eu escapar do teu espírito Salmos 139 verso 1 nestas linhas há um sentido da imanência de Deus bastante diferente da adoração temerosa distante e inacessível de Jeová o paralelo ao pensamento cristão é inevitável e essa foi de fato a próxima observação que fiz naquelas passagens do antigo testamento que os cristãos creem que prenunciam a Cristo o espírito aparece com destaque a mais impressionante dessas profecias encontra-se em Isaías um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo o espírito do Senhor repousará sobre ele Isaías 11 verso 1 eis meu servo a quem eu sustento o meu escolhido em quem tenho prazer porém nele meu espírito e ele trará justiça às nações Isaías 42 verso 1 sendo isso verdade eu esperava encontrar uma enxurrada de referências ao espírito na época do nascimento de Jesus e lá estavam elas Jesus ele mesmo foi concebido pelo espírito santo o espírito prometeu a Simeão que ele veria o messias antes de morrer João Batista a principal pessoa no drama do reconhecimento que tratou da vinda de Cristo foi associada ao espírito santo desde o início a mãe de João ficou cheia do espírito ao ser cumprimentada por Maria seu pai ficou cheio do espírito no dia em que seu filho recebeu o nome o próprio João ficou cheio do espírito santo desde o momento do seu nascimento além disso haveria um sinal específico pelo qual João conheceria o Cristo quando o encontrasse sobre quem ele visse o espírito descendo essa era a pessoa do filho de Deus o ministério terreno de Cristo não se iniciou antes que o espírito lhe tivesse sido concedido durante o seu batismo foi através do poder do espírito que Jesus operou seus milagres também através desse poder as pessoas deveriam entrar no reino que ele pregou ninguém pode entrar no reino de Deus disse Cristo se não nascer da água e do espírito João 3 verso 5 quando sua morte se aproximava Jesus começou a preparar os discípulos para a vinda desse poder dizendo-lhes que era conveniente para eles que ele fosse embora pois se não fosse assim o espírito não viria mas quando ele o espírito viesse ele estaria com eles para sempre ele os guiaria ensinaria e fortaleceria e em seu poder eles fariam obras ainda maiores do que Cristo havia feito após a sua morte Jesus lembrou aos discípulos esta promessa e ordenou que permanecessem em Jerusalém até que o espírito viesse a eles parei neste ponto da minha leitura e tentei resumir o que havia descoberto sobre esse espírito que estava por vir tanto no antigo quanto no novo testamento o espírito é considerado em termos de ação palavras que sugerem movimento fogo vento respiração chuva pomba são usadas para se referir a ele o espírito é dinâmico ele é Deus em ação no antigo testamento há inferências de que o espírito é pessoa no novo testamento esse seu lado é enfatizado Cristo está constantemente dando nomes ao espírito nomes que descrevem a sua natureza pastoral atencioso e cuidador ele chama o espírito de guia conselheiro consolador advogado tanto no antigo como no novo testamento o conceito de poder e espírito está intimamente ligado no antigo testamento o poder opera principalmente através de grandes reis profetas que lideram a nação no novo testamento o poder está prestes a ser concedido às pessoas comuns que seguem a Cristo nos dois testamentos quando o espírito toca a vida humana a personalidade é transformada esse foi o quadro que surgiu após eu seguir os montes e vales da atividade do espírito santo os discípulos aguardaram em Jerusalém pela chegada desse espírito e quando no Pentecostes ele veio transformou o time do grupo de discípulos literalmente aprendizes em apóstolos enviados os homens e mulheres que esperaram no cenáculo embarcaram imediatamente cheios de poder em uma incrível série de atividades naquele mesmo dia Pedro o mesmo Pedro que algumas semanas antes havia fugido para poupar a sua vida na noite da prisão de Jesus levantou-se corajosamente diante das autoridades e pregou um sermão tão eloquente e convincente que três mil pessoas se converteram no local isso vindo de um pescador que era do interior e da pouca conceituada região da Galileia não era de surpreender que depois disso os apóstolos insistissem que seus novos conversos também recebessem esse poder era a ferramenta necessária sem a qual eles não poderiam realizar a tremenda tarefa que Cristo lhes dera como teria sido receber o Espírito Santo não há descrições detalhadas na Bíblia mas pelo que está registrado podemos ter uma noção em primeiro lugar se o Espírito Santo é Deus em seu aspecto dinâmico conhecê-lo necessariamente teria que ser uma experiência além disso seria a experiência de uma personalidade e de alguém que se importava profundamente seria a experiência da amizade uma amizade criativa e transformadora em alguns casos frágil como uma pomba em outros abrasador como fogo como todas as boas amizades indefinível e misteriosa batismo é apenas uma das palavras usadas na Bíblia para descrever o momento em que uma pessoa entra em total contato com essa amizade os outros termos também reforçam a ideia de que o Espírito Santo é Deus em ação às vezes eu li o Espírito caiu sobre as pessoas outras vezes elas ficaram cheias do Espírito em outros momentos elas receberam o Espírito disse que o Espírito procede de Deus havia uma qualidade na experiência que gerava duas respostas em primeiro lugar havia as línguas e então no Pentecostes enfim ficaram um pouco ruidosas o suficiente para que as pessoas que assistiam perguntassem se estavam bêbados pareceu-me um contraste curioso com os púlpitos sóbrios de hoje que a primeira pregação cristã teve que começar com uma veemente negação pelo pregador de que ele e seus amigos estivessem bêbados pois ele disse são apenas nove horas da manhã como alguém poderia estar bêbado e como nos dias do novo testamento as pessoas chegaram a essa experiência parece ter sido de várias maneiras no Pentecostes os discípulos simplesmente se reuniram e esperaram ansiosamente mas Cornélio e seus amigos e parentes ao ouvir Pedro pregar sobre Cristo eles não esperavam nada quando o Espírito caiu sobre eles em outros casos um cristão cheio do Espírito o passou a outros pela imposição das mãos sobre eles fechei a Bíblia sentindo que aquilo que eu lia tinha um sentido estranhamente contemporâneo eu sabia de onde vinha o sentido as cartas em meu arquivo as entrevistas com as pessoas cheias do Espírito mostraram que pouco havia mudado nessa área do Espírito desde que o Novo Testamento foi escrito até a maneira pela qual ele se manifestava aqueles cristãos do primeiro século tinha paralelos hoje lembrei-me de um exemplo recente em que um grupo de pessoas ouvindo a palavra de Deus como a casa de Cornélio estava e não esperando o Espírito Santo mais do que já tinham foi subitamente tomado da mesma maneira em 1954 um pregador menonita Gerald Durstini estava conduzindo um seminário de estudo bíblico de uma semana no norte de Minnesota um dia sem qualquer aviso um jovem da classe de repente se ajoelhou e começou a chorar esse tipo de emoção era muito incomum na igreja menonita diz Durstini e a princípio tentamos acabar com isso mas antes que pudéssemos outro aluno começou a chorar e depois outro tentamos levar os alunos que choraram para fora da sala de aula mas assim que tiramos um dois ou três outros começaram a chorar e então percebemos uma coisa incrível sons estranhos vinham da boca de alguns desses jovens esses eram os lábios gaguejantes sobre os quais lemos na bíblia nunca antes que eu saiba isso aconteceu em nossa igreja os menonitas não ensinam que essas manifestações sejam para hoje para nós elas pertenciam aos mil e novecentos anos passados e no entanto diante dos nossos olhos nossos alunos estavam subitamente falando em línguas assim como no Pentecostes uma amiga nossa Lila Guinter ficou cheia do espírito quando criança sem nem mesmo saber que existia uma experiência religiosa um dia Lila estava de pé no pomar de maçãs de seu pai em Ohio olhando através das muitas flores brancas o céu azul acima quando de repente teve uma sensação avassaladora da presença de Deus ela abriu a boca para falar com ele da maneira despreocupada das crianças mas os sons que saiam de sua boca não eram inglês e embora ela não tenha continuado a falar fluentemente por um longo tempo seus lábios não formaram palavras com sentido eu nunca contei essa experiência a ninguém Lila me disse eu achava que era o único ser humano a quem já havia acontecido uma coisa dessas se passaram 40 anos antes que eu descobrisse que havia grupos inteiros de pessoas para quem esse fenômeno era normal hoje o mais comum é a experiência ocorrer porque alguém a procura conscientemente e ativamente mas há tanta variedade de busca quanto a registrada na bíblia alguns seguem a ordem de Cristo aos discípulos eu envio a vocês a promessa de meu pai mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto Lucas 24 verso 49 a palavra que enfatizam é permaneçam eles percebem que devem esperar às vezes por dias orando e louvando a Deus até que o batismo chegue outros acham que não há necessidade de esperar eles apontam para outras ocasiões no novo testamento quando o espírito foi dado assim que o crente pediu por ele alguns acham que o candidato deve estar em uma fase de profunda oração antes de poder receber esse batismo outros porém adotam a visão oposta acham que o batismo não é um tipo de ato espetacular cristão mas um passo comum praticamente corriqueiro na vida do crente e que emoção acompanha isso alguns dizem que junto com as línguas deve vir um testemunho interior um sentimento de que o próprio espírito e o espírito santo estão em comunhão outros acreditam que o batismo ocorre em um nível totalmente separado da emoção e é mais confiável quando desacompanhado pelo menor traço de sentimento os critérios absolutos parecem ser as únicas coisas ausentes na experiência do batismo no espírito santo eu me preocuparia se fosse de outra maneira disse tib uma noite enquanto discutimos isso se o espírito é como o vento soprando onde quer regras fixas seriam suspeitas seria como sair de um tornado e ligar um ventilador elétrico mas embora esse vento do espírito sopra onde quer também é inegável que certas pessoas hoje como nos tempos apostólicos tem um ministério especial para transmiti-lo nos primeiros dias do avivamento pentecostal o falecido G.A. Stylos costumava viajar pelo mundo reunindo-se com pequeno grupo de cristãos orando para que recebessem o espírito literalmente milhares tiveram a experiência nessas reuniões David Duplessis tem esse ministério especial o mesmo acontece com o reverendo Richard Winkler reitor da Trinity Episcopal Church em Wheaton Illinois uma das pessoas mais ativas que conhecemos neste ministério é uma mulher John Stone é dona de casa e mãe no subúrbo de Vanduos na Califórnia ela era membro da St. Mark's Episcopal Church em Vanduos na época do alvoroço por causa do sermão de Dennis Bennett John serviu ou melhor sentiu que o mal entendido nunca teria ocorrido se as pessoas estivessem mais bem informadas sobre a atuação atual do espírito uma noite ela anunciou ao marido que havia decidido lançar uma revista que preencheria essa função em outras igrejas eu apenas sorri disse o marido de Jean Donald Jean não tinha noção comercial de assinar uma revista muito menos lançar uma Donald Stone e eu conversávamos em um quarto de hotel em Nova York onde ele havia viajado a negócios ela era completamente pouco prática continuou ele ela idealizou uma revista com papel lustroso sofisticado e de publicação trimestral que seria destinado a intelectuais ela chamaria a revista de Trinit Donald tristemente riu um pouco enquanto tirava da pasta uma revista de papel lustroso sofisticada de publicação trimestral destinado a intelectuais e com o título Trinit além de publicar a revista Jean viaja por todo o país dando palestras sobre o batismo no Espírito Santo e quando solicitada ora com aqueles que desejam recebê-lo ela tem um jeito especial com o público para quem a sua revista é editada o suburbano com bom grau de instrução e conservador da igreja de nome nacional essas pessoas não abordam as outras áreas de suas vidas de maneira empolgante e declarada diz ela e não vejo porque o Espírito Santo deve ser apresentadas a ela sob esse pretexto ouvimos seus grupos alvos e a sua apresentação muito sensata e tranquila os apóstolos simplesmente assumiram que os cristãos receberiam o batismo ela diz aos seus ouvintes vocês receberam o Espírito Santo quando se tornaram crentes perguntavam aos novos convertidos e se a resposta fosse negativa os apóstolos suplicariam a Deus para que aos novos convertidos fosse imediatamente concedido o Espírito Santo confiantes de que Deus não negaria esse poder necessário a nenhum crente eu gosto de estar neste ministério especial ela costuma dizer e o único que você deve esperar 100% de sucesso o batismo é para toda a igreja para todo cristão ela também não espera um grande acometimento de emoção no momento do batismo a nova língua geralmente é quieta e adorável diz ela alegre mas não frenética para Jane Stone receber o batismo é mais como adquirir um kit de ferramentas para fazer um trabalho do que uma experiência emocional é um processo entre o arquiteto e seus obreiros você trabalhará neste meu edifício aqui está o equipamento que você precisa e ele nos fornece cura profecia sabedoria línguas tudo o que possamos usar para nossa parte específica na construção mas o batismo nem sempre é tão tranquilo o doutor John Barton um dentista em Wistie Hartford Connecticut me disse que em seu batismo pareceu receber uma grande sacudida de eletricidade indolor mas estimulante às vezes esses solavancos de poder produzem manifestações físicas os músculos de uma pessoa podem reagir contraindo e relaxando até que se comece a tremer por toda parte ou se pode começar a chorar ou a cantar ou se pode literalmente prostar-se os holy holers que são na maior parte pentecostais afro-americanos recebem esse nome devido a essa manifestação incomum as reações físicas tem defensores em círculos inesperados fiquei surpreso ao ler isso no John Wesley Journal O perigo escreveu Wesley falando dos clamores agitações danças visões transes e afins é desprezá-los condená-los completamente imaginar que não há nada de Deus neles e que sejam obstáculos à obra do Senhor enquanto que a verdade é primeiro Deus súbita e fortemente convenceu muitos de que eles eram pecadores perdidos as consequências naturais disso sendo clamores e forte agitação corporal segundo para fortalecer e encorajar os que creem e para tornar a obra do Senhor mais aparente ele favoreceu vários deles com sonhos divinos outros com transes e visões terceiro em alguns desses casos após algum tempo a natureza se misturou a graça quarto satanás também imitou esta obra de Deus para desacreditar toda a obra e no entanto não é prudente desistir dessa parte mais do que desistir do todo a princípio foi sem dúvida totalmente de Deus é parcialmente assim neste dia e ele nos permitirá discernir até que ponto em todos os casos a ação é pura e onde ela se mistura ou degenera a sombra não despreza a substância nem a falsificação ao diamante real manifestações físicas não são a única resposta possível ao batismo há também fortes reações emocionais na minha correspondência havia referências constantes a uma sensação de bem-estar aqui estão alguns exemplos foi como ser inundado de alegria comecei a louvar a Deus na nova língua que recebi havia ao mesmo tempo um sentimento que meu espírito havia tomado asa e eu subia ao céu em um poema comecei a rir era uma coisa estranha de se fazer mas eu só queria rir e rir do jeito que você faz quando se sente tão bem que simplesmente não consegue falar a respeito seguro-me e rio até me encurvar depois para um pouco e recomeço rindo pela primeira vez descobri porque os discípulos foram acusados de estarem bêbados no Pentecostes foi assim que me senti no meu próprio Pentecostes na mais elevada alegria apenas bêbado de alegria tinha paz apenas uma paz maravilhosa tranquila constante e profunda muitas vezes junto com essa sensação de bem-estar existe alguma forma de cura uma das pessoas que conhecemos no grupo de sábado no hotel Benjamin Franklin na Filadélfia era a esposa de um ministro batista que tinha uma história incrível para contar essa senhora nasceu com uma perna cinco centímetros mais curta que a outra e em toda sua vida usara calçado compensado com um salto para aquele pé na noite em que recebeu o batismo sentiu uma sensação de queimação nessa perna mas não prestou atenção devido a intensa alegria do momento a alegria foi sua reação principal ao batismo ela ficou sentada por horas em um sofá lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto mas quando finalmente ele se levantou para ir para casa ela tropeçou no passo seguinte também depois de tropeçar e mancar na sala ela percebeu o que tinha acontecido a sua perna curta tinha crescido cinco centímetros o sapato com salto compensado deixava agora suas pernas desiguais a cura era permanente o reverendo David Wilcox de Milwaukee Skolzen havia sido aconselhado por seu médico a tomar um cálice de conhaque com água quente três vezes ao dia para aliviar a tensão nervosa seis anos depois o Wilcox estava bebendo um litro de vodka por dia engolindo caixa após caixa de pastilhas em um esforço para manter o seu alcoolismo em segredo ele tentou a oração psiquiatria hipnoterapia alcoólicos anônimos nada o ajudou certa noite adormeceu de joelhos após uma longa e intensa oração quando ele acordou sabia que algo imensamente importante estava acontecendo ele sentiu que o Espírito Santo o estava enchendo de poder e especificamente ele sabia que naquele instante havia superado completamente o seu problema com o álcool Deus maravilhosa e milagrosamente me livrou do demônio do alcoolismo diz o Wilcox hoje cinco anos após o seu batismo essa libertação veio tão silenciosamente quanto o orvalho da manhã e no entanto com um impacto tão estrondoso que mudou completamente a minha vida outro tipo de cura frequentemente relatado é a cura do humor Mariane Brown de Parksburg na Pensilvânia é hoje uma pessoa verdadeiramente alegre ela tem um sorriso maravilhoso e contagioso mas as linhas ao redor dos olhos dela não são linhas de sorriso elas vêm dos anos em que Mariane vivia com uma preocupação crônica Mariane morava em uma mansão de onze quartos construída nos dias em que a empregada doméstica era algo barato e fácil de se contratar não seria assim quando os Brown se mudaram para casa ao lado da antiga igreja presbiteriana Mariane estava constantemente atrasada em sua agenda ou cuidava da casa e de seus cinco filhos e de seu marido pastor e negligenciava as necessidades da igreja ou então ajudava no trabalho da igreja e a casa era negligenciada sempre atrasada sempre correndo sempre sob pressão Mariane ficava cada vez mais desesperada sua solução foi simples quando as coisas pioraram ela foi para a cama essas doenças Mariane me disse um dia quando Tibi e eu a visitamos em Parksburg trouxeram uma recompensa dupla eu recebia muita solidariedade e estava livre de responsabilidade todavia eu sabia que não era assim que se deve viver eu sabia que Deus não pretendia que eu fosse uma semi-inválida mas eu não tinha poder para fazer nada a respeito então Mariane recebeu o Espírito Santo a nova língua que me foi dada ela disse estava misturada com ondas de alegria nas quais todos os medos que eu tinha findaram foi uma língua de riso e quando terminei de rir senti que nunca mais teria que passar outro dia na cama por causa de preocupação por oito anos essa previsão se mostrou verdadeira ele me deu força e alegria para que eu pudesse fazer em horas o que antes levar a dias para realizar de toda variedade de experiências com o Espírito Santo uma coisa era verdadeira em todos os casos seja o batismo em silêncio ou como um estrondo inesperadamente ou após uma longa busca o resultado final foi aproximar o indivíduo de Cristo Jesus não era mais uma figura nas páginas de um livro de história nem mesmo uma lembrança de alguma experiência pessoal no topo da montanha seu espírito estava com o crente batizado no tempo presente minuto a minuto mostrando ao crente a cada momento a natureza e a personalidade de Cristo e de repente eu percebi que tinha chegado ao ciclo completo toda essa pesquisa começou no vácuo que se seguiu a minha própria experiência no topo da montanha no hospital eu estava seguindo talvez todos os cristãos sigam o caminho que os discípulos seguiram primeiro houve um encontro direto e pessoal com Cristo então ele parece ir embora há um desejo do seu retorno um desamparo porque nada que fazemos adianta não foi a lição que eu aprendi da Bíblia e das pessoas que tiveram a experiência hoje que para vê-lo novamente precisamos da mediação do Espírito Santo quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da Verdade que provém do Pai ele testemunhará a meu respeito João 15 verso 26 Capítulo 11 Sala 405 parece haver uma ligação estranha entre dar um passo aparentemente tolo que Deus especificou e receber poder espiritual Moisés estendeu a vara sobre a água sob a ordem de Jeová e o mar vermelho se dividiu a viúva pobre foi orientada por Eliseu a coletar muitos vasos e a derramar azeite neles a partir de seu pequeno jarro ao obedecer a viúva coletou azeite suficiente para pagar todas as suas dívidas Elias teve que golpear a água com seu manto para as águas se separarem certa vez tive a oportunidade de conversar sobre esse fenômeno com Billy Graham ele havia percebido isso há anos e considerava que o segredo estava em superar o autoconhecimento e a autossuficiência para desempenhar a tarefa ele descobrira que era extremamente difícil para a maioria das pessoas sair de seus assentos e caminhar até o altar em uma de suas reuniões mas ele também observou que o gesto aparentemente tolo trazia poder para muitas pessoas falar em línguas se enquadra na mesma categoria parece-lhes inútil e embaraçoso nessas pessoas sem dúvida o proveito final de suas línguas é uma profunda experiência religiosa mas essa não foi a questão a que veio a minha própria resistência eu já podia enxergar um pouco da lógica por trás das línguas eu podia me imaginar louvando a Deus em uma língua que eu não entendia eu podia me imaginar orando por alguém em línguas se não conseguisse imaginar como orar por eles com o meu conhecimento na verdade eu estava cada vez mais ansioso por receber o batismo no espírito santo e me parecia bastante provável que as línguas faziam parte dele não o ponto de resistência para mim estava em uma área diferente houve uma atitude que muitos dos pentecostais tomaram e que eu não tomaria eles se levantariam levantariam as duas mãos em direção ao céu e gritariam louvado seja o senhor eu sabia que a prática era muito antiga na tradição judaico-cristã o teu amor é melhor do que a vida pois isso os meus lábios te exaltarão enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma ficará satisfeita com quando tem rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará salmo 63 verso 3 eu sabia que louvado seja o senhor era uma frase favorita do salmista e fazia parte da liturgia do meu bem educado culto episcopal no entanto a maneira como os pentecostais faziam isso me era questionável sem dúvida cada pessoa estabelece os limites 2 de dezembro de 1960 data da abertura da convenção do full gospel business man convention em atlantic city para qual tive eu meses antes na primavera concordamos em voltar as reuniões seria no president um dos grandes hotéis a beira mar sexta-feira à noite nos registramos fomos passear na praia fria e iluminada pela lua e voltamos cedo não sei por que estava tão despreparado para as emoções do café da manhã na manhã seguinte eu já havia participado de muitas reuniões pentecostais até aquele momento mas nunca tão grandes no início da manhã várias centenas de homens e mulheres se aglomeravam no grande salão de festas do president eles comeram rapidamente depois afastaram as cadeiras para trás em óbvia antecipação de algo que se seguiria no palco no final da sala estavam duas dúzias de homens de negócios e profissionais me disseram que alguns haviam vindo de avião de muito longe para participar das reuniões um tinha vindo em seu próprio avião particular enquanto terminávamos nosso café um desses homens se levantou e começou a cantar uma música todo mundo aderiu alto solene e maravilhoso como eu já ouvira antes entre os pentecostais no meio da segunda música uma mulher na mesa ao lado deles chorava não havia nada de especialmente emocional na música em si era um dos antigos hinos do evangelho ao contemplar a gloriosa luz mas chorar parece ser tão contagioso quanto o riso logo alguns dos homens na plataforma tiraram seus lenços do bolso o que fez esse choro tomar conta de toda a sala eu também senti tive sentada ao meu lado também nós dois evitávamos nos olhar enquanto a música continuava várias pessoas nas mesas começaram a cantar no espírito logo a sala inteira cantava no encadeamento de sons complexos sem pontuação criado espontaneamente era misterioso mas extraordinariamente bonito o ministro de música não estava mais tentando conduzir a música deixou que as melodias se criassem sem nenhuma indução um quarto da sala de repente começaria a cantar bem alto enquanto outros paravam harmonias e contra harmonias se entrelaçavam a essa altura as lágrimas fluiam livremente por toda a sala um senhor próximo a nós ergueu as mãos calejadas e cantou louvado seja o senhor uma senhora sentada duas meses adiante se levantou e começou a dançar com os passinhos ela parecia uma bisavó vestida de preto com os cabelos brancos em um coque ninguém prestou a mínima atenção nela exceto eu quer dizer eu não conseguia tirar os olhos dela e enquanto eu a observava ocorreu um fenômeno que ainda não consigo explicar fazia muito calor no salão talvez uns 30 graus no entanto enquanto essa avó dançava vi nitidamente contra as cortinas de veludo escuro da sala ondas suaves de respiração visivelmente saindo de sua boca como se estivesse do lado de fora do frio o efeito causado em mim ao assistir a essas manifestações é difícil de descrever em vez de ficar envergonhado ou sentir que estava assistindo algo inadequado tive total sensação de que isso era saudável e bom e lembrei-me da observação do doutor Van Dusen de que a exuberância pentecostal era em última análise saudável e então de repente tudo acabou o canto parou o clima da reunião mudou as pessoas pegaram lenços e enxugaram os olhos um leiteiro da Califórnia chamado Demos Shakarian que era o presidente da organização foi até o centro do palco e conduziu o final da programação da reunião terminou em 5 minutos e como alguém cansado dos relatórios de muitos tesoureiros fiquei cheio de gratidão uma oração deu-se a seguir a reunião do café da manhã durou 4 horas houve pregação e cânticos teve um período durante o qual as pessoas compartilharam sobre experiências com o Espírito Santo notei que muitos na plateia ao se apresentarem confirmaram o que Charles Maurício havia nos dito existiam pessoas no salão que não eram pentecostais por denominação eles eram episcopais metodistas batistas presbiterianos luteranos quando finalmente a reunião foi encerrada para o almoço o doutor William Reed cirurgião e leigo episcopal que conhecíamos há alguns anos veio até Mintib e nos pediu para que nos juntássemos a um grupo que teria sanduíches para o almoço em um dos quartos do hotel o quarto que eles escolheram se tornaria curiosamente importante para mim quarto 405 a porta do quarto 405 estava entreaberta quando chegamos 15 minutos depois então eu bati e entramos imaginando quem estaria lá sentado de costas para a janela que emoldurava o oceano atlântico estava Jim Brown um pastor presbiteriano da Pensilvânia Bill Reed estava no sofá conversando com uma pastora metodista da Filadélfia Olivia Henry e na cozinha fazendo café estava uma assistente social episcopal chamada Dora Tyrandall e a esposa de Jim Mariane notei que não havia um pentecostal entre nós Tibi sentou-se ao lado de Jim de costas para o Atlântico a conversa focou na reunião da manhã nas diferentes pessoas que falaram nos pontos de vista expressos levou alguns minutos para eu perceber que Tibi não estava participando chegaram sanduíches da cafeteria que ficava no andar de baixo e a conversa se voltou para assuntos mais pessoais as necessidades e esperanças que cada um de nós na sala havia trazido para a convenção de vez em quando eu olhava para Tibi ela permanecia sentada e silenciosa sem tocar o sanduíche no seu prato ela não tinha mencionado nada sobre ter sentido qualquer mal estar naquela manhã mas havia um cansaço em sua postura agora como se ela tivesse um peso sobre os ombros totalmente só de repente ela se levantou ela murmurou algo sobre ter que fazer uma ligação e antes que eu pudesse impedi-la ela se foi algo muito estranho estava acontecendo Tibi e eu em muitos aspectos somos especialmente parecidos em uma área temos orgulho de nossa objetividade tínhamos então e ainda temos a opinião de que a objetividade e honestidade estão intimamente relacionadas se você olha para uma cena com muitos olhos acreditávamos é mais provável que a veja por inteira mas a objetividade também servia para outra função agia como um escudo não éramos por natureza grupal ou verdadeiros crentes não gostávamos de ser identificados com um grupo e ao mesmo tempo por profissão e por instinto estávamos realmente interessados no entusiasmo de outras pessoas mantendo um espírito de objetividade permanecendo sempre observadores interessados mas nunca partícipes nos defendíamos das pressões por ingressar em todos os grupos sobre o qual escrevemos eu fiz uma grande sessão a essa regra quando me tornei cristão e com essa experiência descobri uma falha no princípio da objetividade antes da minha conversão eu pensava em mim mesmo vendo o cristianismo do maior número possível de pontos de vista obtendo assim uma visão precisa o que eu não percebi foi que essa objetividade era em si mesma um obstáculo para enxergar todo o quadro porque efetivamente eliminou um ponto de vista essencial a visão pelo lado de dentro por muitos meses eu observara o batismo no espírito santo de todos os ângulos possíveis tudo pelo lado de fora eu tinha decidido com meu intelecto que essa era uma experiência cristã válida agora eu queria explorá-lo por dentro Tibi acompanhou a maior parte das pesquisas e entrevistas ela estava interessada mas ainda apenas como observadora agora acha que quando ela saiu do quarto 405 sabia o que estava fazendo ela estava deliberadamente levando consigo o nosso fardo de objetividade ela estava possibilitando que eu entrasse em uma experiência levando com ela ao passar pela porta as defesas claro na época eu percebi tudo isso apenas subliminarmente eu duvidava que ela tivesse um telefonema para fazer eu sabia que algo estava pesando sobre ela senti que ela não queria que eu a seguisse de alguma forma mística ela teve um papel tremendo no evento que se seguiu porque levou com ela o nosso precioso olhar externo enquanto eu fiquei livre para participar do choque e do baque da experiência e no entanto saindo da sala ela não me deixou pois estaríamos misteriosamente ligados nas próximas horas quando o tib deixou 405 ela saiu para passear no calçadão depois de um tempo ela foi até a areia onde podia caminhar a beira do mar caminhou por muito muito tempo o sol se pôs no céu de inverno olhando para o sul seus olhos começaram a ficar incomodados por isso tib sempre foi extremamente sensível à luz escolhendo cadeiras que olhavam para longe das janelas e assim por diante ela começou a se virar e seguir para o norte de costas para o sol quando uma frase surgiu em sua mente com a força de um comando não olhe para a direita nem para a esquerda mas apenas para a frente mas em frente estava o sol deslumbrante ela caminhou um pouco mais apertando os olhos já estava ficando tarde ela já estava longe do hotel a reunião na sala 405 deve ter terminado ela pensou eu a procuraria mas cada vez que ela começava a se virar e refazer seus passos as palavras extraordinárias reapareceram em sua mente nem direita nem esquerda apenas em frente o sol estava ainda mais baixo brilhando nas ondas olhando diretamente em seus olhos e tibia ainda continuava sob a luz ofuscante no 405 havia um certo ar de expectativa agora éramos seis sentados em um círculo casual na sala várias pessoas relataram casos do poder da oração cheia do espírito e agora alguém sugeria que orássemos dessa maneira pelos problemas em nossas mentes parcialmente em um esforço para superar a autoconsciência fecho os olhos logo perdi a noção de quem estava falando na sala alguém começou a orar no espírito era a voz de uma mulher mas eu não sabia de quem de fato a partir daquele momento perdi o contato com os indivíduos era como se as personalidades separadas tivessem desaparecido em um único indivíduo falando em vários timbres e sotaques tivesse tomado seu lugar as mentes pareciam trabalhar juntas uma frase seria iniciada por uma pessoa e terminada por outra agora alguém começou a orar em línguas outro começou a cantar muito suavemente no espírito senti a minha garganta apertar como ocorreu quando eu estava no andar de baixo no auge do canto suponho que estava chorando profundamente silenciosamente lentamente comecei a perder a minha própria identidade também até que finalmente a autoconsciência desapareceu é uma experiência e tanto perder a consciência do eu eu fui ajudado a obter ao mesmo tempo a consciência de outra presença na sala e de repente o senhor estava lá novamente como a luz que eu vira no hospital mas desta vez a luz brilhou através das minhas pálpebras fechadas ofuscando vertiginosa temível eu estava com medo desse contato que se aproximava tentei afastar minha mente concentrar-me na sala concreta ao meu redor e nos seres humanos nela não olhe para a direita e nem para a esquerda mas apenas para a frente a voz veio por detrás de mim pensei que fosse da Olivia Henry mas nunca tive certeza no momento em que eu estava prestes a me refugiar na autoconsciência isso me puxou de volta ao centro várias vezes na hora seguinte o comando se repetiu sempre a tempo de impedir que a minha atenção fosse desviada eu nunca soube se as palavras eram para mim ou não mas elas prestavam um serviço imensurável elas me impediram de ficar distraído com o que acontecia de ambos os lados de ter consciência de como eu era e do que as outras pessoas pensavam de mim elas sempre me traziam de volta a luz ofuscante houve uma pausa na oração e no canto as vozes ao meu redor recuaram em um murmúrio silencioso a voz de um homem eu acredito que John deseja o batismo no espírito eu senti mais do que vi as cinco pessoas se levantarem e formarem um círculo ao meu redor o que aconteceu depois se deve em grande parte ao papel que Tibi estava desempenhando enquanto ela caminhava pela praia em direção ao sol eu creio nisso embora eu seja incapaz de explicar sem a ajuda dela eu dificilmente correria o novo e estranho perigo de uma experiência totalmente nova naquela época no quarto 405 nada disso passava pela minha cabeça exatamente o oposto a própria natureza daquela hora era pura experiência com o máximo de permitir que acontecesse o que iria acontecer e um mínimo de análise o grupo se aproximou de mim era quase como se eles estivessem formando com seus corpos um funil através do qual se concentrava o fluxo do espírito que pulsava através daquela sala ele fluiu para mim enquanto eu estava lá ouvindo a música do espírito ao meu redor agora as línguas aumentaram para um crescendo musical e adorável abri a boca me perguntando se eu também poderia participar mas nada aconteceu senti uma dormência nos lábios e uma contração na garganta e de repente tive a impressão de que para falar em línguas tinha apenas que olhar para cima mas este foi um gesto de alegria todo o meu treinamento e inclinação era de se dirigir a Deus com a cabeça baixa estranho que um gesto tão simples como levantar a cabeça se torne um campo de batalha e logo talvez porque eu não tenha obedecido rápido o suficiente outra diretiva ficou clara não apenas eu deveria levantar a minha cabeça mas também as minhas mãos eu deveria gritar com todo sentimento dentro de mim um grande grito de louvor um rubor quente e raivoso subiu e me inundou era acima de tudo o que eu não queria fazer talvez por ser tão repugnante para mim a questão foi claramente traçada como pura obediência que outro significado possível poderia ter ao levantar minhas mãos e dizer algumas palavras de louvor mas era isso que eu tinha que fazer eu sabia disso tolo como parecia ou talvez porque parecesse tolice eu ouvi Stanley Jones dizendo eu deveria me tornar um tolo de Deus com uma repentina explosão de vontade empurrei minhas mãos no ar virei o rosto para cima e no alto da minha voz gritei louvado seja o senhor a comporta foi aberta do meu interior mais fundo do que eu sabia que a voz podia ir veio uma torrente de som alegre não era bonito como as línguas ao meu redor tive a impressão de que era feio explosivo e grunhido eu não me importei foi cura foi perdão foi amor profundo demais para palavras e saiu de mim em um som sem palavras depois daquele esforço esmagador de vontade a minha vontade foi liberada liberada para voar em união com o senhor nenhum esforço consciente adicional foi necessário para mim nem mesmo escolhendo as sílabas com as quais expressar minha alegria as sílabas estavam todas lá prontas para o meu uso mais abundantes do que meus lábios e língua presos à terra poderiam dar forma não que eu me sentisse fora de controle da situação nunca me sentira mais verdadeiramente senhor de mim mesmo mais integrado e em paz com facções em guerra dentro de mim eu poderia parar as línguas a qualquer momento mas quem iria? eu queria que elas nunca parassem e assim eu orei rindo e livre enquanto o sol poente brilhava através da janela e as estrelas surgiam capítulo 12 pela porta vermelha os três meses que se seguiram foram com longo sorriso risada um pronto levantar da cama todas as manhãs para enfrentar o dia nunca tive um período tão duradouro de bem estar tudo ia bem no meu trabalho vislumbrei como poderia ser um pai criativo quando as crianças entravam no meu escritório eu parava de trabalhar muito feliz em vê-las e quando elas saiam eu retomava o trabalho interrompido sem perder tempo se um dos meninos entrava na minha oficina e mexia nas minhas ferramentas eu com certeza o repreendia mas sem rechaçar ele muitos traços psicológicos profundamente enraizados que eu havia usado a maior parte da minha vida para manter as pessoas a uma distância segura desapareceram completamente durante esses meses conheci velhos amigos em um nível totalmente diferente e fiz novos sem a timidez que costumo ter a leitura da bíblia passou a uma nova dimensão descobri uma coisa interessante você encontra na bíblia aquelas pessoas da divindade com as quais teve um encontro durante anos eu vi apenas o pai nas escrituras depois da experiência no hospital encontrei o filho e agora o Espírito Santo foi uma aventura fenomenal ler palavras que havia lido por toda a minha vida embora sem nunca as compreender pela primeira vez lidei com os evangelhos e atos como uma narrativa descritiva e não poética li histórias sobre milagres demônios curas espíritos com novos olhares igreja também passou a ter um novo significado pela primeira vez entendi que o salmista quis dizer quando disse alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor salmo 122 verso 1 eu apenas gostava de estar na igreja no prédio na congregação no culto lembro que a comunhão de natal me parecia estranhamente breve eu comentei isso com o tib na saída da igreja ela olhou pra mim intrigada estamos aqui a duas horas disse ela e eu que antes sempre fora o senhor inquieto poderia ter ficado sentado lá por mais duas horas também usei a minha nova língua durante esse período havia dois tipos de ocasiões em que ela parecia vir naturalmente um era em resposta à beleza lembro-me de uma manhã de janeiro em particular quando cada galho de cada árvore estava coberto de gelo olhei pela janela do quarto para este mundo reluzente e parecia a coisa mais natural do mundo expressar o indescritível apenas com som essa experiência começou a ocorrer com bastante frequência algo em movimento acontecia algo que certa vez poderia ter causado um arrepio na espinha mas agora trazia a resposta das línguas eu reconheci o fenômeno como uma espécie de louvor sem palavras foi um louvor que de alguma maneira misteriosa me permitiu participar da beleza da totalidade ou da majestade que eu havia percebido descobri que a própria resposta me tornava mais sensível à situação que a provocara e podia imaginar uma pessoa mais experiente do que eu tendo uma dúzia desses momentos todos os dias com cada um deles trazendo dele ou dela essa resposta das línguas as outras vezes em que as usei foram em intercessões lembro-me de orar em línguas uma noite por um homem em nossa igreja cuja esposa confidenciou que seu marido não estava dormindo foi tudo que ela disse e como eu mal conhecia o homem era inútil tentar oferecer uma oração inteligente por ele às três horas da manhã acordei totalmente desperto com a convicção de que o problema do homem era um ressentimento de longa data com uma das pessoas onde ele trabalhava a quem ele nunca perdoara em razão de uma injúria do passado e além disso eu deveria conversar com ele sobre isso não consegui voltar a dormir até que resolvi entrar em contato com ele a luz fria da razão no dia seguinte parecia um procedimento impetuoso e presunçoso que desculpa possível eu poderia dar para invadir a vida de um homem com essa pergunta tentei cumprir a minha promessa a quem não eu conhecia da noite anterior ligando para a secretária para um encontro uma hora quando o bi o puder não deu certo esse homem era muito ocupado e tinha uma hora na agenda naquela mesma tarde e às três horas eu estava sentada em seu escritório temendo pela minha sanidade Bill eu disse você terá que me perdoar se eu estiver errado mas tive a sensação mais estranha então expliquei a ele o pensamento que havia me acordado quando terminei Bill estava sentado olhando para as mãos eu podia ouvir a secretária dele datilografando na outra sala como você poderia saber sobre isso ele disse nos dois meses seguintes Bill e eu nos encontramos uma vez por semana para almoçar não falei muito na verdade fiz pouco mais do que ouvir mas pouco a pouco o problema que Bill estava enfrentando começou a se desvendar e no processo Bill passou a ter uma nova visão do Espírito Santo porque é claro que eu tive de lhe contar como eu cheguei até ele um problema mais desesperador me foi trazido bem no meio disso tudo quando certa tarde Tibe entrou no meu escritório para me dizer que a filha adolescente de um amigo muito próximo havia tentado o auto-extermínio ela estava entre os graves no hospital Tibe e eu desejávamos orar mas quase não tínhamos informações e nem mesmo como ela tentara tirar a própria vida novamente usei línguas e me lembrei de algumas palavras de Paulo pois se oro em uma língua o meu espírito ora mas se a minha mente fica infrutífera então o que farei orarei com o espírito mas também orarei com o entendimento 1 Coríntios 14 verso 14 Paulo não estava ligando nenhum grande mistério aqui ele estava apenas orando com outra parte da sua formação ele sabia que era em parte homem racional e como tal deveria orar com lógica mas ele também atuava em um nível diferente um nível que tem pouco a ver com a razão Paulo chamou isso de seu espírito hoje podemos chamá-lo de inconsciente ou subconsciente Paulo desenvolveu sua vida de oração permitindo que o lado profundo e não verbal de sua personalidade orasse também não era isso que eu estava fazendo na minha oração por essa moça eu ansiava por sua saúde com minha mente mas eu ansiava por ela com meu espírito também quando chegamos ao hospital ela havia sido removida da lista dos pacientes graves nós levamos a sua mãe para casa e passamos três horas com ela pudemos ver que a cura física era apenas um ponto na oração que poderíamos fazer por essa família quanto mais ouvíamos o problema mais complexo percebíamos que ele era novamente como havia acontecido com Bill nosso papel não era de conselheiro não saberíamos o que fazer ou dizer nosso papel era manter o problema constantemente sob o foco da oração e nisso achei as línguas valiosas elas eram como uma tela de proteção em torno da minha própria falibilidade impedindo-me de falar inadvertidamente nessa situação de vida ou morte enquanto nossa amiga falava mantive uma petição silenciosa e contínua em línguas por ela seu marido distante sua filha era oração era uma via para Deus entrar na situação mas ela contornava erros propensos da minha própria mente entretanto junto a todos esses benefícios do batismo havia um inconveniente o livro aqui estava eu no meio do que havia planejado de ter uma visão objetiva do presente movimento sobre as línguas e agora eu mesmo havia me tornado um partidário sem restrições inevitavelmente vi o teor do livro mudar não queria mais simplesmente descrever agora eu estimulava argumentava procurava persuadir nada havia a fazer além de deixar o manuscrito de lado até que eu recuperasse o meu bom senso ou admitisse que o havia abandonado para sempre todos diz Gene Stone tem o direito de ser um extravagante por seis meses após o batismo decidi ser por mais tempo ainda quatro anos haviam se passado desde aquela tarde incrível em Atlantic City acho que o tempo me deu uma sacudida e me proporcionou adequações meus pontos de vista sobre esse assunto recuperaram espero algo de objetividade durante esse período uma mudança crucial ocorreu em minha atitude em relação ao batismo no Espírito Santo e ao falar em línguas a cada ano fiquei menos emocional quanto a elas a cada ano me tornei mais convencido do seu valor este não foi de forma alguma um desenvolvimento simples e linear eu descrevi a primeira onda de alegria e plenitude após o batismo como que durando três meses não tenho certeza do período exato mas após esse período de tempo tive uma reação repentina e violenta centrou-se principalmente nas línguas suspeitei que eu é que gerava a coisa toda de fato muitas vezes proferi sílabas sem sentido em um esforço para iniciar o fluxo da oração em línguas porém algumas vezes o fluxo fácil e sem esforço nunca chegou eu ficaria ouvindo o som da minha própria tolice era óbvio para mim que o Espírito Santo não tomava parte desses ruídos o ridículo me invadiria e a partir daí não era demais perguntar se o Espírito Santo alguma vez fez parte das línguas os pentecostais também se tornaram um obstáculo para mim nesse momento a exuberância deles não me incomodava muito desde que eu estivesse do lado de fora observando mas agora eu estava dentro e o que as pessoas pensariam de mim se olhassem e me vissem com esses tipos esquisitos lembro-me de participar de uma reunião de pentecostais no café da manhã em que havia um fotógrafo tirando fotos para um artigo de revista passei toda uma refeição tentando me livrar do alcance de suas lentes foi uma sorte para mim ter sido avisado com antecedência sobre essas reações o aviso veio de Lídia escrevi para ela sobre meu batismo e numa viagem a Nova York nos encontramos para almoçar você se lembra John disse ela depois de ouvir a minha história qual foi a primeira coisa que Cristo fez depois de receber o Espírito Santo ele foi para o deserto não foi perguntei mais que isso assim que foi visitado pelo Espírito Santo ele foi tentado pelo diabo isso já aconteceu com você deixei o garfo de lado interessado possivelmente continue você descobrirá disse Lídia que uma vez que você encontra o Espírito também encontra o diabo é fato concreto certo de que esse ataque virá aconteceu com Cristo e o padrão ainda se mantém a única coisa que você pode fazer é estar preparado para isso a tentação Lídia disse geralmente assume a forma de dúvida talvez dúvida de que o Espírito realmente tenha vindo ou talvez se mostre como uma reafirmação da vontade própria e da autoconsciência essa tentação não é à toa disse Lídia eu acredito que o Espírito Santo deliberadamente permite que isso aconteça ele quer que você o use ele quer que você lance um olhar frio e racional sobre a sua experiência então quando você sai do outro lado o batismo é seu não apenas como um dom mas também como um prêmio de batalha eu tive que combater a dúvida o orgulho e outros atacantes da disposição recém descoberta mas logo descobri que os inimigos mais ferozes do Espírito não são esses pecados ativos mas os passivos os pecados de omissão indiferença inércia eu não estava familiarizado com o Espírito Santo por muito tempo até que entendi que ele não nos torna autômatos por sua presença ele permanecerá conosco enquanto de fato desejarmos isso trabalharmos nisso e ansiarmos por sua companhia uma das indicações mais claras do fato de que o Espírito Santo é uma pessoa e não um tipo vago de força automática é o fato de que ele pode realmente ser entristecido não entristeçam o Espírito Santo de Deus disse Paulo Efésios 4 verso 30 eu descobri que existem pelo menos duas maneiras pelas quais podemos entristecer o Espírito Santo uma é não sendo em nosso interior uma boa companhia para ele ele simplesmente se ausentará por um tempo se não gostar da companhia e do pensamento que mantemos e o segundo é por negligência a relação é como uma amizade na medida em que deve ser cultivada exercitada desfrutada para durar e crescer entristeceu o Espírito de ambas as formas e ele se afastou mas no processo aprendi que não queria ficar sem ele e comecei a procurar de maneiras a convidá-lo a retornar graças a Deus pela igreja estruturada durante este período lá estava uma instituição funcionando talvez um pouco mecanicamente mas independente dos altos e baixos dos membros individuais da congregação íamos todos os domingos à igreja e sabíamos que havia uma qualidade constante e consciente nos cultos que era importante nossa igreja em particular não estava fazendo muitos experimentos inovadores mas também não estava tendo que passar pelas oscilações cíclicas das pessoas a igreja estava lá sólida séria formal maravilhosa também descobri que era importante ser contínuo quanto a oração individual durante a semana nosso amigo David Wilkerson dizimava o seu tempo em oração 24 horas tem o dia David orava por 2 horas e meia diariamente eu tentei dividi o tempo em 5 unidades cedo pela manhã no meio da manhã almoço início da noite e fim da noite meia hora em cada um desses horários a disciplina é mais do que eu posso sustentar mas eu soube do experimento de que há grande poder na perspectiva monástica de prover o dia com períodos regulares de oração foi durante o tempo desse experimento que senti com mais consciência a presença e o poder do espírito também não me surpreendi ao lembrar da minha experiência no momento do batismo que a obediência também deveria desempenhar um papel no reconhecimento da presença constante do espírito santo aqui também vislumbrei algo maior do que ainda posso alcançar como seria viver um dia inteiro completamente obediente à vontade do espírito sua voz mansa e suave se tornaria mais clara com o passar do tempo devo trabalhar para cultivar o hábito de ouvi-lo o que esses quatro anos já me deram no entanto foi uma melhor compreensão do que realmente aconteceu na sala 405 no momento real do batismo no espírito santo houve uma impressão avassaladora fui banhado cercado lavado com amor não sei porquê mas não foi feito a respeito disso nas coisas que li sobre o assunto talvez por estarmos tão preocupados com o aspecto do poder do espírito santo estou convencido de que a natureza desse poder é o amor era muito parecido com o amor que experimentei quando encontrei Cristo no quarto do hospital exceto que era ativo dinâmico levando-me a responder enquanto o amor que encontrei no hospital era uma presença mais tranquila sem exigir nada depois que percebi isso tive a resposta para um enigma que me intrigou em todo o Novo Testamento os termos Espírito Santo Espírito de Cristo e Espírito de Deus são usados quase de forma intercambiável pessoas que conhecem a Cristo e que conheciam o Espírito Santo obviamente igualavam os dois quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram entrar na Bitínia mas o Espírito de Jesus os impediu Atos 16 verso 7 vocês não estão no domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo Romanos 8 verso 9 a razão dessa permuta das pessoas ficou clara depois que eu encontrei o Espírito Santo foi como encontrar Cristo e o denominador comum era o amor as pessoas que conheceram a Cristo tiveram a experiência de encontrar amor e quando essas mesmas pessoas encontraram o Espírito Santo sentiram que havia tido outro encontro com o amor quando eles falavam sobre o Espírito de Cristo de forma intercambiável com o Espírito Santo eles estavam fazendo instintivamente os que os teólogos mais tarde fizeram logicamente afirmaram que esses eram o único e mesmo Deus a única diferença era o aspecto houve um segundo intrincado que foi esclarecido por essa descoberta existe uma relação muito antiga no pensamento cristão entre o Espírito Santo e a santificação Paulo fala de Deus que desde o princípio os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito segundo Tessalonicenses 2 verso 13 o clássico papel catequético do Espírito Santo é Deus que a mim santifica e a todo povo de Deus o perfeccionismo Wesleyano e seus filhos espirituais os vários movimentos de santidade do final do século XIX enfatizam o que foi chamado de segunda bênção ou o batismo no Espírito Santo como uma experiência que santifica as pessoas a questão é que existe um pensamento muito antigo de que o Espírito Santo opera em nossas vidas não apenas para nos dar poder como cristãos mas também para purificar as nossas vidas nos levar a santidade terei que admitir que sempre injetei certos tipos de santos cristãos nunca fui capaz de dizer se é porque eles me deixam desconfortável reconhecendo que estou longe de ser santo ou se de fato estão cometendo um erro grave ao supor que são santos quando na verdade tudo que são é hipócritas devo admitir também no entanto que conheci alguns cristãos que não demonstram santidade muito embora eu os percebo vivendo em um plano diferente do meu essas pessoas tem uma singularidade que me parece estar no coração da verdadeira santidade eles não me fazem cientes da bondade delas tanto quanto fazem da esperança delas eles não apontam as minhas deficiências em contraste com a santidade deles elas apontam o meu potencial eu acho que Cristo deve ter tido esse tipo de santidade ele de outra maneira nunca teria atraído homens como o Rude Pedro e o Mundano Mateus o ingrediente secreto nesse tipo de santidade transformadora pensei era o amor quando entrei em contato com o amor como uma experiência avassaladora no batismo no Espírito Santo descobri que havia sido limpo edificado curado eu conhecia um tipo de completude que nunca sonhei e as palavras inteiro santo e saúde são todos derivadas da mesma palavra anglo-saxônica ham que significa completo esse é o tipo de santificação que vem do contato com o amor Cristo do Espírito Santo há outro resultado desse contato e Stanley Jones quando recebeu o batismo do Espírito Santo no campus do Axel College passou de aluno do cristianismo para professor foi então que aprendi a diferença entre um discípulo e um apóstolo ele me disse um é passivo o outro ativo um discípulo é um homem que senta aos pés de Cristo um apóstolo é um homem que por Cristo sai ao mundo um missionário se você preferir embora um missionário não precise ir mais longe do que a casa ao lado o ponto é que é essa experiência do batismo no Espírito Santo que transforma o passivo no ativo deve ser assim eu vi isso na minha própria experiência o episódio com Bill estando com ele por causa dos seus problemas mesmo me preocupando o suficiente para orar por ele em primeiro lugar era completamente fora da natureza da pessoa que eu sempre havia sido esse foi apenas um de muitos exemplos eu egocêntrico introvertido preocupado com os meus próprios problemas de repente me peguei pronto a conhecer outras pessoas realmente me importando com elas realmente querendo ajudar é assim que alguém faz isso é claro as possibilidades de ser usado são infinitas dois anos depois da experiência em Atlantic City Tibi e eu estávamos na África com os nossos três filhos em uma tarefa de um ano ensinando vivendo trabalhando em uma aldeia de pessoas das quais nunca ouvimos falar a experiência do doutor Frank Lobach com o Espírito Santo o transformou e o enviou para se tornar o maior professor de alfabetização do mundo é assim que ele explica o fenômeno ele diz quando Cristo esteve aqui na terra ele se limitou a realizar o seu ministério em um só lugar e ao mesmo tempo ele era um homem caminhando ao lado de um mar em um cantinho da terra ele curou a todos que tocou mas o seu toque era necessariamente limitado pelo tempo e pelo espaço ora faz sentido que o pai envia o seu filho para este ministério limitado não acho consistente ele fez provisão para continuar a obra através do Espírito Santo nós devemos completar a sua missão somos as suas mãos multiplicadas seus pés sua voz e coração compassivo imperfeito e parcial com certeza mas seu corpo de cura é o mesmo e é através do Espírito Santo o amor de Cristo está em toda parte ao mesmo tempo que recebemos o poder de continuar a obra dos apóstolos é um pensamento desafiador e sóbrio quando recebemos o Espírito Santo em nossas vidas recebemos a mesma força premente e vivificante que conduziu nosso mestre parece ser um fato psicológico da natureza humana que para dar devemos primeiro receber nós o amamos porque ele nos amou primeiro diz 1 João 4 verso 19 mas também é verdade que uma vez que recebemos esse amor há uma necessidade igualmente convincente de entregá-lo de fato sentimos instintivamente que essa é a única maneira de mantê-lo o batismo no Espírito Santo é o dom do amor como nunca o conhecemos as consequências naturais devem ser impulsionadas pelo poder desse amor transbordante para o mundo buscando oportunidades para compartilhar o que chegou até nós capítulo 13 casando o antigo com o novo como compartilhar isso em termos da cidade em que vivemos e da igreja em que frequentamos no meu caso e acho que é típico me pareceu que havia três possibilidades primeiro permanecer na minha igreja pregando a experiência pentecostal segundo sair da minha igreja e participar de um grupo pentecostal e terceiro permanecer na minha igreja nada comentar sobre essa experiência e me manter acompanhando os pentecostais a escolha não foi simples a minha pequena igreja piscopal instalada em um dos subúrbios conservadores de nova iorque era peculiar por poucos membros terem ouvido muito sobre o batismo no espírito santo eles ouviram muito sobre as línguas por meio de manchetes e artigos de revista eles sabiam que nos estados unidos esses eventos estranhos eram perturbadores provavelmente a maioria deles dizia para si mesmo espero que isso não venha a ocorrer aqui repetidas vezes assisti as tensões que surgiram quando um membro de uma das igrejas tradicionais recebeu o batismo e depois voltou a sua igreja lá vinha ele andando nas fontes ansioso por compartilhar essa coisa maravilhosa que lhe acontecera ele esqueceu talvez que ele mesmo havia passado por uma lenta evolução do ponto de vista do ceticismo cauteloso em relação a experiência pentecostal até chegar a plena crença com muita frequência em seu entusiasmo ele esquecia a estratégia básica e sua própria ousadia em vez de ajudá-lo a se comunicar bloqueava a sua capacidade de alcançar os demais outro resultado do batismo também pôde criar problemas o batismo no espírito santo é uma experiência religiosa enormemente revigorante preenche as pessoas de energia se essa energia não puder ser canalizada para áreas construtivas é provável que ela se gaste em um vaguear frenético vi pessoas cheias do espírito constantemente embarcando em aviões percorrendo o país em várias missões para o espírito santo esse tipo de hiperatividade não direcionada nunca deixou de me parecer heróica e triste heróica porque o indivíduo realmente doou seu tempo e recurso passagens aéreas são caras e triste porque os gastos acabaram de alguma forma egocêntricos depois há o curioso problema criado pelo fato de que um novo carismático ou pentecostal seja com efeito um cristão enquanto seu entusiasmo assusta alguns atrai outros e logo há uma divisão dentro da igreja entre aqueles que são pró-pentecostais e aqueles que não são por fim escolhi a terceira opção voltei silenciosamente a minha igreja só falei sobre minha experiência quando ela surgiu naturalmente e fiz companhia a meus amigos pentecostais em outros lugares no entanto esta também não é uma boa solução se eu acredito na importância do batismo no espírito santo como eu não teria a obrigação de falar sobre isso onde e quando pudesse esse é o problema que muitos milhares de americanos enfrentam atualmente à medida que a renovação carismática se espalha no momento as coisas são insolúveis a experiência pentecostal não se encaixa prontamente na vida das igrejas tradicionais mas não é possível mudar as coisas as sugestões que faço assumem que sim elas olham para o dia em que esse conflito aparente pode se tornar um diálogo construtivo entre liberdade e ordem juventude e maturidade cada um imensuravelmente mais rico para que esse dia chegue a coisas que todos nós podemos fazer para aqueles que como nós foram batizados com o Espírito Santo vamos olhar com cuidado mesmo agradecidos para as críticas levantadas contra nós elas podem ser de imenso valor para nos ajudar a usar esse dom irresistível de Deus com mais eficácia vamos prestar atenção especial a questão do tempo penso que temos uma tendência a ser impacientes como se o decurso do Pentecostes dependesse de nós e não de Cristo conceder o batismo pertencia ao Senhor e qualquer força ou pressa de nossa parte só pode vir da falta de perspectiva ou falta de fé ou mesmo uma falta de humildade não devemos ser tentados a exagerar lembremos que os dons do Espírito foram dados para edificar a igreja Efésios 4 verso 1 e não apenas para uso particular dos indivíduos devemos aceitar tudo o que nos é dado com esse entendimento para evitar formar pequenas panelinhas de elite e nos vermos como separados do resto da igreja as fraquezas da igreja e suas forças são nossas as nossas são dela vamos considerar o nosso uso das línguas da mesma maneira a favor da prática é interessante notar que a lista de patrocinadores inclui Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, a mãe de Jesus e Paulo no entanto esse mesmo Paulo viu claramente os perigos do uso indisciplinado das línguas ele estabeleceu instruções explícitas sobre como elas deveriam ser usadas onde e por quem e com qual finalidade instruções que todos nós que usamos as línguas faríamos bem em reler de tempos em tempos primeiro Coríntios 14 vamos nos preocupar mais com a colheita do espírito em nossas vidas esta colheita conforme detalhado em Gálatas 5 consiste em amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio que tipo de personalidade essa combinação de qualidades produziria uma pessoa centrada nos outros discretamente vigorosa humilde que escuta confidente empática cheia de alegria esta é uma descrição do carismático ou pentecostal muitas vezes sim e quando é ele ou ela é um propagador ambulante da experiência essa descrição de mim no entanto não me diz que o batismo no espírito santo abre a porta para uma nova vida não encerra e entrega essa nova vida isso depende de você e de mim vamos olhar novamente para a função da estrutura na religião para muitos de nós a descoberta da espontaneidade na adoração é uma revelação que dá vida ficamos ansiosos quando alguém sugere impor uma ordem pré-definida nas reuniões de oração cheias do espírito mas estaríamos esquecendo que esse padrão é essencial em todo crescimento verdadeiro se o cultivo exigisse apenas energia sem planejar nunca veríamos produtos finais como carvalhos ou seres humanos ou vidas espirituais completas e agora algumas sugestões para os que não tiveram essa experiência nenhum de nós deseja fazer parte de uma moda passageira assim como não queremos ficar de lado enquanto um grande mover de Deus está ocorrendo suponho com Gamaliel que uma atitude ideal seria algo assim se o propósito ou atividade deles for de origem humana fracassará se proceder de Deus vocês não serão capazes de impedi-los pois se acharão lutando contra Deus atos 5 verso 38 quem está certo aqueles que dizem que os pentecostais estão à margem da religião ou aqueles como o doutor Van Doosen da União que sentem que fazem parte da impulsão central de nossos tempos a questão é tão importante que as igrejas estão gastando cada vez mais tempo e dinheiro em relatórios detalhados das atividades carismáticas em suas áreas quanto aos efeitos perturbadores dessa atividade em uma congregação as mesmas qualidades que causam a ruptura são aquelas pelas quais a igreja mais ora o pentecostal nos importuna com a sua mensagem porém quem não sentiu que seu próprio testemunho é um pouco morno o crente cheio do espírito é exuberante demais mas quem não se perguntou um pouco melancolicamente se mais alegria na crença não é direito de nascimento do cristão ele nos desgasta com sua energia mas quem nunca pensou a respeito do que foi feito do vigor do cristão primitivo se todas essas são as qualidades que qualquer igreja deseja qual é o problema antes de tudo penso que pelo fato de que o espírito santo se tornou em muitas tradições da igreja cada vez mais fantasmagórico e sombrio estamos genuinamente despreparados para a iniciativa de sua parte fizemos uma abstração da pessoa mais poderosa do mundo e o encontro com a realidade será um choque depois ao fato de que qualquer pastor deseja e deve ser o líder de sua própria comunidade cristã e de fora vem uma experiência que os membros lhe dizem ser o ponto de virada religioso de suas vidas mas nestes dias ecumênicos a solução não está longe de se buscar está em ver a nós mesmos como membros da igreja maior bem como de nossas próprias congregações ou denominações o que em uma escala é uma experiência vinda de fora é em outra escala simplesmente a experiência compartilhada da igreja então é claro há o obstáculo das línguas anormal geralmente a primeira característica apontada pode ser útil saber que nove décimos do desgosto que as pessoas sentem é um simples desconhecimento durante nossa estada na África Tibiel tivemos a oportunidade em comum de conhecer homens e mulheres que se lembram de quando ouviram a história cristã pela primeira vez que choque para eles a ideia de Deus nascido em uma manjedoura ou sofrendo fome ou pregado em uma cruz rudes inapropriados desagradáveis todos os adjetivos que nós mesmos aplicamos as línguas eles usaram para esse estranho evangelho e certamente é verdade que as línguas depois que o estranhamento se dissipa não são desagradáveis de ouvir de fato elas geralmente são extremamente bonitas se uma experiência carismática ocorre em sua igreja por que não enquanto você se decide colocá-la em prática os pisos precisam ser limpos a calçada rachada foi reparada conheço muitos pentecostais que estão realizando exatamente essas tarefas em suas igrejas e encontrando uma saída para o poder que transborda os pentecostais clamam por novo poder na oração por que não criar alguns experimentos para descobrir dê aos carismáticos entre vocês uma tarefa específica de oração quando uma igreja em nova iorque iniciou recentemente uma tarefa os membros da congregação cheios do espírito se revezaram para orar o tempo todo isso poderia ter algo a ver com o sucesso espetacular deles e testemunhando Jesus ligou isso ao batismo mas receberão poder quando o espírito santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas atos 1 verso 8 por que não fazer com que os seus pentecostais participem da obra de testemunho da sua igreja eu não estou falando de testemunhar a experiência do pentecostes cristo não disse sereis testemunhas do batismo no espírito santo nunca é função do espírito chamar atenção para si mesmo o batismo nada mais é do que um meio para um fim e o fim é sempre cristo e os enfermos na igreja estou constantemente sendo impressionado com a estreita relação entre o batismo e o poder de cura em chicago um ministro batista cheio do espírito é conhecido pelos capelães de vários hospitais como um homem cujas orações trazem resultados talvez um poder como esse esteja disponível na sua igreja o ponto principal é sugerir que os pentecostais possam ser integrados ao trabalho real e as necessidades reais de qualquer igreja a maioria deles realiza esse trabalho quando é bem-vinda necessária e canalizada adequadamente discretamente e com tato isso não significa que essa obra dentro de uma igreja tradicional satisfaça todas as suas necessidades os pentecostais descobriram na adoração livre guiada pelo espírito algo de valor infinito e todas as pessoas cheias do espírito que eu conheço que permaneceram em suas antigas denominações também se reúnem regularmente fora delas nas noites de quarta ou sábado de manhã ou apenas uma vez por mês para esse outro tipo de serviço do qual elas extraem tanta força sugiro que essa necessidade seja de todos parte da universal natureza humana que requer ordem e liberdade muitos de nós lidamos com essa divisão em nossas necessidades mantendo a ordem em nossa vida religiosa e deixando a liberdade para jogos de futebol e comícios políticos mas aqui está uma descrição de um culto do templo em Jerusalém louvem a Deus em seu santuário louvem-o ao som de trombeta louvem-no com lira e arpa louvem-no com tamborins e danças louvem-no com instrumento de corda e com flauta louvem-no com símbolos sonoros tudo o que tem vida louve ao Senhor em praticamente todas as religiões antes da era moderna essa exuberância era parte integrante da adoração enquanto na África Tibia e eu fomos à inauguração da catedral anglicana em Bayou Uganda depois de um culto formal e imponente dentro do novo prédio algumas das pessoas saíram pegaram os tamborins tribais e mergulharam em uma dança de ação de graças e triunfo que era inconfundivelmente adoração impossível de ouvir sem o bater dos pés e bater palmas esse nosso lado exteriorizará é uma perda para a religião se ela for sempre confinada ao secular e fico continuamente surpreso com a forma como a liberdade de culto é bem-vinda entre as pessoas que considero conservadoras recentemente convidamos um de nossos vizinhos mais idosos para um serviço pentecostal no meio da semana havia bastante barulho palmas gritos cantos barulhentos e olhei um pouco apreensivo para ver como ele estava entendendo para minha surpresa ele estava batendo palmas como os melhores ele viu meu olhar e gritou por cima das cabeças por que não por que não mesmo precisamos de liberdade e precisamos de estrutura as igrejas tradicionais enfatizaram esta os pentecostais a outra existe alguma maneira de combinar os dois em Parkesburg Pensilvânia uma comunidade agrícola perto de Lancaster existe uma bela igreja presbiteriana antiga onde o equilíbrio foi atingido de uma maneira que pode muito bem se tornar um padrão em muitas igrejas todo sábado à noite a igreja realiza um serviço de oração e louvor uma banda liderada pelo filho do pastor ministra música há orações espontâneas intercessões e ações de graças da congregação presbiterianos metodistas batistas episcopais e pentecostais vem de lugares tão distantes quanto Washington DC para embalar o auditório em um culto que dura até altas horas da noite então chega o domingo o serviço das onze horas é tudo que uma bela tradição pode fazer pelo decoro você não poderia mencionar nenhum outro serviço presbiteriano exceto talvez que os bancos estejam um pouco mais apertados o canto mais animado a pregação extraordinariamente inspirada aqui está uma igreja em que a ordem e a liberdade foram bem-vindas e fortalecidas há pouco tempo conversei com o doutor John Alexander McKay presidente emérito do seminário de Princeton e um dos principais teólogos do país se é uma escolha ele me disse entre a vida grosseira dos pentecostais e a morte estética das igrejas mais antigas eu escolho a vida grosseira e se não houver essa opção e se puder haver uma síntese em um plano mais alto para que em nossas igrejas tenhamos forma e vida crescendo juntas em Deus e se o pentecostes vier a igreja hoje epílogo desde então 55 anos depois quando os editores da Chosen Books me pediram recentemente para escrever uma atualização para uma reedição de Eles falam em outras línguas minha primeira reação foi faz mais de meio século que Tibi e eu escrevemos este livro fui a nossa estante e peguei nossa cópia com certeza foi lançado pela primeira vez em 1964 e isso por si só criou um problema quando pensei no pedido como resumir cinco décadas e meia em poucas páginas talvez a melhor maneira fosse examinar as perguntas que as pessoas fazem a Tibi e a mim com mais frequência sobre nossas vidas desde os eventos deste livro de longe a pergunta mais comum é sobre a própria Tibi as pessoas querem saber se ela também já recebeu o batismo no espírito a resposta é sim consequentemente conforme relato no capítulo 11 Tibi me deu um presente tremendo naquela tarde em Atlantic City ela se afastou da sala onde amigos oravam por mim levando com ela a nossa objetividade de repórter permitindo que eu me concentrasse na cena no momento sem me preocupar com o meu papel de jornalista liberando-me para entrar na experiência subjetiva o evento explosivo do batismo se seguiu houve consequências importantes para mim para Tibi o manuscrito original do livro quase completo no momento do meu próprio batismo tinha nossa assinatura conjunta que usamos frequentemente antes e depois mas depois que eu estraguei a nossa cobertura como Tibi disse na sala 405 o batismo para mim não era mais um assunto fora do comum para pesquisa mas um encontro intensamente pessoal Tibi e eu decidimos reformular o manuscrito para incluir nossas próprias experiências como uma história pessoal funciona melhor de um único ponto de vista eu sozinho assinaria o livro revisado embora Tibi continuasse a desempenhar um papel tão ativo quanto sempre teve na redação é aqui onde podemos ter confundido o nosso plano com o de Deus quando começamos a trabalhar na nova abordagem Tibi sentiu fortemente que um de nós eu agora totalmente eufórico o outro ela mesma tinha que manter um olhar editorial bacana sobre o projeto muitas vezes enquanto nossa pesquisa continuava as pessoas perguntavam a Tibi se elas poderiam orar para que ela recebesse o batismo ela sempre dizia que não mais tarde depois que o livro estivesse pronto quando finalmente o livro saiu Tibi sentiu que era o momento certo e começou a buscar ativamente o batismo nada aconteceu meses e anos se passaram com Tibi se sentindo não apenas melancólica mas culpada ela havia dito não a Deus insistindo em sua própria estratégia e agora ele parecia estar dizendo não a ela mas é claro que não é assim que Deus lida com os nossos erros se é que foi erro antes que ela pudesse receber esse dom dele ele tinha outro presente para ela a cura de um bloqueio antigo assim como levantar as mãos para louvar a Deus havia sido um ponto de resistência para mim havia uma certa frase usada por muitos cristãos que Tibi sempre resistiu em sua autobiografia All the Way to Heaven ela descreve sua desconfiança em relação aos códigos religiosos em geral ela diz uma frase em particular me irritava a ponto de me deixar disposta a perder uma história completa ao invés de responder quando alguém me abordava você foi salva essa divisão em preto e branco da raça humana dentro e fora contradizia tudo o que eu estava aprendendo sobre Deus como eles podem falar como se salvos fossem um interruptor ligado ou desligado eu resmungava para John mas foi nesse exato momento de rejeição como é frequente que Deus estava esperando para encontrar Tibi no final de seu livro ela escreve sobre uma tarde no escritório da Guideposts alguns anos após a publicação de Eles falam em outras línguas Nossa amiga Jean Stone havia chegado a Nova York com uma sugestão de história para Tibi Nós conversamos sobre isso então Jean olhou para o relógio Eu preciso pegar um trem Vou levá-la até o elevador eu disse Ficamos no corredor conversando Você foi salva Tibi Jean perguntou o mesmo tom educadamente interessado com o que ela havia acabado de perguntar como estavam os nossos filhos E pela primeira vez na minha vida ouvi a pergunta Jean Stone é uma pessoa educada e de fala mansa Como ela calmamente fez a pergunta não ouvi uma fórmula não ouvi julgamento ou uma pauta forçada Ouvi salva como uma definição do dicionário quando a encontrei mais tarde naquele dia Guardar intacto Do jeito que Jean disse a frase que uma vez me deixou com muita raiva ao ouvir foi uma frase inclusiva e não divisora Ouvir a palavra salva me pareceu como amada Sim eu disse quando o elevador chegou Sim eu fui Jean foi embora Voltei para minha mesa meus pés andavam isto é mas a minha alma estava dançando girando no céu amada valorizada guardada o que seja agora e sempre pois juntamente com a alegria de aclamar a sua salvação veio um derramamento espontâneo de uma língua celestial lá no corredor sem impedir o batismo sem as orações de um grupo ou alguém colocando as mãos sobre sua cabeça Tibe recebeu um glorioso preenchimento do espírito e uma língua de oração fluente e bonita que ela usa com gratidão desde então portanto quando nos perguntam se Tibe recebeu o batismo com o espírito santo a resposta é um retumbante sim no tempo e lugares especiais de Deus para ela diferente do meu pois todo o batismo é diferente estivemos juntos em todas as aventuras lideradas pelo espírito nesses últimos 55 anos foram aventuras tranquilas nenhum de nós é entusiástico com grandes reuniões mas se não participamos de convenções carismáticas perguntam-nos como encontrarmos expressão para essa nova dimensão em nossas vidas desde o início gravitamos em direção a grupos íntimos de pessoas cheias do espírito nós os encontramos onde quer que vamos neste país e no exterior pequenos grupos de pessoas comprometidas que se reúnem sem alarde para buscar orientação e capacitação à medida que avançamos no trabalho da igreja frequentemente esses grupos assumem tarefas árduas e desconhecidas que atraem poucos recrutas ensinando no centro da cidade construindo uma escola na Nicarágua cuidando de um paciente com AIDS o que todos eles trazem para seus trabalhos é a alegria que é assinada ou melhor que é a assinatura do espírito nos dez anos seguintes a publicação de Eles Falam em Outras Línguas um grupo de oração se reunia semanalmente em nossa sala de estar era carismático na composição e na prática mas cada pessoa continuava em sua própria denominação éramos presbiterianos católicos romanos episcopais metodistas enfatizando a obra que fluia de volta a nossas igrejas principais nossa ênfase sempre foi a intercessão nos reunimos para cantar louvar e estudar a Bíblia mas principalmente para interceder pelas necessidades que conhecíamos era um grupo fluido porque morávamos em um subúrbio com uma rotatividade constante de pessoas isso significava que enfrentávamos uma amostra mais ampla do que o habitual dos problemas de nosso tempo encontrados em qualquer cidade típica nossos amigos e vizinhos e nossas próprias famílias enfrentaram separações no casamento alcoolismo e dependência de drogas morte de crianças doenças homofobia e questões de gênero perda de emprego colapso mental uma por uma quando essas oportunidades de intercessão ocorriam trazíamos para elas os dons do Espírito Santo algumas situações foram resolvidas alegremente outras não mas sempre soubemos que estávamos respondendo com a ferramenta mais favorável que existe a oração guiada pelo Espírito embora as pessoas desse grupo de oração estejam agora espalhadas pelos cantos mais distantes do país e do mundo ainda mantemos contato e através deles podemos responder a outra pergunta que Tibi e eu nos perguntamos com frequência que diferença real a experiência faz? dessas reuniões semanais ocorreram uma série de mudanças na vida um homem uma estrela em ascensão no The Ridgers Digest deixou seu emprego para estudar em um seminário e se tornou pastor de uma igreja congregacional em New Hampshire uma mulher voltou a advogar pois havia desistido para poder criar seus filhos dedicando-se a defender clientes indigentes outro membro do grupo voltou à escola para se tornar um terapeuta que trabalha com dependência química ainda outra uma mulher cujos sete filhos os dela e da irmã falecida ainda estavam em casa obteve um PHD e fez pesquisa biológica pioneira no hospital Beth Israel em Nova York quando as crianças cresceram ela assumiu um cargo de professora em uma faculdade de medicina em um país caribenho para todas essas pessoas a vocação permanece sendo intercessor eles simplesmente acrescentaram mãos e pernas às suas orações haveria ocorrido também uma nova direção para Tibiel de fato certa manhã cinco anos após a publicação deste livro acordei com que parecia ser uma visão era uma fotografia em preto e branco com foco nítido perfeitamente nítido mostravam seis homens e mulheres Lenny Sourth Catherine Marshall Dick Schneider Van Varner Tibiel sentados à mesa em que havia uma pilha de livros sob a imagem em preto e branco que parecia ser uma propaganda de algum tipo estavam em palavras pesquisamos no mundo para lhe trazer histórias verdadeiras de Deus trabalhando hoje desde esse início nasceu a Chosen Books Publishing Company da qual surgiram títulos como a história de Corrie Ten Boom o Refúgio Secreto e Born Again de Chuck Colson todas as pessoas na foto acabaram se juntando a Tibia Min na empresa e o incrível impacto de centenas de títulos da Chosen foi tão inesperado para mim quanto a visão inicial As pessoas fazem outras perguntas ainda somos episcopais? Sim nós somos quem sabe frequentamos uma igreja episcopal carismática? Não permanecemos em nossa igreja local St. Mark Mount Kisco Nova York até que oito anos atrás nos mudamos para Higan Massachusetts e encontramos uma igreja a St. John the Evangelist embora nosso trabalho nos mantivesse afastado de casa 60% do tempo ou talvez porque estivéssemos com frequência com os estrangeiros o fato de termos frequentado a mesma igreja no Monte Kisco por 50 anos significava cada vez mais para nós e embora não estejamos constantemente na estrada hoje St. John é o lugar onde voltamos para casa St. Mark e St. John são igrejas litúrgicas o que significa que a Eucaristia é o centro de nossa vida de adoração Tim e eu descobrimos que essa combinação de Eucaristia duas vezes por semana de uma regular leitura da Bíblia além de reuniões de pequenos grupos infundidas pelo Espírito fornece um equilíbrio necessário em nossas vidas ainda falamos em línguas? definitivamente tanto por intercessão quanto por louvores na intercessão as línguas são a provisão de Deus para aqueles momentos em que simplesmente não sabemos orar seja pelos problemas complexos que o mundo enfrenta em geral ou por situações pessoais dolorosas lembro-me do nosso dilema quando a mãe de Tibi Joy Grand Joy para nossos filhos estava aos 84 anos enferma sua mente clara como sempre mas seu corpo estava falhando ela não era capaz de se alimentar mal conseguia se sentar tinha que lutar para respirar pareceu-nos que Grand Joy estava ansiosa para partir mas nenhum de nós podia contemplar a oração para que ela morresse então nos voltamos para o recurso da oração dada por Deus no espírito nosso filho Don tinha vindo de avião da Flórida trazendo Lindsay que não tinha dois anos para que Grand Joy pudesse conhecer sua bisneta quando a enfermeira indicou que Grand Joy estava cansada Don e eu saímos da sala Tibi com Lindsay no colo permaneceu atrás orando em silêncio ela me disse mais tarde no espírito Lindsay começou a se mexer e Tibi pensando que a criança havia sentado quieta no que é possível a uma criança de dois anos de idade ela se levantou para sair em vez de ir para a porta no entanto a menina foi direto para sua bisavó em sua cadeira de rodas Grand Joy era uma estranha para Lindsay o ambiente da casa de repouso os odores antissépticos a forma curvada de Grand Joy e o rosto maravilhosamente enrugado poderiam ter sido assustadores mas Lindsay colocou uma pequena mão na bochecha de Grand Joy e começou a acariciá-la repetidas vezes à medida que os momentos passavam e as duas permaneciam em contato sem palavras parecia a Tibi que Deus estava nos mostrando Grand Joy como ela era para ele não é uma mulher idosa e doente mas uma garotinha de olhos arregalados no início não no fim da vida alguns dias depois Grand Joy descansou em paz para Tibi e eu esse intercâmbio com Lindsay foi a resposta perfeita para a oração perfeita do espírito parece-nos que esse papel do espírito em contornar nossos próprios pensamentos e emoções quando oramos nunca foi tão essencial quanto neste momento da história de nossa nação como muitos assistimos com consternação o diálogo político se tornar mais severo posições mais polarizadas lados opostos cada vez menos capazes de se entenderem Tibi e eu percebemos nossas próprias visões mais rígidas nos descobrimos desrespeitando as pessoas que discordam de nós ficando com muita raiva para orar como Jesus nos ordena por aqueles que passamos a ver como inimigos mas Jesus não dá ordens sem também dar ferramentas para alcançá-las a oração guiada pelo espírito é a sua provisão para refrear nossos próprios sentimentos de ódio todas as manhãs antes das 5 horas aqui em nosso grande complexo de apartamentos ando pelos longos corredores vazios com uma lista às vezes com fotografias de pessoas que se Deus me perguntasse seriam relegadas aos confins do espaço sideral eu deixo minha linguagem espiritual orar para que a perfeita vontade de Deus seja feita neste filho dele o elevar do meu coração e o pulo no meu passo de volta ao apartamento T32 para tomar o café me diz que minha oração é ouvida e quando uma ocasião pede louvores e ações de graça além da nossa capacidade de expressar as línguas são novamente o lugar natural para se voltar me ocorreu algo no verão de 2013 quando nos reunimos em um parque estadual no Kentucky para comemorar meu nonagésimo aniversário números redondos se aproximam de nós olhei em volta e vi minha esposa de 66 anos nossos três filhos e três parentes nossos oito netos com idades entre 20 e 35 anos nossos dois bisnetos pensei nos anos aqui na terra que me foram concedidos desde aquela visão de Jesus no meu quarto de hospital lembrei as alegrias as vidas que tocaram as minhas o trabalho que me foi permitido fazer lembrei as tristezas e as perdas também e tudo isso foi muito bom a gratidão me invadiu até que eu mal consegui contê-la as línguas eram a única maneira de expressar isso como Tim e eu sempre consideramos as línguas uma forma particular de adoração proferi as sílabas silenciosamente mais tarde porém encontrei um canto quieto à beira do lago e soltei meu agradecimento louvando-o por quem ele é e engrandecendo entre os muitos dons por uma língua de oração com a qual louvá-lo gostou da leitura? se sentiu abençoado? então lhe peço se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos pra que assim como você outras pessoas também sejam abençoadas um forte abraço se inscreva no canal e aí vai